É isso mesmo Marcelo, tem que programar E aí Fala moçada, só um minutinho que a gente tá terminando de ajeitar as coisas aqui hein, já começa, fica aí E 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 aí Fala moçada, vamos entrando aí, vamos falar sobre o nosso amado PVU, deixa eu ver aqui cara Eu acho que não vai ter, eu acho que não vai ter voz, né, deles, é texto, né, no caso, né, pessoal É, não, mas aqui é melhor, eu prefiro a forma como aparece Olá pessoal, vamos dar uma olhada aqui que eles estão falando Primeiramente, muito bom dia aí pessoal, logo segunda-feira de manhã Eles já estão falando aqui, vocês já viram o Farm 3.0, a gente está vendo aqui o preço do PVU já está subindo E é assim, lógico, né, vai ter uma especulaçãozinha agora, pode dar aquela subida e cair logo na sequência A gente sempre, a gente sempre, pode colocar então, a gente sempre fala isso na, se bem que não vai precisar Vai E é assim, pessoal, a gente já viu aqui, né, o preço já está subindo do PVU, mas lembrando aqui que tem especulação, né, quando começa esse tipo de coisa, vem logo uma especulação em cima Está muito aqui, ó, não consigo, a câmera era bom a gente olhar para ela, né, para a câmera Deixa eu ver Então, pessoal, não, estou vendo aqui, ó, cadê o Elon? Oi, Elon, vem mais próximo aqui Vocês estão ouvindo direitinho aí, como que está? Está rolando no Telegram, sim, mas a gente está lendo aqui exatamente, ó, no Telegram e nós já vamos começar a conversar com vocês Só para a gente dar uma olhada aqui, né, pessoal, olha o que está acontecendo já com o preço do PVU, né, já deu aquela subida, né, cadê aqui? Está devagar aqui É, mas enfim, o preço aqui, né, ó, deu essa, já está com a galera especulando sobre o preço O preço já bateu aqui, deixa eu ver, 4,33, deixa eu ver aqui, 4,36, maior preço que bateu já, 4,36 Porque a galera sempre já começa a especular sobre isso, né Então, olha o que eles estão falando aqui, né, vamos traduzindo aqui, para quem não entende, vamos conversando com o pessoal Olha lá, eles falam assim, ó, bem-vindo, todo mundo, a nossa mais, a nossa maior ama Aliás, vocês sabem o que é ama, pessoal? Ama é Ask Me Anything, ou seja, me pergunte qualquer coisa, me pergunte qualquer coisa Isso que é ama, para quem não sabe aí o que significa Eu sou o Cui, Cui, deve ser Cui, né, esse nome estranho aqui O seu CEO e também o host, o seu, o seu, como chamam, o cara que vai falar com vocês hoje É, eu e meu time, o meu time principal Vamos tentar responder tantas questões quantas possíveis aqui, ó Juntos, ó, Together we are mods from many communities Juntos, nós somos moderadores de várias comunidades Nós gostaríamos de dizer obrigado a todos os moderadores pelo suporte desde hoje A ama de hoje vai ter duas sessões Os futuros planos e um Q&A, né, que significa Question and Answers, né, perguntas e respostas Como eu falei, ama significa isso, né, Ask Me Anything, me pergunte qualquer coisa Espero que depois da ama de hoje você pode decidir se você quer continuar conosco ou não Então, vamos dar uma olhada, né, eles querem falar pra gente assim Olha, já tem dois milhões de plays, aí você decide o que você quer, né, porque a princípio vem coisa boa É isso que eles querem dizer É isso que eles querem dizer, a princípio vem coisa boa Ó, vamos começar com a primeira sessão Planos futuros O PVU foi construído em base em duas coisas Transparência e paixão por fazer jogos Vou fazer, vou lendo, vou lendo aqui e vou mostrando pra vocês, né Nós everything we did was right Ó, nem tudo que nós fizemos foi correto Mas nós não temos medo de anunciar Aqui, na frente de milhões de usuários Então, ou seja, quando eles cometem erros Eles vêm aqui e falam pra galera Ó, nós cometemos erros, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo Então, é isso que ele tá dizendo aqui Alguns de vocês aqui podem lembrar do incidente durante a nossa ICO Ó, alguns de vocês podem lembrar do incidente durante a nossa ICO A ICO é aquela oferta inicial, né O áudio tá um pouco estourado É, vê se tá melhor agora Vê se tá melhor, já afastei Vê se tá melhor agora aí Se eu tiver ruim, pessoal, vai me falando aí que eu tô de olho Tô de olho, que a gente tá de olho Ó, eles estão falando aqui, ó Alguns de vocês podem lembrar um incidente durante o nosso ICO O ICO é aquela oferta inicial, né Quando foi lançado o jogo, teve algum problema Eu nem sei qual que é Eu não tava participando nessa época, eu entrei depois Mas eles falaram aqui, ó Nós oferecemos um refund a todos aqueles que queriam Ou seja, todas aquelas pessoas que estavam lá e tivem problema Provavelmente pra comprar Eles devolveram o dinheiro Isso na época que ninguém conhecia eles Então, isso é bem interessante, né As for passion, we made it clear that the game part is our highest priority Então, ó, por paixão Por paixão, eles querem dizer, né, ó Por paixão, nós queremos deixar claro E o jogo é parte principal É a nossa mais alta prioridade A nossa mais alta prioridade é o jogo Nós jogamos We play games because it has beautiful arts Nós jogamos jogos porque tem artes bonitas Ou ele é engraçado pra jogar Fun, fun, assim, na verdade não só engraçado É como que eu diria Divertido Divertido pra jogar Ou competitivo Ou competitivo Por que que nós jogamos jogos, né Ele tá dizendo aqui, né Porque ele é bonito Ou ele é divertido Ou ele é bastante competitivo Ou tudo junto ao mesmo tempo, né A tecnologia da blockchain É como uma peça Uma peça Like a missing piece Como uma peça faltando Então games podem Become much more Eles tão falando que A tecnologia de blockchain, né Na verdade É o que tava faltando aí nos jogos Que, na verdade, vai poder Remunerar a gente Então ele tá falando Que a tecnologia de blockchain Veio, teoricamente Que pelo que eu entendo Que veio pra trazer Uma nova perspectiva pra jogos Onde a gente ganha dinheiro também Que era o que tava faltando Então vamos começar Com algum conteúdo, né Sobre o nosso modo PVP Olha lá Aí eles mostraram aqui Um GIF sobre o PVP É PVP esse aqui? Esse aqui não tá aparecendo Mas eles colocaram o PVP, ó Eles colocaram um GIF aqui Ó, do nosso PVP Mas não parece PVP isso aqui Isso aqui parece PVE Que é o modo Que é o modo lá do Tower Defense É o Tower Defense É, tá ficando mais bonitinho aí, né Mas aqui eles Acho que eles escreveram errado, né Mas enfim Eles colocaram aqui PVP Mas a gente tá vendo, né A gente já fez um vídeo no canal Quem não viu pode ver lá Mas também você pode baixar, né Pode baixar lá E você próprio testar Sobre como funciona o modo PVE Ou Tower Defense Então eles tão mostrando aqui, né Como vai ser, né E tudo mais Tá aparecendo legalzinho aqui, né Ah, só fazem mesmo Vamos aguardar Ó, como você pode ver Muitas coisas foram adicionadas ao jogo Muitas foram adicionadas So the game could have more depth in it Ou seja Muitas coisas foram adicionadas Então o jogo pode ter mais profundidade Ele tá falando aqui Mais coisas acontecendo, né E it's also free to play Ou seja Ele também é Não é grátis pra jogar Ele também é grátis pra jogar Mas se você quiser ganhar alguma coisa Você tem que gastar muito mais tempo Olha lá isso, pessoal Então ele tá falando aqui Que se você quiser jogar de graça Você vai poder jogar de graça Mas você vai ter que ficar muito mais tempo Pra poder ganhar alguma coisa E se é alguma coisa A gente nem sabe quanto que é Mas você vai ter que jogar muito mais É, provavelmente horas e horas Pra você poder ganhar alguma coisa Vamos lá Em novembro Ó, nós vamos ter dois novos jogos Na cadeia FAQ Que é a cadeia que eles estão falando lá Que eles estão criando A Factory Chain Que é a rede nova que eles fizeram A Factory Chain Que é a cadeia Mas é a rede, né No caso, que eles estão lançando Boomer Party Que é um, sei lá Festa da bomba O que que é isso? É o nome do jogo aqui Deve ser Boomer Party E Cuber Birds Cube Birds E aí eles estão mostrando aqui Vamos ver como que é esse Boomer Party É, como será que é isso aqui? O que que a gente tá vendo aqui Do negócio? Vem mais perto aqui Caso vocês estarem falando Pro pessoal irem ouvindo, né? Eu tô tomando um café É Isso aí tá me lembrando O jogo do Facebook Lembra? Daqueles joguinhos Que tinha no Facebook É igualzinho isso aí É igualzinho Ah, mas eu fico feliz Parece que é online Parece que é online, né? Parece um monte de gente É O que que a gente tá vendo aqui? Parece que tem uma sozindinha aqui E aqui, seu rosto É Parece um mercado Pô, os caras já estão bem arraçados Nos jogos ainda É E um bloco explodindo o mercado ali Quem que tá? Esse aqui, né? É Um chefão aqui pra matar, sei lá Não sei se ele tá de ponta cabeça ou não O que que aconteceu? Esse de baixo parece ser bem divertido Agora vamos ver o Cube Eu não entendi nada aqui, né? Só tem uma foto A princípio eu não entendi nada aqui, ó Tem vida aqui Tem uma Mas não entendi É, eles tão deixando um gostinho Pra gente conhecer E esse outro aqui Que que é Cube Bird Se vocês entenderam aí Acho que vai ser Manda mensagem pra gente aí no chat Que a gente vai trocando ideia aqui Pra todo mundo entender O que que é esse Cube Bird? Só tem uma foto também, né? Parece que é a gente atacando um Um monstro Um bird grande aqui, ó Angry Birds Angry Birds, é Cara, eles tem esse negócio De pegar jogos famosos, né? Que nem o Plant vs Zombies Né? E fazer uma versão deles Agora tão aparecendo aqui Fazendo uma versão do Angry Birds Aqui, ó Com Cube Birds É Ó o Helton Tá falando que tá aparecendo Uma versão de Bomberman Você conhece Bomberman? Ah, não conhece Fala o que que é Bomberman aí Pra quem não conhece Bomberman é um jogo Muito, muito Você nunca viu Bomberman Você já deve ter visto Mas não conhece pro nome Procurei pra você ver É aquele joguinho de plataforma Que você tinha que ir colocando Bombe e explodindo Seu adversário até ganhar Nossa Parece ser bem divertido É legal esse jogo? É Muito bom Muito conhecido Era muito É Então, você vê que o Plant vs Dead Eles procuram recal Nos outros jogos, né? Recall O que que é Recall? Você lembrar de algum outro jogo E jogar um jogo parecido Mas que te dá dinheiro, né? Que te dá dinheiro O Arthur tá falando Esse Cube Bird Tá a cara do Mobox Cara, eu não conheço o Mobox Assim, a mecânica do jogo, né? São os desenhos A mecânica do jogo Eu não sei Acho que a jogada dele Vai ser mais tipo Aqueles jogos da nave Vai ficar atirando e tal E eu posso falar pra você isso Cuphead? Quem que é Cuphead? Eu não conheço Cuphead Cuphead é um joguinho Muito difícil Vem mais próximo Cuphead é um joguinho Muito difícil De ficar desviando das coisas É muito complicado Tem que ser muito bom De reflexo Acho que é Exagerado E pelo jeito Isso é pro celular Mais próximo Isso é pro celular Não, tá saindo a voz lá É o celular Isso aí Você pode ver que o botão Tá até grande lá Esse é o próximo jogo Vamos ver E nós esperamos Que nós podemos ter Mais um jogo em dezembro Dine Together Caramba, tem outro jogo ainda Cara, eles são Oito jogos na cadeia Oito jogos É, Bomberman fez muito sucesso Interessante, hein, pessoal Se eles pegam esses jogos Ó, você vê Plant vs Undead Que seria Plant vs Zombies, né? Tá fazendo sucesso Imagina esses outros jogos Que também fez sucesso E eles colocam o que fazer Tem um vídeo Esse jogo O que você faz? Dine Together E esse aqui? Esse aqui parece o que? Esse Dine Together Eu estava cozinhando Cozinhando Não, mas é Um restaurantezinho, ó É, então é Dine Together seria Cozinhando junto Comendo Overcooked Isso aí vai ser tipo Um overcooked Pode ter certeza O que é overcooked? É um joguinho de cozinha Que você trabalha com um amigo seu Fica correndo Pegando ingredientes Voltando pra fazer Pra fazer a comida Aí tem a madilha Você cai da nave Vixe, é uma viagem Ó, todos esses jogos Vão ser liberados Na rede Dada na Factory Chain A Factory Chain O token da Factory Chain Ó, for gas fee A taxa, né? Do gás, né? Será fixa Será que... Não, será fixada Deixa eu ler em inglês primeiro Será fixada E não mais do que Dois dólares Pela transação Pelo FACA So, the gas fee Won't be a problem anymore Olha que interessante, pessoal A taxa Eles estão fazendo Outratar a rede Exatamente pra você Pagar pouca taxa de gás Porque, né? A gente fica pagando Taxa de gás BNB Que ainda é pequena, né? Perto de outros jogos Mas eles estão falando Que vai ser menor ainda Isso daí O Binemon fez a mesma coisa Quando ele criou o DRK O DRK é a mesma história É a mesma história Quem conhece o Binemon A Draken lá É a mesma ideia De você criar uma rede Que seja barato, né? A taxa de gás Seja muito baratinha Isso aqui é muito interessante Porque a gente ganha E paga menos, né? Games can also drop NFT To play in other games Olha que interessante, pessoal Os jogos Você pode ganhar NFT Vamos supor Você ganha NFT Nesse daqui E joga nesse Você ganha em um E joga em outro É isso que ele tá falando aqui, ó Jogos podem também Dropar NFT Pra jogar em outros jogos Então você pode ganhar em uma Pra jogar em outra, né, mano? Pra jogar em outro É, de repente Você vê, né? Você vê A gente pode ir ganhando Imagina a gente que tá No começo disso, galera Cara, é interessante isso, hein? Tá bem interessante É, bem interessante Pessoal, vocês estão ouvindo Pessoal do fundo aqui, ó Porque eu tô falando Pra ele chegar mais perto O Elon tá longe Vê se o Elon tá Se vocês querem ouvir E aí vocês estão me falando Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Então, ó Por você jogar PVU Você pode também ser capaz, né De jogar o Boomer O Cube Birds E o Dying Together Então, olha isso, né? Pra jogar o PVU Você ganha todos E ainda eles não falaram aqui Do modo PVP, né? Aliás, eles falaram Mas não mostraram o modo PVE aqui Né? Não falaram do modo PVP aqui, né? É Ó Other games from other teams Studios can also join FAC Aí isso já era esperado, né? Outros jogos Ó, deixa eu falar isso aqui Outros jogos De outros estúdios Ou seja, uma galera Que queira desenvolver também o jogo E colocar na FAC Na rede deles, né? Factory Chain Vai poder entrar lá também Por quê? Porque tem taxa de gás barata E tudo mais O que é interessante Porque vai fazer com que Mais jogos lancem lá E aí a gente pode ganhar mais com isso Né? Bem interessante Bem interessante essa história Espero que essa apresentação Possa responder as suas questões O que que os devs estão fazendo, né? Porque todo mundo fica lá, né? Pessoal, esses devs estão acabando com o jogo Os caras sumiram e tudo mais Então ele tá falando Eu espero que essa apresentação Responda essa pergunta pra vocês O que que os devs estão fazendo? Porra, estão fazendo mais três jogos aqui Pelo menos E uma rede, né? Uma rede que é a FAC Que é a Factor Chain aí FAC Da fábrica aí, ó Cada game é alocado Uma quantidade Uma quantidade de desenvolvedores Dedicados separadamente Para assegurar A quantidade de trabalho E a qualidade Ou seja Pra cada jogo desse, ó Ele tem uma equipe diferente Então pra cá ele tem Uma equipe de desenvolvimento Pra cá ele tem Uma equipe de desenvolvimento E aqui ele tem Outra equipe de desenvolvimento E no PVU Outra equipe de desenvolvimento Pra que ninguém fique sobrecarregado O que é interessante Pra eles poderem cumprir os prazos, né? Então, bem legal Onde que a gente tá? Onde que eu parei aqui? Essa é a apresentação inicial Agora vamos começar o Q&A Q&A é question and answers, né? Perguntas e respostas Aí vem alguém aqui, ó Jeremy Doomer Que é o moderador lá Fala, pessoal Eu sou o Doomer O moderador do Discord da França Eu espero que vocês estejam muito bem Vamos começar com o Q&A Vai, Doomer Vamos lá Eu vou começar com duas questões Da comunidade Duas questões da comunidade Quantos jogos E o tempo aproximado Que nós vamos ter que jogar Cada dia No PVP Então, né? Quanto tempo aí A gente vai gastar basicamente It's a dream to ask about A co-op mode Or versus mode With friends Ó, então ele tá falando É um sonho A gente pedir Por um modo de cooperação Ou um modo De versus Com amigos Ou seja, né? No caso Vamos supor Eu tenho eu aqui E tem o Rodrigo na conta dele Aí eu pego e falo assim Pô, o Rodrigo pode jogar comigo Junto Um jogo O mesmo jogo Ou contra mim, né? Eu quero entrar contra ele Aqui eu falo Quero arrebentar você É, normalmente ele é fraquinho Aqui, ó Aí eu, né? Coloco ele aqui Coloco ele aqui pra gente jogar Legal, né? Legal, o pessoal tá perguntando Então, vamos ver Como que eles vão responder aqui É... Beleza, ó Ó, então pra primeira pergunta Ó, atualmente, né? Nós estamos planejando E implementar um sistema de energia Para limitar Os jogos por dia, né? Então, aquela história Você vai jogar Até acabar a sua energia Entretanto We will also be limited By the durability Ah, tá Você vai ser limitado Pela durabilidade Das suas plantas Das plantas que você tiver É, cada jogo que você vencer Suas plantas perdem Uma durabilidade E uma vez que suas plantas Acabam a durabilidade Você não pode jogar No PVP mais Então Eles vão fazer um sistema de energia Mas eles também estão fazendo isso aí Cada vez que você joga Você perde a durabilidade Da planta lá Então você vê isso, pessoal Quanto mais plantas Você tiver no mercado Vamos comentando, né? Quanto mais plantas você tiver Mais você vai conseguir jogar Mais recompensa você vai ter O que você acha que vai acontecer Com as plantas daqui a pouco, né? Imagina, imagina Explode Imagina, é Aqueles modos que eu falei, né? De você chamar seu amigo Para jogar tanto junto Quanto contra Ele falou que está sendo considerado Mas But will have to come In later date Ou seja Eles consideraram Mas por enquanto Não tem nenhuma implementação Sobre isso Eles vão ter que pensar Numa fase posterior Sobre isso, tá? Nesse negócio de jogar Conderado Aí o cara agradece Aí vem cá Olha o Júlio Olha o Júlio fazendo pergunta aí, ó Ah, eu sou o moderador do Brasil Ah, vamos lá Umas questões da comunidade Aí o que a galera Mandou lá na comunidade Vamos ver o que ele falou, ó Nós sabemos que agora Com sensáples A gente pega uma NFT E são muitas plantas Tem muita planta aí Tem alguma There is there any way Plant to burn Ou seja, ele está perguntando Se tem uma maneira De queimar essas plantas Por quê? É o que eu falei em outra live A galera ganhando muita planta NFT Vai lá Coloca no mercado E a gente vai ganhar Cada vez mais agora, né Ele quer saber, né Porque isso aí faz com que O preço fica caindo das plantas Porque tem muito no mercado Aquele negócio que eu sempre falo De escassez e demanda Tem muita demanda A galera, né Tem muito produto E aí a galera Fica barato no mercado Como nós dissemos Deixa eu ver Como nós dissemos Antes, cada planta Tem o seu uso próprio It's our usage And we burn out The more you use it Ou seja, cada planta Tem o seu uso próprio E elas vão ser Queimadas Conforme o seu uso We will announce later A specific date Where all plants land from BSC We will be cloned Tá, aqui eles não estão Ah tá Eles responderam aqui Deixa eu ver É, eles só responderam isso Como nós dissemos O senhor Cada planta tem seu uso Ah, basicamente O que eles estão falando aqui The more you use it É, o que eles estão falando aqui Que a planta Mas será que você perde a planta? Se errou Você não pode usar mais no modo Não, você pode não usar Pelo que ele está falando aqui Ele está falando aqui Quanto mais plantas você tiver Aquela história Você vai poder usar Tem a questão da durabilidade Que ele falou aqui em cima Da planta Mas será que você perde a planta? Dá pra fazer a planta Pra dar pra recarregar Ah, bom Eu imagino que você dá pra recarregar Mas ele está falando Que é uma espécie de burn Aqui da planta Mas acho que você não perde a planta Eu acho que não Acho que você Acho que não perde Deixa o like Fala aí pessoal Deixa o like Fala aí moça Ô Felipe Vamos fazer a live com você ainda Felipe Fica aí Chama a gente lá no Discord Pra gente fazer a nossa live De NFT11 E outras coisas aí Com a galera Obrigado aí por estar junto Pessoal Vamos lá O Will and Alceleira Específico Nós vamos lançar Uma data específica Onde todas as plantas E as terras da BSC Vão ser clonadas No PVP Na Tecting Eles já tinham falado Isso antes Mas eles não falaram Uma data específica Eles já tinham falado Que seria lá Pro meio de outubro Pro meio de outubro Agora eles falaram Que eles vão Falar a data correta Eu entendi Que eles não iam nem dar data Eles precisam A gente vai pegar um dia E clonar Mas no meio de outubro Sem falar nada A gente vai clonar Hoje acabou Eu entendi isso Agora parece que eles vão Avisar uma data Pra você se preparar Antes de clonar Até lá Vamos farmar planta Farmar planta Olá Obrigado A lei da Venezuela É o próximo Vamos lá A lei da Venezuela Vamos ver Nossos jogadores Tem algumas questões Para você Como que as novas plantas Vão ser obtidas No modo PVP Atualmente Nós temos vários Meios Vários meios Para obter as sementes No modo farm Será o mesmo modo No modo PVP Ele está perguntando Aqui então Que atualmente Você tem várias formas De obter Ele quer saber Se no PVP Como que você vai ganhar As plantas no PVP O que ele está perguntando Qual garantia Você pode dar Na comunidade Que o jogo Será positivo Assim Vai durar Que o jogo Não vai começar E já vai quebrar Vai morrer amanhã Exatamente Haverá alguma Uma completa Transparência Com o que está acontecendo Porque aquela galera Que estava assim Perguntando O cara vai lá Muda o jogo Do nada E tudo mais E será que isso aqui Vai ser longevo Vai durar ou não É isso que ele está perguntando Ele fez um monte de perguntas No dois aqui Quais são as plantas To regain the community Lost trust towards the game Quais são as plantas Para ganhar A A A A confiança perdida Da comunidade Quais são os planos Desculpa Eu li plantas aqui Quais são os planos Para reganhar A confiança Da comunidade De novo É Como isso reflete No número De No In the numbers The PVP has had A sharp decline Due to bad The sea Ele está falando Aqui Aquela história Ele está falando Aqui basicamente Que Galera Qual é a forma De ser sustentável Aqui Basicamente Qual é a forma De ser sustentável O jogo Ele está fazendo Várias perguntas Aqui Perguntando Como vai ser A forma Suspentável Ele não respondeu Vai responder Aqui Vai responder Aqui Não Não respondeu Depois desse ponto They will have their Ecosystem tokens Short Depois desse ponto Nós teremos O nosso token Ecosystem Para resumir O farm do PVE Vai ficar na PSC Então o PVE Vai ficar na PSC E o PVP Vai ficar Na FAC Tem uma pessoa Que não sei quem Que é Que passou Está falando Por que você Já não Leia em português Porque eu penso Melhor assim Cara É mais fácil Para mim Eu leio E penso Melhor assim Então enquanto Eu estou falando Eu penso Melhor assim Estou traduzindo E estou falando Porque também Tem gente Que assiste Em espanhol Talvez Ou coisa assim Então eu vou Continuar desse jeito mesmo Vamos lá Quem mais aqui Vamos esperar A resposta Aqui da galera Vamos esperar Melhor a resposta Da galera Ele ainda Não respondeu Mas enfim Vamos continuar Vendo o que Eles estão falando Foi interessante Vamos ver Como vai ser obtidas As plantas No modo PVP Atualmente Nós temos vários Meios de ometer Sementes No modo Farm De novo A pergunta aqui Casual mode No rank Will provide players With items To craft Into NFT Então modo casual Sem rank Não entendi O que é isso aqui Nós vamos providenciar Jogadores com itens Para fazer craft No modo NFT Ou seja Um tipo de breeding Que nem no axe Você junta tipo No axe Você junta tipo No axe Alguma planta Para você obter Outras plantas É isso que ele está falando Aqui basicamente Então eles vão providenciar Itens Itens Não falou que Outras plantas Claro que itens Que aí você vai poder Juntar com as plantas Não sei o que você vai fazer Que aí você gera Outra planta É isso que ele É isso que ele está falando Para a galera É isso que ele está falando Para a galera Muito interessante Vamos ver Então vai ser diferente O modo Farm A gente vai continuar Fazendo as plantinhas E no modo PVP Nós vamos fazer Uma espécie de breeding Para quem conhece Do axe Infinity Juntar lá Para poder ganhar Isso antes do axe mudar Porque agora o axe É com um só Pelo que me falaram aqui Com um só antes de você mudar Então interessante a ideia Será que vai ter que ter terra Igual em outros jogos Pensou que é legal Se eles fazem isso Eu acho que no PVP não Assim É a suposição Pode ser que sim Mas eu acho que não Eu acho que Eu acho que Land vai ficar no Eu acho Você compra na terra E pode duplicar as plantas Para alugar Igual o Anaka Essas coisas vai fazer Você ter a sua terra E poder coisar a planta Dos outros Duplicar seria legal Ia ser um modo da galera Ganhar mais Que investe mais Ganhar mais Estou achando Estou achando Que eles vão fazer Sabe como Que nem no HeroFi Que você Como é o Genesis Você Vamos dizer Você começou o game Só você vai poder Fazer planta também Pode ser isso também Não sei Só você O primeiro Genesis Está desde o começo Pode colocar as plantas No mercado Para vender Porque se você ver No anúncio deles O jogo vai se basear Em você ganhar PVU Quando Você tem um monte De planta Então consequentemente O jogo vai se traduzir No comércio No marketplace Você não vai Vai ficar arrancando Mais PVU Tipo farmando Ele vai incentivar Você a ficar dentro do game Ele está falando Para a questão 2 Essa questão de longevidade De transparência E tudo mais Eles falam assim Nós idealmente Nós queremos ser O mais consistente possível Mas no mundo cripto As coisas se movem Incrivelmente rápido É isso que é aquela história Quando eu falei para vocês Que eles cresceram Para 2 milhões de players E aí de repente Ficou insustentável O jogo Eles tiveram que mudar Muito rápido Então ele está falando Que erros Basicamente ele quer dizer É o seguinte A gente quer ser transparente E tudo mais Mas erros ainda Pode acontecer Porque acontece muito rápido As mudanças A gente aprendeu Basicamente eles estão dizendo Mas que pode acontecer We need to make fast decisions To prevent the economy crash Ou seja Nós precisamos tomar decisões rápidas Para prevenir A quebra na economia do jogo Deixa eu ler aqui o Rafael Fala Rafael Obrigado aí mais uma vez Por estar com a gente O Rafael Nosso moderador lá do Discord Amigo Já virou amigo Daqui da galera Muito obrigado Rafael O arranque é a classificação Como é a batalha PVP Conforme as pessoas batalham Vão ganhar pontos E provavelmente Quem tem a classificação maior Deve ganhar coisas PVU, itens, etc Sim, mas a princípio Ele falou aqui Que não vai estar relacionado Com o arranque Essa parte Onde que estava lá? Já tinha? Onde? Onde está? Aqui, né? Não vai estar relacionado Com o arranque Para obter novas plantas É isso que ele está dizendo Já pensou Alguém que já tem Várias plantas Vai lá E fica com o arranque Mó alto E só ele pode fazer planta Acho que vai começar Equilibrado no começo Depois isso vai mudar Ó, isso eu falo O tempo todo, né? Ó, também nós aprendemos Com o processo Eu falo isso o tempo todo Cara, eles estão aprendendo Com o processo Estão aprendendo Inclusive estão fazendo Uma outra rede Com outro token Com tudo Então eles aprenderam Todo esse conhecimento Vai ser usado Para balancear O ecossistema Nos jogos futuros Cara, então Ecossistema Jogos futuros E aí a galera está falando PVU está subindo, né? Ah, mais ou menos Aqui, vamos lá Pode falar Pelo que eu entendi aqui Do caso Se quiser grifar Para a galera ver Pelo que Helena aqui, né? Vai ter o modo casual E o modo ranqueado, né? Vai ter o modo casual E o modo ranqueado Eu acho, né? O modo ranqueado Vai te dar recompensas Para você vender O token E o modo casual não Só que ele vai te dar itens Ele vai dar itens Para craftar novas NFTs Quando você jogar O modo casual Você vai ganhar itens Que fazem você Craftar novas NFTs Acho que é isso, né? Se eu lembro de novo Pode ser isso É, você vai ganhar itens Mas você vai ganhar Moedas também, né? Não, não sei Provavelmente É, entendi Só o modo casual Que vai te dar itens Para craftar NFT Provavelmente Então eu acho Que o modo ranqueado Vai te dar token E o modo casual Vai te dar item Para fazer novas NFTs É, porque se ele vai migrar Na BSC Você vai continuar o PVU Porque ele não pode migrar E é o PVE, né? Provavelmente o PVU Vai ser essa economia Aqui de cima Do farm e tudo E na FAQ Vai a outra moeda Eu acho que lá Vai dar para fazer Mais coisas que neles Estão tentando aprender Com esse jogo Que é verdade Os caras só resolver O problema nesse PVU Eles aprenderam Para os outros jogos Que estão vindo aí Então eu acho que a economia Dele vai se manter Por um bom tempo Cara, aí vem a pergunta Aqui da Espanha Da Espanha Cara, achei muito interessante Porque isso aqui Toda hora a galera Pergunta para a gente Também Eles perguntam assim Cara, eu ganhei a planta NFT Eu não posso vender Em outro lugar Sem ser um marketplace Lá do próprio PVU, né? E é isso que ele está falando E sobre vender as plantas No mercado secundário Como o Axe No OpenSea It is for the commission It can also be integrated Into the secondary market Então ele está falando Se for por causa da comissão Ele pode ser integrado No mercado secundário No preço de base We think to be positive For the economy To be able to exchange plants Então ele está falando assim Eles acham que é positivo Para a gente poder vender plantas Em outro mercado Que não seja só No marketplace deles É isso que ele está falando aqui Então ele está perguntando Se vai ter essa possibilidade Porque até então Não está podendo se vender No mercado secundário O que mais aqui? A segunda pergunta Vocês vão implementar Any way to burn plants Ah, aqui de novo Já fizeram, né? Se tem alguma maneira De queimar as plantas Ou objetos Que não são usados Que a gente ganha Mas não são usados Como potes Ou sunflowers É porque aquela história, né? Eu estou ganhando mama agora Só que eu tenho uma Mother tree Então não serve para nada Minha mama, digamos assim Podia dar para vender É, se desse para fazer alguma coisa O cara está perguntando aqui O que daria para fazer, né? Vamos ver Por enquanto ele não respondeu ainda A gente já vai responder Para a galera Enquanto isso A gente vai comentando aqui E vendo umas perguntas Da galera aqui Enquanto isso Galera Quase mais de 500 pessoas na live Muito obrigado por quem está aí Com a gente Participando E poder deixar um likezinho Para ajudar Se inscrever no canal Seja muito bem-vindo Direto a gente traz conteúdo De jogo NFT muito legal E eu já ouvi muito Que eu tenho a voz de Yoda Só que eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo aceitar Ai, ai, ai Da Yoda Para mim não faz Porque ele está todo mundo Falando ali Caralho A Modina começou com isso agora E está todo mundo Estão acordando Ai, ai, ai Yoda Vamos apresentar ele do Yoda Que é a Yoda Mas ela não é o Yoda Do Star Wars Ah, você quer do Star Wars É o Yoda É o streamer Ah, eu achei o Star Wars É o maior streamer É o Star Wars Inclusive, pessoal A gente tem o nosso Discord E a gente fala lá E a gente tem sido Bastante ativo Lá no nosso Discord Falado com a galera Nosso Discord já está com Quantos membros estavam lá? Deixa eu ver 171 Vamos ver quantos membros A gente está aqui 974 membros Nosso Discord A gente tem colocado Bastante coisa Ontem a gente estava discutindo Sobre o Doge E tudo mais O link está na descrição Desse vídeo Entra no nosso Discord A gente está tentando Ajudar um ou outro O máximo possível A gente soltou sobre o Doge Quem conseguiu entrar Na pré-venda Se deu bem até agora Mas é lógico que eu lembro Sempre que não é recomendação De investimento Mas a ideia é a gente Sempre ajudar um ou outro E falar o que a gente está fazendo Então entra no nosso Discord Conversa com a gente lá O Rafael aqui também Está sempre ajudando a gente Trocando ideia Trocando ideia E a gente vai se ajudando E falando Outro a gente falou Sobre o Anaka Farm Sobre várias coisas aqui Lá no nosso Discord A gente está um sempre Ajudando o outro O máximo que possível Vamos ver a resposta Que Ó Atualmente Não há plano para isso Ou seja Para vender plantas Fora do Marketplace deles Não há plantas para isso Mas nós vamos levar Isso em consideração É isso que eles falaram Então Por enquanto Para quem pergunta lá Para a gente Não dá para se vender Não dá para se vender Planta fora Mas eles vão levar Isso em consideração E a forma de implementar Aquele negócio de queima De potes ou de plantas Ele fala assim Sim e sim Atualização 3.0 Vai incluir esse mecanismo Ou seja De queimar plantas aí Que nem está falando Vasos que a gente ganha Sunflowers A mama Interessante Interessante Eles vão trocar As coisas que vem Ó Agora vem o tom Da Tailândia Aqui ó Relacionado ao PVP Ele tem algumas questões Para a gente Para clarear né Para a gente Para ficar mais claro Para a galera Então ó Haverá novas plantas E terras Ó o que o Rodrigo Perguntou aqui ó Para vender no PVP Plantas Terra lá no PVP Terra lá no Farm 3.0 E o orçamento Estimado para iniciar Para novo place Ou seja Quanto você vai poder Gastar e investir Para jogar o PVP Lá no caso No outro modo Para quem não ganhar Aqui as plantas E for para o outro lado E a segunda pergunta Qual é o poder De replicar né O poder de replicar Plantas né Velhas Comparados com as novas Plantas no modo PVP Então ele está falando Aqui basicamente Como assim Qual é o poder né De replicar plantas Novas Velhas né De old Ou replicar das plantas Comparando com novas Vendendo um bando De plantas PVP Eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Ele está perguntando A diferença de poder Entre uma planta replicada E uma comprada do PVP Entendeu Se você é do que você Comprar lá Vai ser mais forte Do que a replicada Eu acho Ah tá Pode ser Pode ser Mas aí também né A gente não sabe né Basicamente isso Vamos ver a resposta dele Ah não teve resposta ainda Não não Eles fazem um forwarding Aqui Para o cara O moderador Faz a pergunta Aí eles fazem O forwarding Encaminha para ele Aí que ele vai responder João Amorim A gente não sabe Eles não falaram Você está perguntando Isso faz tempo Eu vi Rapidinho A gente não sabe Eles falam que as plantas Vão ter uso limitado Separados em cada modo Mas eles vão falar exatamente Em que modo vai ser limitado Como é que vai funcionar Só que vai ter limitação Olha o que eles estão falando aqui NFT para jogos São muito mais complicadas E requer muito mais recursos Opa Onde eu clico aqui Muito mais Não Cliquei errado Não cara É Que vai requerer muito mais recursos Para implementá-las Na outra plataforma Mas nós estamos abertos Para opções E podemos considerar isso No futuro Então novamente né Essa questão aqui ó De ter Plantas diferentes lá né A princípio né Novas plantas E terra Lá na outra Na outra cadeia E eles vão implementar Lá na questão de NFT Ainda eles falaram Que é mais complicado De implementar essa situação lá Mas que eles estão abertos A isso no futuro E cadê a outra resposta né Eu acho que está aí As respostas de cima Estão aqui ó Ó Não mas aqui é outra Outra pergunta é Acho que eles não responderam Não responderam Aqui é a resposta lá de cima Lá Essas daqui ó É Vamos lá Mas eles não responderam A dois aqui Não eu sei Mas essa aqui ó É Cadê a pergunta dois aqui Acho que ele está respondendo Ah tá Tá aqui É eu estou vendo aqui a questão Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Relacionado ao PVP Delas Haverá uma maneira De você Dar match né Ou seja Os players que estão mais altos Jogam com os mais altos E os mais baixos Jogam com os mais baixos Para identificar quem é profissional E amadores né É isso que eu estou falando Para separar essas pessoas por ranks Aí ele fala assim Nossa meta é providenciar Uma cena Um cenário né Que seja igual aí No caso né No caso No PVU no futuro Então eles querem no futuro né Que eles sejam bem extensivos Nessa parte Ou seja E o algoritmo deles Consiga mapear Quem é profissional Quem são pro players Quem investe bastante no jogo Em relação a quem está entrando No jogo agora São os amadores aqui no caso Então eles estão falando Que eles querem fazer Faz bastante sentido né Ô caramba O negócio muda aqui O cara de profissional Sou eu Marcelo é o amador É sei Eu fico abaixando aqui Eu vou clicar Para fazer o negócio Cadê o negócio Que já me perdi de novo É aqui Então vai Quais são as expectativas Na Factory Chain Você pode explicar Vai ter uma Um website de blockchain Ou um block site RPC That can be integrated MetaMet Ou seja Que pode Que tipo Uma pancake aqui né No caso Que pode ser integrado Na MetaMask Ou outras carteiras Cripto A Factory Chain É o nosso bloco Próprio né Uma cadeia de bloco Que vai ser That was built Exclusively for NFT game Então vai ser exclusivo Para jogos NFT Cara A mesma coisa Que o Draken Está tentando fazer Lá no Binemon You can see Que itens of Steam Ó Você pode pensar Como uma Steam Da Valve Que usuários Tem uma tecnologia Blockchain Olha que interessante Cara Eles estão pensando Numa Fica fazendo barulho Aqui Eles estão fazendo Uma Tipo uma Steam Uma Steam Ó Obrigado aí Pela inscrição Então galera Estou ouvindo um barulho Que eu não estou entendendo Achei que era meu celular Então aqui ó Eles estão fazendo Uma rede específica Olha que interessante Isso hein E eles estão pensando Numa Steam Cara Os caras estão pensando Grande hein Imagina É tipo aquele site Play to earn Que a gente já mostrou Só que vai ser Uma rede né Ele vai virar Tipo que nem O que querendo ou não A Valve com Steam Cara Coisa pra caralho Aí amanhã Eles fazem uma promoção De todos os jogos dele Tipo exclusivo Dentro da plataforma Esses caras Vão ganhar muito dinheiro Muito dinheiro Ó E sim Nós estamos Você vai poder usar Metamask lá Então Nessa nova rede A gente provavelmente Vai adicionar né A gente tem que adicionar A rede aqui da Factory Chain Mas a gente vai poder adicionar E usar a Metamask Maravilha Maravilha Fala pessoal né Tudo bem todo mundo Eu sou o Francisco Gonzalez Drew Lock Drew Lock E eu sou o moderador Da Colômbia Eu espero que todo mundo Está bem Que esteja bem E tal Ó Is the weekly 10% em crise L.E.P.V. O Caped Aquele negócio Aquele negócio de aumentar O L.E. Aquela conversão lá De 500 para 550 E tudo mais Mas e aí Tudo bem Eles repetem a pergunta Para responder Eu acho Qual What will the rental Of plants Be like Rental Rental Seria tipo aluguel Alguma coisa assim Rentabilidade Ou Vamos ver a resposta aqui Deixa eu ver esse rental aqui Se está a ver com Rentabilidade Ou aluguel Rent é É É alugar né Mas rental Vamos ver aqui Que eu me Eu vou Vai que é um Falso cognato aqui Vamos ver aqui Olha lá Aluguel Está vendo Alguma coisa Vai ter aluguel de plantas Aluguel de plantas Como vai ser o aluguel de plantas Será que a gente vai poder Alugar plantas aqui E tudo mais É lá o wallpaper Eles estavam falando Que podia alugar É Vamos ver aqui O que que O que que eles estão falando Aqui Vamos ver qual que é a resposta Interessante hein Vamos ver o preço do PVO Como que está aqui É ó Teve Teve essa especulação E agora voltou o preço né Mas é normal 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 A galera Enquanto a galera Entra a sardinhada Entra a empolgação O pessoal realiza Mas daqui a pouco Ele faz um fundinho aí Espero né Espero Vamos ver o que que vai acontecer Mas pelos planos dele Eles querem ser muito grandes Os planos O PVO Longo prazo Vai subir muito Então Exatamente Só que ele tem que responder Aquela pergunta do rapaz Se a barreira de entrada Realmente vai ser mais barato Então Eles não responderam isso né Eles pularam essa parte Eles pularam Eles pularam Pelo menos eu não vi lá Se a barreira de entrada Vai ser menor Se alguém achar aí Se eles responderam Eu não vi aqui Onde eles responderam Quanto que vai custar Quanto que vai mais ou menos custar Que foi a pergunta que fizeram lá E eu não vi eles responderem isso Quanto vai custar Pra entrar no modo PVP Acho que eles não tem muita noção Eles também não responderam lá Por que ele fica mudando o jogo Tão rapidamente Mas aí ele respondeu aí embaixo Falei A economia né gente Não pode deixar o jogo quebrar Assim amanhã Mas cara Mas cara Até agora Bastante coisa interessante Bastante coisa interessante Pessoal Dá like aí na live Por favor Ajuda a gente Mentindo o dedo não Não vai cair seu dedo Se você deixar o like 700 pessoas Vamos chegar a uns 700 likes também Estouramos o recorde hoje Ainda não Já bateu 700 e pouco Já bateu Já Já bateu Já bateu Acho que o máximo foi 737 pessoas Mas PVU é sempre A galera gosta né De PVU né galera Até sempre a galera gosta Ó pessoal É assim ó A gente vai responder O máximo de perguntas possíveis Que a gente vê aqui E tudo mais Você vê que a gente tá Tentando aqui fazer Mas caso você queira Mandar uma pergunta específica E ajudar o nosso canal Caso você queira Ter certeza que a gente responde A gente tem o nosso super chat aí E aí você ajuda a gente também A gente tá aqui no nosso canal Fazendo o máximo possível Pra vocês Então caso vocês queiram Fazer uma pergunta Específica E a gente não ache Manda um super chat aí Que ajuda Ajudar A gente aqui no canal Beleza pessoal Uma coisa que eu tô reparando É que o grupo do Telegram Eles tinham 118 mil pessoas No começo da live Olha quantos tem agora 118? 118 mil 118? Tinha Caraca Então se for pra 187 mil É bastante coisa né Muita gente Parece bastante né Ô Moraes Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Adoro a live Parece conversa de bar Isso aí Por isso que a gente traz aqui A gente fica trocando ideia né Porque as vezes a gente Três cabeças pensam melhor que uma né E assim é legal Porque cada um aqui Entende mais de uma coisa Eu analiso bastante Eu e o Elom A gente analisa bastante Você vai de contrato Investimento E o Rodrigo conhece Bastante dos jogos né Você vê que Fala de Bomber Eu não conheço Outro lá Eu não conheço esses jogos O Rodrigo já conhece Então essa que é legal Ele respondeu em cruise ali É vamos ver lá O que que ele respondeu Olha lá Assim que a atualização 3.0 sair O mecanismo de aumento de 10% vai ser trocado Não falou quanto Não falou pra quanto Interessante hein O pessoal vai começar a guardar LE agora hein E se mudar a taxa de conversão Não falou pra quanto Não falou pra quanto né Não falou pra quanto Vamos ver o que que vai acontecer aqui Vamos ver o que que vai acontecer Mas é o que a gente tá Tá vendo aqui né Então eu meio que lembro Bom interessante hein pessoal Interessante Mas eles não falaram aqui pra gente Não falaram aí como vai funcionar A gente tá aqui analisando Esse tipo de situação Mas cara Ó pra quem tá pegando a live agora né Quem tá entrando a live agora Quem tá perguntando Muito interessante né Enquanto eles não responderam pergunta Tem outra pergunta aqui Ah tá Vamos ver aqui ó Primeiro vamos responder O aluguel Ó Rental was in our plan from the beginning O aluguel de plantas Tá no nosso plano Desde o começo Desde o começo Tanto que falaram aí Que tá no white paper né Entretanto Just like many removed features Olha isso hein Como muitas ferramentas Que foram removidas Que foram removidas O aluguel Iria requerer Vai requerer Muitos recursos É Instead of rental We prefer lowering Tri-barrel For a new place Entendi Então em vez de alugar Eles vão Eles preferiram Nós preferimos Abaixar a barreira de entrada Para novos players Ou seja É que seja mais barato Para entrar Do que alugar Por exemplo né No Axie Por exemplo O Axie lá custava 200 dólares Estou chutando aqui tá pessoal 200 dólares pra entrar É muito caro pra galera Então o pessoal pegava E alugava Alugava os Axies né Pra poder jogar Tipo escolinha e tal Esse tipo de coisa Então aqui ele tá falando Que a princípio A parte de aluguel Eles preferiram deixar de lado E deixar mais barato A barreira pra entrar Então em vez de custar 200 dólares Pra você poder entrar no jogo Você entraria com 50 dólares Tá Tô chutando aqui Basicamente é isso Que eles estão falando Que eles não estão mais Interessados nessa parte A princípio né Eles não estão mais Nessa parte de aluguel Pensando nessa parte de aluguel Mas em si Pensando na parte De diminuir a barreira De entrar novos players Estão falando Tá sem som Tá sem som ou não né Já apagar Só avisa a gente aqui Que a gente tá de olho Lembra aquela página Que a gente falava Que a gente abria lá Bem no 1.0 Que as pessoas tinham 50 Várias plantas Assim Provavelmente as pessoas Compraram várias plantas Porque pensando nesse aluguel Então querendo ou não Se eles pegam uma barreira Hoje que você é obrigado A ter duas, três plantas Pra se alugar Quase ninguém vai jogar Agora eu entendi Esse ponto deles Eles fizeram de novo A pergunta do cara Da Tailândia aqui né Sim Será que não foi respondida né Será que não foi respondida Então eles fizeram aqui ó É Virar novas plantas E terras né Que até o Rodrigo falou aqui Se vai ter terra lá E o orçamento inicial É isso que eu tinha falado Aqui pra galera Que ele não tinha respondido né O orçamento inicial Para novos players Quanto você vai gastar Pra entrar E aquela questão Agora eu também entendi melhor Isso que é a questão Do poder das plantas né Em comparação Com o modo PVP Aquela história E aí eles não responderam ainda Não responderam ainda Pessoal Então pra quem tá Entrando na live agora né Primeiro já aproveitando Deixar o like pra gente Se inscrever no canal Ativar a sinha Ativar a notificação Entra no nosso Discord lá Porque a gente tá sempre Debatendo isso aí com a galera Eles tão falando aqui Que vão ter mais 3 jogos Na nova rede Pelo menos 3 jogos Na nova rede Cara muito legal isso 3 jogos E eles tão falando Que a gente vai ganhar Uma planta em um lugar Quer dizer Um NFT em um lugar Não necessariamente uma planta E vai poder usar No outro jogo deles Olha que legal Com mais 3 jogos Imagina cara A gente ganhando Em outros 3 jogos E além de tudo Ainda eles falaram Ainda né Que Essa questão aí Dos jogos Eles tão pensando Como se fosse uma Steam Quem que joga aqui Jogo da Steam aí Levanta a mão Quem que joga Jogo da Steam Manda aí No nosso chat A Steam é um compilado De jogo Agora eles querem fazer Eles vão pegar Um monte de jogo Não só deles Mas jogo de todo mundo E vão compilar Num lugar só Na rede deles Eles tão pensando Eles tão pensando Bem alto Eles pensam de uma maneira Sinérgica Por que? Pensa Se você já tá No PVU Qual que é a probabilidade De você já jogar Um Coupe Bomb Coupe Bomber Coupe Bird Ou jogar O outro Bomb Cara é muito alta Por que? Você vai estar Um passo De dar um clique E você poder usar Os itens que você tem Não os itens Mas o seu NFT No outro jogo É claro que você vai Continuar na plataforma Deles Eles querem que você Fique mais tempo Possible lá dentro Olha lá Trocaram a Seed Nossa é estranho Olha lá Responderam mais Vamos lá Aqueles responderam Aqui ó Will there be New Plants And Land Selling Ó Seed vai ser Sem PVU Terra Sem PVU Mil Desculpa Mil PVU Então vai ter mais Terra lá Vai Eficiente Farming Bundles Então aquele negócio Bundles é aquele conjunto Que eles colocam Seed junto com Terra 2999 Vai vir uma Land E mais 21 Seeds Landlord Bundles Que seria dos caras Os caras que tem dinheiro Os barão Barão Landlord Barão 10 mil PVU Se você for um barão Você compra 3 Land E mais 88 Seeds Pela bagatela De 10 mil 10 mil PVU Quanto que vale? E tá dando 36 mil dólares 36 mil dólares Pra galera Vamos ver Tá 36 mil dólares 35 mil vai 35 mil dólares Se você tiver aí Vezes 5.30 Mais ou menos Pra pagar a tela De 185.500 reais 100 mil na Land Você compra 3 LANDs E mais Cadê? Eles apagaram? 38 E eles apagaram aqui? Apagaram Cadê? Eles apagaram a mensagem aqui? Você devia ter tirado Print Safadeza Cadê? Mas tem outro Tá gravado aqui galera Tá gravado Tá gravado Se eles apagaram A gente pega de volta Cadê? Não apagaram O que que aconteceu? Sumiu Sumiu? Não, tava ali embaixo Era a última Olha lá Eles apagaram Volta aí No nosso canal Que tá gravado Tá gravado Se os caras fizer O negócio aí Tá gravado Eu vi lá 10 mil Dá 3 LANDs E 88 Seeds É Agora é Pagar Vai caber 88 Seeds Olha 60 Vai caber Os 88 Olha Aqui ó Primeira resposta Vai haver novas plantas Lá no modo PVP? Sim Haverá novas plantas Lá no modo PVP Agora Com relação a E ele não falou de LAND Lá no PVP Não falou Só falou de planta O cara perguntou Aqui ó Vai ter LAND lá? Não falou Ó Com relação ao orçamento Para novos players Nós na verdade A great time to join Ele fala que é uma Uma grande Cadê caramba Aqui ó É É uma grande É uma grande oportunidade É uma grande hora Pra você entrar na comunidade Agora Antes que o preço Dispare novamente Cara Eles tão fazendo Recomendação de investimento Eu não tô Eles tão fazendo Eles tão fazendo Eles falaram lá em cima Não tem barreira de entrada O jogo Ele falou que é de graça O único tempo É que nem a gente sempre falou A única coisa que você vai perder É tempo Só isso Que nem a gente falou Nas outras lives Gente Quem não tiver planta Querendo ou não Vai ficar farmando hoje Não tem dinheiro Vai entrar com pouco Vai farmar desde o começo Pra ganhar uma semente A única coisa que você vai gastar É seu tempo Só isso Quem não pode ter Quem não tem tempo Compra a planta direto Entendeu É assim que funciona o jogo Pessoal E a segunda pergunta É assim Qual vai ser o poder Das plantas replicadas Lá no modo PVP E aí ele fala assim As novas e as velhas plantas Deverão ser Deverão ter poder similar Ou seja Vão ser mais ou menos Iguais Equilibradas No longo termo Durando No longo prazo Nós queremos Que cada planta Tenha seus próprios Suas próprias características Únicas And fill in different niches E sirvam Em diferentes nichos Ao invés de ser Muito fortes Pra Por exemplo Pro farm Vamos falar assim Muito boas pro farm Ou muito boas Pra algum Outro modo lá Então eles estão falando Que eles querem aqui Que as plantas Sejam Um equilíbrio Nas características Agora vem uma pergunta Da Coreia do Sul Você vê Caraca Coreia do Sul Volta lá Não deixa eu voltar aqui Na Coreia do Sul Interessante A nossa comunidade Tem duas questões Vocês tem planos Pra listar na Binance Ou na Coinbase Até você estava falando Sobre isso ontem Da Binance Se você tem planos Se vocês tem planos When can you know the time Quando vai ser a hora Que vocês vão listar Lá na Binance Ou na Coinbase Raising Daily Exchange Aumentando a taxa De conversão Da OLE Aquela história De ter aumentado De 500 pra 1 Cannot stop Cannot stop The falling price Of PVU Não pôde parar O preço Do PVU Ele está falando Que o aumento Da taxa de LE Para Para conversão Não fez com que O preço Deixasse de cair É isso que ele está falando Aí ele fala A maior razão Ele fala Que a maior razão É porque não tem O uso Do token PVU Ó Os coreanos Colocaram ele lá Colocaram na parede Os coreanos A gente quer saber Sobre os planos Que vocês tem Pra isso Olha só Colocaram na parede Mesmo Pra galera Vamos ver Os coreanos Aqui bateram Vamos ver Olha a resposta Ó Os usos dos tokens Não é um parâmetro Para determinar A força Você prefere ter 100 usos E Ele não fez Não tem 100 usos E 100 mil usuários Ele colocou E 100 mil usuários Ou Usar Usar um E ter um milhão De usuários Cara É aquela história Que eu falei pra vocês Eles estão mais focados Em crescimento De base de players Você viu que até Que eles estão diminuindo A barreira A barreira Para poder entrar Novos players Eles querem dizer Que vai sempre ser barato Pra galera poder entrar Então Você viu que é interessante O foco deles É aumento de novos players Por isso que eles tem feito Esse tipo de situação aqui É isso que ele está querendo dizer Mas acho que eles Respondiram de uma maneira Acho que eles fizeram De uma maneira aqui Colocaram ele na parede Ele já É a visão deles Aqui né Do mercado É a visão deles Do mercado aqui Eles preferem Eles preferem Trazer mais players Mas quantos holders Tinha lá Só pra gente Era interessante até Quantos holders Nós temos Cara aumentou Pra 700 mil holders Esse negócio 700 mil holders Significa que tem 700 mil pessoas E tem PVU na carteira Quer dizer Tem muito player Que não tem nenhum PVU Você tem PVU na carteira Agora? Você tem Você tem PVU na carteira Bom a gente tem Hoje em dia nós tivemos Mas até pouco tempo atrás Ninguém tinha Ninguém tinha PVU na carteira A gente tem PVU na carteira Mas tem muito player Que não tem PVU Compra só a hora que precisa Ou vende Então 700 mil pessoas Que tem PVU Cara a última live Que a gente fez Começou com 600 mil 600 mil PVU Agora já tem 700 mil PVUs na carteira Então assim É bem interessante Eles voltaram Com a resposta aqui Alguém A Rose aqui Colou de volta Porque tinha apagado Aquela história De uma semente Vai custar Então vai ter mais venda De semente Lend Sem PVU Tá certo Sem PVU A CID Era o mesmo preço de antes A Lend Vai voltar a vender É porque acho que a Lend Disparou de preço A Lend Vai começar a voltar a vender E tudo mais E Efficient Farming Bundles Vamos lá Mas acho que é só no PVP Isso aí Eu acho Eu também acho Só porque Tem pessoas que pagam É no PVP Eu também acho Acredito que seja só no PVP Mesmo porque Eles não responderam Se vai ter Lend Lá no Não Que é PVE Desculpa Eu acho que só no PVP É porque PVU Aceita no PVP É Eu acho que no PVP Vai ser outra moeda É Eu acho que isso aqui É só no modo Farms A Lend Vai ter que vender agora Vai ter que vender agora Porque vai voltar Pra mil Mil PVU A Lend A galera Vai trocar Vamos ver se a Lend Vai cair Vamos ver se a Lend Vai cair de preço É o like Aí galera Tamo quase batendo Mil visualizações E ao vivo Muito obrigado Muito obrigado De coração mesmo Galera A gente faz isso aí Pra vocês De coração Muito obrigado Pra galera Deixa o like Pra ajudar a gente Quanto mais like Mais o YouTube Divulga live Mais gente aparece aí Pra poder assistir a gente Aqui Ajuda na cerveja Vamos ver aqui A Lend Já baixou E quem tiver Uma dúvida Bem forte Que a gente não tá conseguindo ler Porque tem muita gente Cara Um super chat De qualquer valor A gente dá uma prioridade legal Pra sua pergunta E tenta te responder O mais rápido possível Aí você ajuda a gente também Ó Além de atualmente Custa 2.980 A mais barato A mais barato E aquela piorzinha Que dá pra Dá pra botar 20 plantas normais E 3 Mother Tree Mas cara Isso aqui vai cair de preço Não tem dúvida Vai pra mil Mil PVU Vai cair Vai cair de preço E essa vai cair de preço Essa eu já tô avisando Vai cair de preço Lógico Você vai comprar aqui Ou vai esperar mil PVU É lógico que Corre o risco Corre o risco De o PVU subir E aí a pessoa Ganha o mesmo preço A gente não sabe O que vai acontecer Vamos lá Aqui então pessoal Token Usages Not a parâmetro Ah eles Você vai falar né Ó Nossa meta é Eu falei antes Eles responderem isso hein Nossa meta é Conseguir mais usuários From an even broader scene Então eles querem conseguir Mais usuários Do parâmetro deles Principal aqui né Da cena principal Not just an FT game But traditional gamers too Ou seja Olha que interessante Eles não querem só Pessoal que tá entrando Nesse modo aqui Só pra ganhar dinheiro Eles querem a galera Que é gamer Cara o mercado bilhão O mercado de gamer 60 bilhões de dólares 60 bilhões de dólares 60 bilhões de dólares O console Mercado de gamer Eles tão querendo Atrair mercado de gamer Para o mercado NFT também Então é isso que eles Estão interessados Cara eles tão muito focados Em atrair novos gamers É isso que eles querem aqui Que eles tão falando pra galera Eles tão querendo Atrair a galera pra cá Opa isso é chinês né Ó Of course we do Deixa eu ver aqui Opa Nossa o chinês perguntou Pera aí Ó Claro que We do And all the information Will be NDA Until the Until then We will just enjoy our game O que que é o NDA aqui Alguém sabe o que é NDA É uma demonstração De alguma coisa O que que é NDA aqui Eu não sei o que que é pessoal Ó Ó Claro que We do And all the information Nós fazemos E toda essa informação Eu acho que vai ser analisada Pelo contexto aqui Mas enquanto isso Você tem que Desfrutar do jogo Acho que ele não gostou muito Da pergunta dos coreanos Ó O time de desenvolvedores Parece To be helpless With players Who use a third part software And you have Not forcibly cleaned up their assets For players who have been banned Ó O time de desenvolvedores Parece estar Helpless Sem ajuda Com players Sem ajuda Com novos players Com players Que usam Software third part Ou seja Tipo robô Alguma coisa assim Que ele está falando E vocês não tem Forçavelmente Limpado Esses Assets Né Esses Como chama Assets Esses seus Recursos Assets recursos Para players Que foram banidos Ou seja O pessoal que foi banido Ainda está podendo Ele está dizendo aqui Que o pessoal que foi banido Ainda NDA significa Non-disclosure agreement Obrigado aí Obrigado aí Rafael Muito obrigado Ele concordou Obrigado Muito bom Rafael Show de bola Valeu aí Como resultado Eles podem ainda usar Os softwares Os softwares third part Softwares de outras pessoas Para censar suas contas E vender Por lucro Então Olha o que ele está dizendo Aqui basicamente Os desenvolvedores Não conseguiram barrar Ainda quem entrou com bot E quem conseguiu Com multi-account E tudo mais E ainda esse pessoal Está influindo Na economia do jogo Pelo menos É a pergunta Que ele está fazendo aqui Vocês têm a habilidade De lidar com esses Cheating players Os jogadores Que sacaneiam E usam softwares Third part Ou seja Outros softwares Quão forte Vocês Quão eficaz Suas atitudes Relacionadas a esses players Quanto que vocês Investem nisso Quanto que vocês São criteriosos Ou como eu vou falar Assim Duros Duros Com relação a esses players Que fazem Esse tipo de coisa E o crescimento E o crescimento Do projeto Requer Não só Cara Os asiáticos Estão batendo A outra galera Foi assim O crescimento Desses projetos Requer Não somente A participação De nove players Mas também A participação De grandes instituições E grandes fundos Tais como games Como Axie Illuvium E Mobox Vocês tem algum plano E medidas Para atrair Grandes instituições E grandes players Fundos de players Para se juntar Para jogar Os lucros Da venda De investidores São agora Muito altos Which has serious Affects to Health De economia Do pessoal Que investiu São muito altos E afetam a economia E a saúde da economia Você tem alguma medida Específica Para ajustar Os lucros Para investidores De mercado Investidores De retail Que compram Só E não jogam Aqui no caso É isso que ele está perguntando Então basicamente Aqui vamos falar Duas perguntas Que eles fizeram A primeira Eles estão falando Que a galera Ainda está usando bot Está fazendo coisa E mesmo quem foi banido É isso que ele está dizendo Aqui Eu nem sabia disso Se vocês sabiam disso Eu não sei Mesmo quem foi banido Ele está falando Que está conseguindo Ainda vender O que eles ganharam As plantas Tudo mais Usando softwares Third part Ou seja Outros softwares Então ele está falando Que vocês vão Conseguir barrar Esse tipo de coisa Vamos conseguir resolver Esse tipo de problema E a segunda pergunta Eles falam Que os grandes jogos Eles não atraem Só novos players Eles atraem também Instituições Você pega o Axel Lá tem um monte De empresas Fundos Que investem Eles estão falando Vocês vão atrair Esses fundos Porque até então Eu não vi Se tem algum fundo Que investe no PVU Como outros Você vê o Anaca Lá tem um monte de fundo Que investe Você vê outros Tem um monte de fundo Que investe E no PVU Até agora Pelo menos Eu não conheço Vocês conhecem algum aí Pesquisa aí Algum fundo Que investe no PVU A princípio não tem E eles estão falando Que o crescimento Também depende disso Os chinês falam isso Pelo menos Pessoas colocarem muito dinheiro Para o jogo Ficar estável Provavelmente Porque tem esses Grandes jogos Não tem ambos aqui Que eu falei Não A gente precisa Dar um jeito Colocar mais focado aqui Acho que está meio Está meio Vermelho aqui É Vira mais para cá Assim Pelo menos Tem um cara conhecido Vamos ver aqui Vamos ver Bruno Clash Estamos juntos Mano É isso aí Mas acho que ele está falando Para outro cara Felipe Cândido Tem muita gente falando dele Bruno Clash é conhecido Cara Aí sim Muito bom galera Cara Estamos batendo quase mil pessoas Na live Cara Que impressionante Muito obrigado galera Muito 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 obrigado mesmo Vocês são foda galera Vocês são fera demais Muito muito obrigado Para quem está aqui com a gente Vamos lá Vamos ver o que o pessoal está falando Vamos ver lá Vamos responder umas perguntas Enquanto isso Muito obrigado Por essa live Com tradução simultânea Jamais conseguia traduzir Eu ia ficar de fora Muito obrigado William É isso aí cara A gente tem falado Nosso Discord pessoal Que a gente sempre quer ajudar A comunidade A gente pode fazer O máximo que a gente puder Para ajudar a comunidade E mesmo assim Aí a gente também debate Sobre essas questões Porque às vezes A gente tem um entendimento Diferente E a gente debate E a gente quer Que a comunidade Começa a crescer junto E saber o que fazer Ou não No investimento aqui E tudo mais Tanto para poder jogar Quanto para poder investir O seu dinheiro Lembrando sempre pessoal A gente sempre tem que falar isso E a gente é até obrigado A falar isso Que a gente não faz Recomendação de investimento aqui A gente faz A gente já mostra O que a gente está fazendo A gente mostra para vocês E aí vocês determinam Se vocês acham interessante Ou não Se vale a pena para vocês Se faz sentido para vocês Ou não É isso que a gente está Mostrando para a galera Aqui nesse momento Então vamos lá A gente está esperando aqui Eles responderam aqui? Não Não responderam ainda A pergunta aqui bateu mais forte Acho que foi a pergunta Que bateu mais forte até agora Vocês acham? Essas duas aí? É porque ele está falando aqui Vocês não estão resolvendo A questão do bot aí Não, não Eles só deu um forward Eles repetem a pergunta Para depois responder Eles repetem Para depois responder Até agora Eles não responderam Até agora Vamos aguardar aqui Vamos ver se eles Não vão ficar bravos Com os chineses aqui Foi chinês que perguntou É, da China Cara, você sabe que na China O pessoal adora bot Esse tipo de coisa A gente vê Então se o cara está perguntando Falando que tem bot É porque realmente Eles sabem lá que tem bot Tem softwares third party Ou seja, softwares de fora E acabam mexendo aí Com a economia do jogo E tudo mais Vamos aguardar aí Conforme eles forem respondendo Já responderam aonde? Onde que eles responderam, galera? Isso aqui não é Ah, está aqui Ah, desculpa Ah, eles responderam Ó, a realidade Is we have banned Upward of tens of thousands Of wallets From use third party Tools and exploit Então, ó A realidade é que nós Banimos Dezenas de milhares De carteiras Que usaram Ferramentas Third party E exploraram Essas questões Por agora Players should have known Os players Têm que saber Que nós temos Zero tolerância A política Relacionada A cheats E hacks Então, galera Eles estão falando Que por agora Eles estão com Zero tolerância A isso Ou seja Pode ser mais gente Que possa responder Desculpa aí, pessoal Eu não tinha visto A gente está conversando Eu não tinha visto Que eles tinham respondido Aqui embaixo Mas enfim Eles falaram Basicamente isso Falaram basicamente Que a princípio Eles já baniram Dezenas de milhares Foi em torno de 45 mil Pessoas foram banidas E eles estão Com zero tolerância Se eles descobrirem mais Eles vão banir mais Gente aqui É isso que eles estão Cuidado com o P2P Que eles anunciaram Tomem cuidado Com multi-account Tomem cuidado É, mas eu acho Que eles estão Mais focados aqui ainda Não é nem só No third party Quem faz cheat Ou seja, no jogo Quem acaba Usando alguma coisa aqui Para poder ganhar Para poder ganhar mais Para poder ganhar mais Não quebra as coisas Aqui não, cara Botei fé no projeto Agora Isso aí, cara A gente está achando Interessante A gente já falou Para ignorar a Rose Que é um bot Aqui Ah, Rose Que ela é Resposta Spot Falou para ignorar Não sei porquê Com a série Da moeda Vai botar a subir A gente pode dar Só a nossa opinião Saber, cara Aquela história Batemos mil Batemos mil Galera Obrigado Muito obrigado Galera Muito obrigado Vamos bater os mil likes também Viu pessoas ao vivo Caraca, cara Isso que é impressionante Muito obrigado mesmo Muito obrigado Show de bola Valeu mesmo Hoje a gente vai encher o estádio É isso aí É isso aí Muito bom Obrigado, galera Muito obrigado mesmo De coração aí Para quem está Seguindo a gente aqui E acompanhando a nossa live Ó O anúncio dele está refletindo no preço? Vamos continuar Vamos ver se o preço aqui está refletindo Ó, respondeu Vamos lá Nós não temos uma grande instituição por trás Todos os jogadores que Há uma large amount of tokens Que tem, né Uma grande Que tem, né Uma grande quantidade de tokens Nesse ponto É porque They play our game since the beginning Ou seja São Quem tem bastante token PVU hoje É porque Tem uma Uma quantidade Desde o começo Tem uma quantidade Desde o começo Está jogando o jogo desde o começo E aí ganharam bastante tokens So We won't punish them For playing the game Ou seja Nós vamos puni-los Por jogarem o jogo E sim Nós estamos, né De olho, né No caso Do how our players earn their tokens Eles estão Eles estão Como que chama Rastreando É basicamente A maneira que os Que os novos players Que os players ganham os seus tokens É isso que eles estão dizendo Então, cara Eles não Eles ligaram o foda-se aqui Para a outra instituição Para a instituição que investir Pelo menos Eles chegaram a fazer 6 milhões de dólares Sem capital externo Eles estão falando assim Cara, a gente não está preocupado não Com a galera que queira Assim, com grandes fundos Que queiram investir a gente A gente não está preocupado com isso Pelo menos Deu a entender bem claro aqui Que eles não querem nem punir a galera Que investiu bastante No caso, né Que investiu no começo do jogo E ganhou bastante token No começo do jogo Ou seja Eles querem dizer o seguinte Cara, quem investiu junto com a gente Desde o começo Se deu bem E essa galera é que a gente quer valorizar Cada vez mais Pelo menos é isso que eu entendi aqui Da pergunta deles E da resposta deles E eu até entendi esse só porquê Porque pensa comigo Se tem uma grande instituição por trás Quando o PVU bateu 20 dólares Sabe o que a instituição ia fazer? Ia fazer algum modo De aumentar o LE De uma hora para outra Ia ser muito mais rápido Esse avanço assim Então eu não acredito que Eles iam colocar Uma barreira de entrada Tão simples Agora que você vai jogar de graça E ganhar alguma coisa A instituição em si Ela foi feita para ganhar dinheiro Então querendo ou não Se tivesse alguém por trás Falando Não Eu quero meu lucro de volta Então não ia ter Do jeito que está hoje Provavelmente ia ser pior A barreira de entrada Então querendo ou não Acho que até entendo O ponto dele de falar Eu não quero ninguém Mandando em mim Porque realmente Eles não precisam disso Ó pessoal Aí veio uma outra pergunta Agora das Filipinas Moderador for English Countries And Filipinas English Countries? Seria País que fala inglês, né? Enfim Você pode expandir mais A parceria Entre o farming Do farming E o modo PVE É, mas o farming E o PVE Já é uma Já está na mesma Vai ficar no mesmo jogo, né? Se fosse com o PVP Tudo bem Mas eu acho que A gente deveria ser PVP Aqui, né? Então vamos lá Devido ao Factory Chain A nova rede deles O modo PVP E o Marketplace Sendo novo Sendo novo E não testado Essa pergunta é interessante Ó Essa pergunta é Se liga só Essa pergunta é interessante Haverá uma auditoria Para todos os três Para verificar Por vulnerabilidades Porque, cara Tenho certeza que Hacker vai querer Atacar que nem louco Uma nova rede Que eles estão construindo aqui, né? Ainda mais a gente vendo Que vai ter dinheiro e tudo mais Então essa pergunta Gostei dessa pergunta aqui Gostei dessa pergunta Vai ter uma auditoria Para verificar A princípio Se fosse eu, né? Com o dinheiro que eles ganharam Meu, invista em tudo Que é possível De auditoria e tudo mais Para dar tranquilidade e segurança Visibilidade Tranquilidade e servilidade Eu achei bem legal Essa pergunta aqui Porque eu costumo Quando eu entro num jogo E tudo mais Eu costumo verificar Esse tipo de situação Auditoria A gente gosta muito Da Certique Quando eles fazem De auditoria de contrato A gente tem outras também Que a gente fala aqui Para a galera Enfim Mas seria bem interessante Que eles fizessem Toda essa situação Para evitar Porque, cara É assim, ó É batata Para quererem hackear o negócio E pode acontecer E pode acontecer O PVU mesmo Já foi hackeado Teve uma época lá Que eles pegaram Roubaram a CIT Só que eles conseguiram bloquear Segundo eles Na época, né? Conseguiram bloquear E devolver a situação Aí os chineses aqui Estão falando que não Que teve muita gente ainda Que conseguiu se beneficiar disso Eu não sei Eu não sei dizer A gente não consegue Não consegue falar Mas, enfim Eles conseguiram fazer Esse tipo de situação Eles têm tomado cuidado Vamos ver a resposta deles Eu gostei da segunda pergunta Gostei bastante Da segunda pergunta aqui Vamos ver o que eles vão falar A princípio Pode ir Ó, gente Pedi um negócio para vocês Tipo, não precisa ficar Spamando A gente vê Só que de vez em quando Não dá para responder, tá? Vai tentar resolver Responder algumas por enquanto Mas tem muita gente Que está pedindo Dodge Super Bowl Que eu estou vendo Essa live aqui Por enquanto A prioridade é o PVU Sobre o que está rolando aqui A gente pode Não sei se hoje Ou em outra live Falar sobre o Dodge Super Bowl Mas por enquanto O foco é a PVU Só que eu estou vendo A pergunta Que a moeda do PVU Vai poder ser usada No PVE e no PVP Só no PVE O PVP vai ser outra moeda O PVP vai ser outra chain também Vai ser a factory chain O PVU e o PVE Vão ser vinculados Vamos colocar assim E o PVP vai ser outra rede Outra moeda Outra história Só vai ser duplicado uma vez Os ativos E depois disso É o cada um por si Tem que comprar É pessoal É Vamos lá Vamos aguardar Ó Pra quem está perguntando aí Pra gente se a gente viu de novo O Dodge Super Bowl Não só a gente viu Como a gente fez uma live Com o CEO Com o Pedro Thiago Que está aqui no canal Você pode assistir a live lá E a gente E o moderador Um dos moderadores Que é o David É moderador da nossa comunidade Do Discord também Então a gente falou bastante De Dodge Super Bowl Também Mas aqui no caso Nesse caso agora O foco é a live do PVU A gente está muito interessado No PVU Todo mundo Acho que a grande galera Que está interessado no PVU Depois que acabar O Q&A aqui O AMA Que eles estão fazendo A gente vai poder falar De outros jogos Pra quem ficar aqui A gente fala de outros jogos Aqui pra galera Aí a gente discute Com a galera Aqui em todos os jogos Mas vamos continuar Aqui com o foco No PVU Nesse momento Vamos ver o que Eles estão falando Aqui Enquanto isso A gente vai vendo Enquanto eles não respondem A gente vai vendo Uma pergunta Aqui da galera Teve gente aqui Que falou Deixa eu ver Que basicamente Ele não respondeu Os chinês A questão do Third Party Lá Que você está falando Do Third Party É assim Não Eles falaram Só que Eles estão Eles falaram Basicamente Eles deram Uma esquivadinha Mas que a princípio Eles estão Estão cuidando Disso Eles não quiseram Entrar em muitos detalhes Aqui pelo que eu percebi Realmente Eles não quiseram Entrar muito em detalhes É tolerância zero Zero Ó Então assim Outra pergunta Respondida Can you expand more Departmentship Você pode expandir Mais a parceria Entre o farm mode E o modo PV Ó Então eles falam É isso que eu falei pra você They are part of a whole game No complete to order Ou seja Eles são partes Do mesmo jogo Do jogo completo E eles vão complementar Um ao outro Ou seja O PVE Que é o Tower Defense Vai complementar A fazendinha lá Que a gente faz hoje O farm E a farm Vai complementar A fazendinha É isso daqui Em simple terms Em termos básicos Todos os materiais Que você ganhar Do farm Podem ser usados Para melhorar as plantas Quando você jogar PVE E vice-versa Ou seja A gente vai ganhar Algumas coisas Pra gente poder Melhorar nossas plantas E vamos também ganhar Lá no Tower Defense E pra melhorar A nossa fazenda Eu não sabia Que tinha vice-versa Em inglês É vice-versa Não? Vice-versa Não, não Tem Eu sei Claro que tem You can check Our sneak peek Ou seja Você pode chegar A nossa Espiadinha Aqui Né Espiadinha Nesse Nesse link Aqui Você manda lá O pessoal clica Aí ele sai da live Deixa lá A gente faz aqui Pra galera Eles estão mostrando Aqui pra galera Como que O sneak peek É uma espiadinha Estou dando uma espiadinha Pra gente Que essa espiadinha Cara Vai ter água lá Né Pra galera Recicultura Recicultura Vai ter peixinho Lá agora Também Interessante Né Ó Devido A Factory Chain Vai ter Cara Ele foi bem seco Nessa resposta Vai ter alguém Que vai checar Lá e tudo mais Fazer auditoria Sim 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 Não entraram em detalhes Eu não gosto Muito dessas respostas Podia explicar Só deram um yes Muito seco Podia responder Podia falar A gente está olhando Aqui A gente vai colocar Fulano Ciclano Pra auditoria E tudo mais Mas até agora Só falaram sim Sim Não Achei que a resposta Devia ser mais Explicativa Aqui pessoal Devia ser Melhor explicado Aqui pra galera Esse sim Foi muito seco Então a princípio Eu acho que eles Nem pensaram ainda Como vai ser feita Essa auditoria E não quiseram Entrar em detalhes Foi muito seca Essa resposta Mas enfim Falou sim Falou sim É que vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Como De quem vai ser De não sei o que Sei lá Se eu tivesse um anúncio Assim Falar Assim Aparecesse no site Deles do nada Assim Auditado Aí você entra lá E vê Vai ser auditado Porque ninguém sabe Eu já cliquei lá Eles estão falando Aqui como que vai ser Aqui eles estão falando Aqui eu já vou até traduzir Português Que é melhor A gente não perde Não perde tempo Aqui pra galera Gostaria de me convidar Pra nossas últimas atualizações Enquanto eu não tenho pergunta Fica de olho Se vem outra pergunta Enquanto eu mostro aqui O Farm 3.0 É um jogo de simulador De agricultura Complexo Que permite você Que cultive Crie mortos vivos Os undeads E venda seus produtos E venda seus produtos Com lucro Existem vários tipos de cultura Cada um com suas próprias Características únicas Algumas crescem Mais rápido do que outros Alguns fornecem mais LE Por hora E outros simplesmente Renda em colheitas maiores Sobre as condições climáticas Adequadas Tudo isso aqui a gente já sabe Isso aqui é pra galera Que tá começando agora Eles tão explicando Depois de colheitas A única coisa que resta fazer Agora é vender Todos os seus produtos No mercado Para que você possa ter Uma renda na forma De PVU ou LE Tá isso aqui tudo a gente sabe Eu só tô Vamos ver se é uma coisa nova Aqui No entanto A agricultura O farming Não é a única atividade Do jogo Você pode criar Mortos vivos Animais de mação Opa Como assim Pode criar Vai criar Undead Vai criar Vai criar Undead Vai ser Seu escravinho Você vai criar Undead Aqui galera Para ajudar na fazenda Com tarefas como Colher e defender Seus bens de corvos Ou regar suas plantas Olha só que interessante Pesca, coleta E mineração Também serão adicionadas São adicionadas Essas atividades Fornecerão materiais Para fabricar itens Peixes para vender E ajudá-la a melhorar Sua fazenda Para obter uma renda Ainda maior É lógico que né pessoal Vamos dar o disclaimer aqui Sempre quando a recompensa É maior Se você já tiver Muita coisa no mercado Com recompensa maior O preço tende a cair Então eu sempre fico Meio assim Quando a recompensa É muito alta Que nem aquela história Durante o modo lá Que a gente ganhou Muitas plantas Durante o evento Que todo mundo ganhou A planta NFT O que que fez Com o preço a princípio? Caiu Então assim Isso daqui é para Atrair gente nova Mas a princípio também A gente ficava Com o pezinho atrás Nessa situação Porque quando a recompensa É muito alta O preço tende a cair É isso que eu estou comentando Mas como eles estão Abrindo vários jogos Várias frentes aí A gente vai poder usar De um jogo no outro E tudo mais A princípio é interessante Mais importante ainda Todos os materiais E LE ganhos Podem ser usados No modo PVE Onde você constrói Estrategicamente Não posso colocar O mouse em cima lá Uma equipe de suas plantas Para lutar com mortos vivos É o modo power defense Que a gente já falou Esse será o modelo Mais conviável Para obter PVU Quanto mais mortos vivos Você matar Mais PVU Você obterá Aquele modo Que a gente soltou Tem pergunta lá ou não? Não Tem Vamos lá Vamos voltar Que a gente já volta para lá É Não teve resposta aí Tá Então Quando tiver a resposta A gente responde aqui Enquanto isso O jogo possui uma visão Isométrica E os jogadores Poderão personalizar Sua fazenda Ao seu gosto Criando uma experiência Verdadeira única Para cada jogador Com tipos diferentes De plantações Sempre há algo novo Crescendo em sua fazenda Não importa quantas vezes Você joga esse jogo Se isso não bastasse Existem muitos outros Tipos de materiais Apenas esperando Que alguém como você Se reúna Se reúna Tem como assim né Juntar a galera Você nunca vai ficar Sem coisas para fazer Com o farm 3.0 Porque nós empacotamos Este jogo Cheio de conteúdo Apenas para pessoas Como você Que amam jogos de simulação Sobre fazendas e ranchos Mas querem algo novo Com muitos recursos Do que outros jogos Oferecem hoje Sabemos que uma vez Que você experimente Temos certeza que o farm 3.0 Se tornará um de seus jogos De simulação favoritos Amém Eles estão falando aqui Que vai ter muito mais coisa Para fazer Que o Porque hoje Eu sempre falei isso aqui Para a galera né Você pega Travou? Travou? Ah tá É Eu sempre falo para a galera aqui Eu sempre acompanho aqui E falo para a galera Que hoje A gente só investe E entra no jogo Para ganhar dinheiro né Porque o jogo é chato Para caralho Por enquanto Mas o que a gente faz no jogo? Vai lá e rega a aguinha Agora quando tiver o modo Quando tiver o modo Que a gente jogue de verdade Que aí você compita Que aí você faça outras coisas Vai ser mais legal Óbvio que a gente sempre fala Que o jogo está em beta Desde o começo Eles mostraram como seria o jogo Desde o começo Está lá no site dele Para a gente baixar Como seria o jogo E agora eles estão trazendo Mais coisas aí Então vamos ver a pergunta Aqui da galera Ó Então a galera aqui É eles responderam a primeira pergunta Ó Relacionado ao burn De plantas né De NFTs Que já foi discutido Quais são os seus planos No futuro O mecanismo no futuro Para queimar né Burn mecanismo De LE Para o token PVU As of right now Ou seja A parte negra O certo agora É que somente 10% Do total suprimento De tokens PVU Está em circulação Caraca Só 10% De circulação Então não há Só não plante o burn Não há planos Para queimar agora Porque só tem 10 Caraca 10% de circulação São 300 milhões de tokens Só tem 30 milhões Em circulação É porque tem 280 Bloqueado né Aí 20 milhões Estava na carteira Dos deplores Pagou de bonificação E agora só sobrou esses aí Que tá no jogo Não Do outro lado né On other hand O LE Will have a lot more usage Ah olha só pessoal O LE vai ter muito mais uso Na atualização 3.0 Mais atualização Atualização de fazendas Construir casas Criar monstros Os undeads So it will be burned After those que tinham Então será queimado Para essas atividades Interessante hein O LE vai ter muito mais uso Do que tem agora Aliás hoje né O LE a gente Vamos ganhar o LE Vamos ganhar o LE Porque hoje Hoje a única coisa Que o LE serve É pra comprar lá Comprar água Vaza Planta né Aquelas plantinhas lá Mas até vai acabar E comprar o Greenhouse Lá também né O negócio Espantalho Tá bufada? Ah eu coloquei Greenhouse Putz acontece E eu não coloquei Eu tô perdendo hoje 40% hoje Da minha produção Caramba Nossa Faz parte da Faz parte Faz parte da Faz parte da Eu vou comprar A casa Comprar a casa É será que eles Estão copiando Do My Neighbor Alice My Neighbor Alice É um projeto bem Alice né My Neighbor Alice Falar em inglês My Neighbor Alice É bem interessante Esse jogo viu pessoal My Neighbor Alice também Mas aqui Vamos continuar falando De VVU Mas assim Eu entendi que você Tá falando aí Que provavelmente Eles estão copiando De lá né Eu não sei exatamente Como funciona My Neighbor Alice Mas é um jogo Bem interessante Caraca 1100 Ao mesmo tempo Galera Galera Vocês são demais Galera Mas eu falo aqui Não posso falar Mas eu vou comemorar Do mesmo jeito Bateu 1100 Deixa o like aí Pra gente E se inscreva No nosso discord Sininho Ativa a notificação Vai lá Melhor recomendação De investimento Dessa live aqui É você deixar o like Nela Você vai aprender Muito com a gente Responde aí Pode responder Em relação a data Do 3.0 Eles não deram nada Não falaram data específica A única coisa Que deram assim De estimativa Pra gente É que o PVE Vai ser lançado Ali pros meio Mais pra frente De outubro Do meio Pra frente De outubro Pelo que a gente Entendeu O resto em si Tá vago Não deram data Nenhuma É Eles falaram Que vão dar Uma data específica Que não falaram Mas a princípio É que o Rodrigo Tá falando No meio de outubro Vai ter a questão Lá de fazer A situação Do clone De clonar E tudo mais Pelo que eles falaram Do jogo Eu acho que outubro Sai sim Porque novembro e dezembro Já tem outros jogos Ó Você tem um modelo De negócio Claro Para a sustentabilidade Da economia do jogo E como você planeja Como vocês planejam Implementar isso Sim Isso é interessante Desde que nós decidimos Dividir o modo farm E o modo PVP Em dois Em jogos separados Cada jogo Terá seu próprio modelo De economia Ô caralho Mano Eu vou clicar O bagulho e mexe Ó Haverá Muitos There will be A lot of Testing Ah Vai haverá Bastante testes Antes Dos jogos De ambos os jogos Sair né De sair pro mercado Para ter certeza Que a economia É sustentável Então pessoal Eu falei isso Desde o começo Eles falaram Eles aprenderam O PVU foi um balão de ensaio Exatamente Eles aprenderam muito Com o PVU Mas eles não estão Ainda falando Que é certeza Que eles vão se acertar Tudo No PVP Mesmo porque Eles falaram lá Cara O mercado de criptomoedas É doido Muda muito rápido Você tem que fazer Essa mudança Muito rápido É isso que eles falaram Aqui Então não tem como Você ter certeza Não tem como Você ter certeza Se no outro jogo Vai ter tudo certinho Vai funcionar tudo direto Eles podem cometer Erros lá também É isso que eles estão dizendo Mas eles aprenderam Muito com a questão O que é essa corujinha aqui Eles aprenderam muito Com a questão Do 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 farm né Aprenderam muito Com a questão do farm Bem interessante isso Pessoal É bem interessante Acho bem legal Acho bem legal Essa ideia aqui Que eles falaram Para a gente Cara Até agora A maioria das coisas Que eles estão fazendo Eu estou gostando Só não gostei De algumas perguntas Que eles foram Evasivos Evasivos É Que nem aquele negócio lá Vai ter auditoria Sim Cara Explica essa auditoria Se eu puder perguntar Aqui né Não tem como perguntar Mas explica essa auditoria Para a gente Provavelmente eles não tiveram Sobre o Factory Chain Eles estão acho que Em começo de desenvolvimento Ainda e tudo mais Explica melhor Essa auditoria Para a gente Mas a princípio Meu Uma coisa que eu gostei Que eles falaram E isso é verdade Desde o começo do jogo Porque sempre a galera Fica assim É scan Estão roubando Eles vão roubar a gente Se uma coisa Que o PVU já mostrou É que não é scan E é interessante Que eles mostraram aqui Eles falaram o seguinte No lançamento No ICO No lançamento da moeda Eu não estava lá Eu nem sabia Eu descobri o jogo depois Eles falaram Que teve gente Que teve problema Para comprar E eles devolveram O dinheiro para todo mundo lá Eu não estava lá na época Mas eles falaram Aqui que aconteceu E se alguém participou Do ICO E puder confirmar Essa informação A gente agradece bastante Depois Quando tiveram a mudança Que eles falaram lá Que só poderia trocar Para a conversão De LE para a PVU Só poderia trocar Quem tivesse Planta NFT E a galera ficou desesperada Eles falaram o seguinte Não calma A gente muda Tudo bem A gente vai deixar você Converter ainda Durante uma semana E depois se quiser sair do jogo Você saia Problema seu Então assim Desde o começo Eles sempre fizeram as coisas Para a galera Poder entrar e sair do jogo A hora que queria Eu achei bem interessante isso E aí eles estão falando Desde o começo A gente faz essas coisas A gente deixa a galera entrar A gente deixa a galera sair Você entra e sai A hora que você quiser Ou seja Isso é lógico Que não é um scan Nunca foi um scan Eles fazem um negócio Scan é golpe Para quem não sabe Nunca foi um golpe Eles sempre fizeram as coisas Pensando na melhoria do jogo Só que eles erraram E eles falaram aqui De novo nessa live Que eles erraram na economia Na questão da economia Eles erraram Eles já falaram isso E aí eles falaram Que eles tem coragem De vir aqui De vir aqui E dizer para um milhão de pessoas Duas milhões de pessoas Que eles erraram Na economia do jogo E que agora daqui para frente No próximo jogo Eles pretendem não errar mais Pretendem Não quer dizer Que eles não vão errar Não quer dizer Que eles não vão errar Eles estão calejando E antes de começar Essa ama Eles mesmo falaram Essa ama vai servir Para simplificar Tirar todas as suas dúvidas Para você decidir Se você fica no jogo Ou sai Olha que legal O Maicon aqui confirmando Muito obrigado Maicon Muito obrigado Adriano também Está confirmando A Vivian também Não sei se ela estava Mas acho que confiando Enfim Muita gente estava lá No Ico Pena que eu não estava lá Pena que eu não estava No Ico Quem participou da Ico Está rico Pode ser que a pessoa saiu Ganhou muito dinheiro Quem participou da Ico E conseguiu basicamente E conseguiu Bom bem Fizeram outra pergunta aqui O que acontecerá Se você perder No modo PVP O que você perde Você pode ter algum ganho Mesmo perdendo Você joga lá no Arena E você perde Aí ele fala assim Você não vai perder nada Na verdade Nem mesmo as suas plantas Nem mesmo a durabilidade Das plantas Olha isso cara Só vai comer Mas você também Não vai ganhar nada Mas calma Se você não perde A durabilidade das plantas Você pode ficar jogando De feira Até você ganhar alguma coisa Energia É não Energia ainda não tem Mas é como se fosse uma energia Tenha em mente Que nosso sistema de rating Que é a classificação Juntando as pessoas Do mesmo ranking Vai fazer com que você Jogue contra players Que estão em torno Do seu nível Então você deve Ter uma chance De cinquenta Cinquenta por cento Cinquenta por cento De ganhar Cinquenta por cento De perder É isso que eles estão Fazendo aqui pra galera Ô João Paulo Vou responder aqui Ama significa Ask me and sing Pergunte-me qualquer coisa Ou seja Pergunte-me qualquer coisa E eu respondo Basicamente é isso Por isso que é ama Vamos ver a próxima pergunta Haverá um sistema De breeding Ele já falou do crafting Lá em cima De plantas De plantas E árvores Eu assumo Que você está perguntando Do modo PVP A resposta é não Mas as quests diária E o modo casual Que é Pra jogos Pra games Que não são Pra jogos não ranqueados Nós providenciaremos Materiais Pra você fazer Crafty Ou seja Juntar lá Com outras plantas Eu tinha falado Antes na live Mas que muita gente Acho que não estava Vai ter pelo que a gente Entendeu dois modos Que é o modo ranqueado E o modo casual Eu acho que no modo casual Você não vai ganhar nada Em questão de moeda Dessas coisas Mas você vai ganhar itens Pra poder craftar Novas NFTs E o modo ranqueado O modo ranqueado Vai ser o modo Que você vai Batalhar com pessoas Do mesmo ranking Que você E com isso Vai ganhar Os tokens do jogo Imagino que vai ser assim Que eles vão dividir Então você escolhe Ou eu jogo ranqueado Pra ganhar token Ou eu jogo casual Pra ganhar itens E fazer novos NFTs Pessoal Deixei aí Pra galera Quem tá perguntando A live vai ficar salva Vai Vai ficar salva Direitinho A gente tem sempre Deixado as lives salvas E outra coisa Pessoal Eu deixei aí Coloquei de novo Aqui o nosso Discord Nosso Discord Tá cada vez mais legal Cara Ontem eu fiquei lá De verdade Ontem, domingo à noite Quem tava lá Me viu Eu fiquei lá Acho que umas duas horas Conversando com a galera Sobre o Anacaparma Sobre Doge Super Bowl Sobre PVU Fiquei lá conversando É mó gostoso lá A nossa comunidade A gente tem se ajudado Um ou outro Quem tá lá Pode dizer aqui Se a nossa comunidade A gente não tem se ajudado E procurado um fazer Obrigado Yoda Me quebrou aqui Vou colocar o Yoda Vai virar Trigol Yoda A gente tem se ajudado Aqui na nossa comunidade Lá pra galera Então assim Quem puder Entra lá E ajudar a gente a crescer Porque a gente quer Que todo mundo Um ajude o outro A gente cara A gente ajudou a galera Pra não cair no scan Doge Super Bowl Teve uma galera Que tava caindo em scan A gente ensinou Como fazer pra reportar O token Como fazer pra reportar O token que era scan Nós ensinamos lá No nosso Discord Enfim A gente tá fazendo Uma comunidade legal lá Entra lá E assim A gente passa informação Bem rápido lá Olha o Rafael O Rafael é nosso moderador Ajuda a gente pra caramba Muito obrigado Rafael Muito obrigado mesmo cara Sem você lá Seria difícil a gente Fazer as coisas com a galera E a gente quer trazer mais gente Tipo o Rafael Com a gente aí Pra ajudar a gente Ajudar a crescer É aquela história Meu Esses jogos NFT Estão dando muita oportunidade Estão dando muita oportunidade pra galera Muita oportunidade Mas ao mesmo tempo Muita gente perdendo dinheiro Com golpes Muita gente perdendo dinheiro Com um monte de situação E o que a gente quer fazer lá Ajudar primeiro A identificar coisas Que estão na pre-sale E que são bons projetos Como a gente falou do Doge A gente fez até Fizemos até Live né Aliás pessoal Deixa eu dar um spoiler aqui Vai ter uma live Com os caras do Breeders Com os desenvolvedores do Breeders Sexta-feira Quem não sabe o que é o Breeders Procura pra vocês verem Sexta-feira Nós vamos fazer uma live Com a galera do Breeders Breeders Os devs do Breeders Fica de olho Porque meu O Breeders Fantástico Jogo fantástico Os caras vão estar aqui Com a equipe deles inteira Falando com a gente Sexta-feira Oito horas da noite A princípio tá oito horas da noite Se não tiver Nenhuma mudança lá Porque eles estão esperando A questão do staking Mas meu Muito legal Fala aí Fala do Doge Super Bowl Que a gente vai ser Os primeiros a jogar Doge Super Bowl Também O Pedro falou pra gente Que a gente vai fazer teste Convidou a gente pra testar O Rodrigo também Principalmente pra testar O jogo Antes de sair pra galera Então nós vamos soltar Muita coisa legal Pra vocês aqui Muita coisa legal Pra vocês aqui Tô só escutando O stilin-tilin aqui De gente se inscrevendo Valeu todo mundo Que tá se inscrevendo Que tá colando na live Que tá deixando o like Quem não deixou o like Deixa aí A gente ajuda muito Tenta sempre ajudar muito vocês Então deixa o like aí Quem tá se inscrevendo Muito obrigado Quem não se inscreveu ainda Se inscreve aí É isso galera Muito obrigado Vamos lá Vamos ver outras perguntas Aqui ó Agora vem o moderador Da Argentina Eu estou no Facebook Nós podemos trocar PVU e LE Para o novo token Legal isso né Que vai ter um novo token Lá no PVP E vai estar perguntando Se vai poder trocar Ele já respondeu falando aqui ó Não Entretanto Desde que PVU é um token Você pode vender seu PVU Aí você pega em BUSD BNB e tudo mais E compra um novo token Tá Basicamente Eles já tinham falado isso Viu antes Eles já tinham comentado Pra galera Eles já tinham falado PVP PVP vai ser jogável No browser No navegador Ou no modo APK Android IOS E tudo mais Vocês vão fazer aplicativos Para Play Store E para Apple Store Vamos ver o que a galera Vai fazer aqui Vamos ver o que a galera O que a galera acha Mas a princípio Eu tenho certeza Que eles vão fazer né Você viu o que eles falaram Desde o começo É que eles estão fazendo O possível Para que aumente A base de players Então é lógico que Para aumentar a base de players Você precisa de jogo No Android E você precisa de jogo No iOS E aqueles jogos Que eles mostraram lá em cima Para mim Era o estilo certinho De celular Vamos responder aqui ó Sim Você pode Você já pode encontrar O PVP O demo do PVP No No Do APK Na nossa No nosso Main Store No caso Então Já está falando lá Basicamente né Lá no site lá Lá no site Para quem não sabe Para quem não sabe né Eles estão falando aqui ó Você já pode encontrar Aqui para baixar Está vendo aqui no download Você já pode baixar A versão para Android A iOS também né Não Está clicando aqui Não sei A Android está Pelo jeito Só para Android Aqui no momento É Só para Android No momento Você pode baixar E o modo beta teste Aqui do PVP Você pode baixar Então para iOS Não tem ainda Mas para Android A gente tem Correção Haverá aplicativos Na Play Store E na Apple Store We want to do PVP mode On browser Do to latency Ah Olha isso pessoal Não vai ter o modo PVP No navegador Devido a questões de latência O que é latência Para quem não sabe É o tempo que demora Então vamos supor Eu vou jogar contra o Rodrigo Aí eu demoro É o lag Famoso lag Eu demoro Demora muito tempo Para jogar Porque ele está falando Que no modo navegador Existe muito lag Então não vai ter O modo A princípio Pelo que eles estão falando Vai que eles mudam de ideia Porque eles sabem Que esses caras Muda de ideia Que eu vou falar Para você Mas a princípio Não vai ter o modo PVP No navegador Você vai ter que jogar Pelo celular Pelo celular Nossa o cara do Vietnã Cara O cara aqui do Vietnã Vamos ver o cara do Vietnã E o inglês dele É do tradutor I hope Espero que vocês estejam bem Vamos ver Como informação Substack As terras Podem ser combinadas Em blocos Pequenos Opa Vamos para ver Ele sempre tira a pergunta Então vamos ler As terras Podem ser combinadas Em blocos menores So What about Presentland O que vai ser Sobre as terras Novas As terras Que nós temos atualmente No jogo Ele está falando o seguinte Como as terras Podem ser combinadas Com blocos menores Você pode combinar Terras hoje Vai poder combinar Não sei Pelo modo Aquele salário Do Manicraft Parece que vai poder separar Você viu ali Você poderá dividir E combinar elas Livremente É isso que ele está Perguntando Sobre as terras aqui Vocês tem alguns planos De modo guild Modo guild Para quem não sabe É o modo clã Que a gente joga Com uma galera Eu, Elon e o Rodrigo Contra outras pessoas Contra máquina Ou contra outros Modo guild Faz favor Vê lá Elon Para mim Está aqui Espera aí Ele está perguntando Se vai ter modo guild Legal Porque até então Ninguém tinha perguntado Isso ainda Eu não vi ainda Sobre modo guild Então interessante Interessante O que mais? Você pode ser mais específico Sobre requisitos De clonar NFT Do modo farm Para modo pvp E no modo pvp Depois do uso limitado Their plant could be burnt To material For making anything else Se eu seja As plantas podem ser queimadas Ou trocadas Por exemplo Você quebra a planta Quebrar entre pedaços Para você trocar Por outras coisas É isso que ele está perguntando Se vai poder fazer Esse tipo de coisa Aqui Aí não respondeu nenhuma ainda Não Não Como o modo factory Ou a rede Vai afetar o novo token Tal como o pvu Cara Certeza que eles Não vão saber ainda Exatamente Você pode fazer Um anúncio geral Sobre a lista De carteiras banidas Caraca E atualizações simultâneas Semanais Atualizações semanais Apenas para informar A comunidade Que vocês ainda Estão verificando A continuidade Do jogo No caso Da questão De o pessoal Não sacanear no jogo Por que a estação É tão lagado É lagado Que a gente fala Lagado Não existe Essa palavra em português A gente fala lagado Por que tão lagado Lento Quando Divide a lista De servidor Divide os servidores A lista Mas agora It's not lag When it's all open Então assim Quando tinha Oito Grupos O grupo oito Lá tava lagado Pra caramba E os outros não E agora Que tá todo mundo No mesmo grupo Não tá lagado O cara tá perguntando Por que isso Mas cara Eles tão mexendo Servidores E tudo mais A galera Tudo bem Pergunta aí Essa pergunta Não é só brasileira Galera fica a puta Com o negócio Que não faz O Vietnami Tá aqui Eu não entendi Porque todo mundo Tinha duas perguntas Por que o cara Fez seis Por que ele fez Seis perguntas Ele fez seis Seis perguntas Ele não fez nenhuma Vamos ver aqui O Vietnami A resposta da galera Enquanto isso Enquanto isso A gente vai respondendo Muito obrigado Pessoal que tá se inscrevendo No canal Muita gente Muita gente mesmo Obrigado de verdade A gente vai estar sempre Trazendo conteúdo legal Pra vocês A gente se esforça Pra caramba Pra trazer o melhor Possível aqui Pra vocês Pra nossa comunidade Pra gente crescer Todo mundo Isso aí você pode ter certeza Da nossa parte A gente vai estar sempre Fazendo o nosso melhor Obviamente que a gente Nem sempre vai acertar A gente erra também Mas o que a gente Vai trazer de melhor Várias cabeças pensando É por isso mesmo Que a gente cria a comunidade A gente analisa junto A gente vai fazer Um melhor aqui pra vocês Que mais, que mais Pessoal, que mais Vamos lá Vamos falar um pouquinho Aqui, que mais Vamos falar um pouquinho Recomendação de investimento Deixa o like na live Essa é a melhor Recomendação de investimento Que a gente pode dar, viu Vem uma pergunta Pra gente ir respondendo Rafael, será que Porque o time do PVU É vietnamita mesmo? Eu não sei isso, Rafael Será que é O time deles É vietnamita? Eu acho que é vários Só do vietnamita não Eu não sei De onde que é o cara lá O Cui Cui aí Ele fala aqui Pelo menos Eu tenho mais Do que duas questões Todo mundo fez duas O cara Socou seis questões Aí agora Cortaram e deixaram três Cortaram e deixaram três Aqui nesse momento Bom, vamos lá Pessoal Vamos comentando Aqui com a galera O que vocês estão achando Aqui enquanto isso Pessoal Fala vocês aqui Quem está Desde o começo da live Quem está entendendo A questão do A questão de como vai funcionar O que vocês estão achando aqui? Dá a sua opinião sincera Vê o que vocês estão achando Do que eles estão fazendo Aí no jogo Eu já falei a minha A princípio Eu estou animado Com as mudanças Eu estou achando Que os caras estão fazendo Bastante coisa legal Vai ficar melhor E estão criando outra rede Estão criando um monte de coisa Eu estou botando muita fé No esquema do BU Principalmente porque Está crescendo cada vez mais O número de holders De carteiras Rede nova Sem taxa Novos jogos com recall Recall Que eu estou falando Que tem a ideia De outro jogo Como chamam os jogos lá? Boomer Boomer Pelo que a gente viu Para quem perdeu Eles estão Até dezembro Estão planejando Lançar mais 3 jogos Na rede deles Na Factor Chain E eles estão usando Muita referência De jogos que já são Muito conhecidos Bomberman Angry Birds E pelo que eu vi O terceiro jogo de dezembro Parece muito Overcooked Não sei quem conhece Mas se for Parecido com Overcooked Vai ser muito legal De jogar co-op Se eles fizerem a mesma ideia Vai ser muito legal É o Eu assim Não jogo muito Esses joguinhos Não joguei Nem conheço direito A não ser o Angry Birds O Angry Birds Eu cheguei já a brincar O Angry Birds é famoso Não é galera Angry Birds Tem um baita Do público do Angry Birds Bomberman tem mais? Tem mais? Sério? Pô interessante Porque você pega a história O Plant vs Undead Os caras copiaram a ideia O recall do Plant vs Zombies Usaram a mesma ideia Undead Seriam os Zombies O Rafael está falando Cuphead 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 é um jogo Bem complicado Você tem que ter um reflexo Absurdo Para jogar Cuphead Mas no caso Qual seria a cópia De Cuphead O da Cozinha Não? Não é o da cozinha? Não Ou o Bomberman Aquele Bombing Não sei o que lá Os dois juntos Pelo que eu entendi Pode ser também Alguém perguntou aí Sobre a taxa de gás Pelo que eles estão falando André André É o seguinte Hoje Hoje A taxa de gás A gente tem uma taxa Da BNB Eles estão falando Que a taxa Vai ser mais Pelo que eu entendi Vai ser mais barata Do que Bem mais barata Que 2 dólares É isso que eles estão falando Aqui Que a nova Não 2 hoje No BNB Tá A gente paga os negócios Mas vai ser mais barato Ainda Cubie Bird O Rafael está falando Cubie Bird Seria uma cópia Do Cuphead E o Boomer Party Do Bomberman Interessante Eu não conheço Esses Vem a imagem Manda a imagem Para a gente Aí Rafael Manda aí Para a gente Para a gente Para a gente Poder Ah a imagem Do Clica aí Procura aí Enquanto eu estou Lendo Eles estão falando Do jogo Do joguinho Do joguinho Não Do joguinho deles Do joguinho deles Aqui É Overcooked Minha mulher Vai adorar Você está sacaneando Ou você está falando sério Esse é o do Bomberman Abra em outra aba Para a gente poder Depois deixar salvo Todos os joguinhos Tem que salvar É pode salvar também Se puder abrir Todas as coisas Aí depois a gente Vai demonstrar Ó o Cubie Bird É esse aí Que seria o tipo De um De um Abra aí de novo Vamos lá Tem que salvar Ah o vídeo não dá Mas a imagem dá Tá É ó A imagem é esse aí Esse é o Bomberman 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 Que? Muito Bomberman É Não tanto O Dying Together Overcooked Mas acho que Sem pressão A pressão do que? A pressão do que? Porque o Overcooked É muito É O Overcooked É tipo assim Você tem que fazer Nossa Você tem um tempo Você tem que fazer as subidas Com seus parceiros Só que tem muita armadilha No caminho Tipo você está em nave A nave abre Você cai lá de cima Você tem que voltar E tem tempo É muito rápido Então você tem que Frenético Frenético Sabe Então é bem difícil Não sei se eles vão manter isso Mas se mantiver Isso vai ser legal Porque é muito engraçado Ó Mas a questão Pessoal está falando ainda Da taxa de gás Pessoal Vocês já jogaram o Binemon O DRK DRK é muito mais barato Que isso ainda DRK É muito mais barato Do que ainda Na PancakeSwap Qualquer conversão por BSC É muito mais barato ainda É isso que eles estão dizendo Vai ficar mais barato Se for na rede deles Se for na mesma ideia Do DRK Seria essa ideia Da taxa de gás Ser muito mais barato ainda Do que é hoje Pelo menos Vixe Respondeu Respondeu Vamos lá Vamos lá Ó Ó A primeira pergunta Se as terras Podem ser combinadas E se a terra atual Pode dividir E tudo mais O que vai acontecer Eles falaram assim Espere Para o anúncio futuro Tá Então por enquanto Eles não Eles não querem dizer Como vai funcionar As terras Do jogo Para quem tem terra E para quem vai comprar Novas terras Se vocês tem plans Para criarem guild Os clans Ó Nós Nós sempre temos Vontade Temos desejo Temos Nós queremos Melhorar a qualidade E novos conteúdos Cara Eles estão muito evasivos Nessas respostas aqui Então quer dizer A princípio não tem guild Tá Assim Não tem Mas Mas eles querem melhorar Ó Você pode ser mais específico Sobre a clonagem Do NFT Do modo farm Para o modo PVP E o modelo do PVP Ó Não existe requisito Nós vamos fazer Todo o processo Você somente Tem que seguir As instruções As plantas Queimadas Podem ser trocadas Por novos Por novos materiais Which can be used to do other things Olha que interessante pessoal Então a gente vai poder pegar Nossa planta Queimar ela Virar Sei lá Virar Itens É Vários itens E aí você usa esses pedaços Para outras coisas Muito legal Qual e Como vai ser afetado O token Na rede deles Como PVO Deixa eu voltar aqui O FAQ Is not the native stable token Ele não é o token Nativo estável We will have many options BUSD ou USDT Então na rede FAQ Nós vamos usar BUSD ou USDT Também Não é o token Como que chama Como que chama Stablecoin A gente fala de stablecoin Então eles vão continuar usando BUSD ou USDT Lá na outra rede O FAQ não é O token estável Ou seja Ele vai ter oscilação O USDT e BUSD A gente tem o valor do dólar Fixo Então eles falaram Que quem vai manter isso daí Vai ser o BUSD ou o USDT E o FAQ vai variar de preço Conforme é variado O PVO Conforme o DRK E tudo mais Can you make Você pode fazer um anúncio geral Sobre a lista de carteiras Ó Nós poderíamos fazer Se fosse necessário We might Poderíamos Fazer se é necessário Mas eles não Acham necessário Pelo que eu entendi Por que que o jogo É tão lagado E agora que mudou Ficou melhor Não tem mais lag Nós estamos trabalhando Com três grandes parceiros No momento Para melhorar o servidor Dia a dia Ah mas não falaram Quais parceiros que são E tudo mais Mas eles estão Fazendo o possível Para melhorar Vamos ver o Rafael Burner de alta No sentido das plantas Que não tiveram mais utilidade No PVP Por acabar o uso Vai trocar por materiais É isso que a gente entende também Rafael As plantas que são Ruizinhas A galera Em vez de vender no mercado Você queima a planta Pega os itens E usa para outras coisas O Axie também falou Que vai fazer isso Muita gente que vem vendendo Axie barata Eles falaram que os Axies Pretendem ser utilizados Para ser usados Para Axies melhores Para melhorarem Axies melhores Vários jogos Estão querendo isso E o legal do PVU É que eles ainda falaram Que a gente vai poder usar Em outros jogos deles Em outros De repente Um jogo talvez Não vai ser tão bom A plantinha Mas em outro jogo Ela pode ser melhor Ela pode ser melhor É um ecossistema Junto Uma parte usa a outra Vamos ver como vai funcionar Isso aí Cara interessante Que é assim O cara que fez várias perguntas Ele fala Tá bom Eu respondo várias perguntas Mas eu respondo bem Bem seco Eu não fico falando muita coisa Não O cara fez muita pergunta Não ganhou muita resposta Vamos ver a próxima pergunta Da Magic Guardian Da Chile, Argentina e Venezuela Enquanto não veio a resposta As novas perguntas A galera que tá perguntando Dos novos jogos Eles ainda Só divulgaram os nomes O nome eu até esqueci Na verdade Tá aqui pra cima Quer ver? É o Rafael se tiver ainda lá E puder ajudar Coloca o nome dos jogos É Cuby Birds Que é o Angry Birds Aqui ó Tá aqui É Bomber Party E Cuby Birds E tem esse aqui também Que é o Dying Together Assim Eles só divulgaram Que até Esses dois jogos aqui Saiam até novembro Saiam ou começam Sei lá E esse aqui em dezembro Mas não tem data Não tem site Não tem nada Só anunciaram Que vão ter dois novos jogos Na rede deles Vamos lá Vamos lá Ó Então ele tá falando o seguinte Ó Aqui tem um outro moderador aí Dessa comunidade Magic Garden Best Community in the World Hello Best Ó o cara tá puxando um saco Do caramba né Da comunidade do PVU Melhor comunidade do mundo Eu sou Felipe Del Magic Garden E eu sou Moderador do Discord Da Argentina Do Chile E da Venezuela Dos países da Argentina É O que é isso aí Pode Pode É Pode cancelar aí Por enquanto Ó How is the decision Make process For the game Ou seja Qual é a decisão Do processo De fazer Para o jogo Do Fire PVP E Games Futuros Between How many people Falls That is Before Make a change Ah ele quer dizer o seguinte né É você sozinho Que toma a decisão Tipo assim né Ou tem uma cabeça Pensante aí Por trás do 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 PVU E tudo mais Ele quer saber Quantas pessoas Tomam Tomam decisão aqui Tem algum plano About exchange Sunflower Mama For a seed Trocar a mama Por seed Ou Or maybe Count a sapling Porque é aquela história Que eu já falei aqui né Tem gente que nem eu Eu já tenho uma mother tree Aí eu pego E ganho mama agora E não serve pra nada Minha mama Então eles estão falando Tem alguma coisa aí Que vocês vão fazer Com essa mama Queimar Transformar ela Em Em sunflower Ou juntar Pra virar seed É isso que ele está Perguntando aqui As duas questões A primeira Achei interessante A pergunta né Cara Quem que toma Essas decisões aí Essas mudanças É você sozinho É Se dá uma corda no dia né Você acorda no dia Cara Hoje eu vou mudar De 500 pra 1 A conversão O cara chocou lá Falou Bateu a cabeça Ah não é 500 Amanhã é 100 O cara está perguntando aí É uma decisão colegiada Ou são poucas pessoas aí É uma decisão colegiada Que está fazendo Esse mesmo Do nada O cara fala Ah Vou fazer isso Ó Essa pergunta Vai ser listado PVO na Binance O Elon Onde você viu isso aí Estão falando que vai ser listado Estão falando que vai ser listado Estão falando que talvez amanhã Mas eu não acho que essa notícia é verídica Alguém perguntou no começo Eles não responderam ainda A questão da Coinbase Da Coinbase E da Binance Eles não responderam essa pergunta Lá no começo É Não responderam Porque falou que não tinha utilidade Mas a princípio vai ser Eu acho que vai Mas o ponto também Não responderam O ponto que eu pergunto também Qual a utilidade de ser listada na Binance Ah é porque sempre traz uma galera Mas é que sempre traz uma galera Não utilidade tudo bem Mas sempre traz uma galera Que gosta do negócio lá Da Binance Livio Lobo Muito obrigado Muito obrigado Tamo junto Aproveita aí Se inscreve lá no nosso Discord também Vamos ajudar a crescer a comunidade Um ajudando o outro Porque a gente quer crescer todo mundo aí Inscrever no canal e tudo mais Bora crescer todo mundo Um ajudar o outro Esse mundo NFT galera Só tá começando A gente tá muito no começo desse mundo NFT Muito de jogos NFT Então assim Primeiro né Isso traz tanto oportunidade Quanto muitas perdas Por quê? Muito scam Muito golpe Muita moeda que dá golpe Projetos sérios Mas que a galera aproveita Pra criar paralelos E dar golpe Então assim Muito cuidado Com tudo que tá acontecendo A gente tem procurado Muita gente aí Pra gente poder Evitar o máximo possível De golpe E procurar Entrar nos melhores projetos É isso que a gente quer Um ajudando o outro Porque meu Vocês já tem ideia Eu falo isso sempre aqui Você sabe quantas Moedas estão listadas No CoinMarketCap? 12.170 moedas Presta atenção nisso pessoal 12.170 moedas Estão listadas No CoinMarketCap Eu falo listada Por exemplo Doge Superball Lançou agora Nem tá listado ainda aí Então você imagina Quantas outras Que não podem estar listadas aqui Então tem muito projeto Muita coisa pra analisar Tem projeto de moeda Tem projeto de jogo Tem projeto de um monte de coisa Então quanto mais gente Tiver ajudando a pensar Melhor pra gente Porque a gente analisa junto A gente cresce junto Essa que é a ideia aqui Vamos ver aqui Se alguém respondeu a pergunta Por enquanto Vamos ver Ninguém respondeu até agora Então a gente fica dando Uma olhada aqui No nosso chat Com a galera Que está Mandando mensagem Olha o Discord brasileiro Nossa Esses caras Devem estar falando Olha o Discord brasileiro Não, estava fechado Discord brasileiro Deve estar daquele jeito Eu estava vendo No começo do Que doge escambar o que É Eu estava vendo No começo da live Eu não sei se o cara Está aí ainda O cara estava falando Que seria interessante Um jogo de NFT Baseado em DDTank Eu acho que seria legal também Se a gente soubesse Fazer essas coisas Um jogo o que? Baseado em um jogo de NFT Baseado em DDTank Eu nem conheço DDTank DDTank era legal Já viu Eu esqueci o nome do jogo Que é igual a DDTank Eu vou tentar Mas depois eu falo Gunbound Gunbound Eu não conheço Nesse jogo Ele é legal Um jogo de NFT Quem conhece Fala aí Por isso que nós temos Nosso especialista Em game Seria muito bom O DDTank Olha o cara que entende Quer saber Quando vai ser O show de vocês Cara, quando a gente fizer A gente chama De verdade De verdade mesmo Quero que a galera A gente, olha Pra quem não sabe A gente é bem aqui Aberto tudo Nós estamos em Araraquara Interior de São Paulo E quem puder Vim Quando a gente fizer Bora lá Bora lá Bora lá DDTank Respeita A minha opinião O DDTank Eu não sei Posso estar errado Mas eu acho que o DDTank Fez mais sucesso O Gunbound O Gunbound é a raiz Que é o que trouxe Tudo desse mundo Mas o DDTank É o jogo que todo mundo Conhece Você imagina um NFT De DDTank Responderam aqui Responderam aqui Olha lá Olha lá pessoal Nossa companhia Nossa empresa Cresceu Muito Cresceu muito Desde o lançamento inicial do jogo Significa que cada decisão É considerada Mesmo as mais restritas Antes de serem implementadas Nós não podemos explicar O processo inteiro aqui De como são tomadas as decisões Mas Apenas saiba Que nenhuma das nossas decisões São feitas Sem uma consideração Cuidadosa É isso que eles estão falando aqui Com uma consideração cuidadosa Então Eles estão falando Que eles estão Com uma consideração cuidadosa Aí eu tenho certeza Que uma galera vai falar assim É nada Porque do dia pra noite Eles mudam E aí é raro Cara Mas é o que eu falo Foi um crescimento Muito rápido Eu tava falando do Axie Infinity O Axie Infinity Quando uma galera começou a entrar lá no Axie O Axie não aguentou Ficou um tempão lá Três semanas no servidor lá Pra poder mexer Ficou um tempão pra poder entrar Pra poder acontecer as coisas Então assim Eu tô comentando Que eles cresceram muito rápido Dois milhões de players Meu Não é pra qualquer um Eu não sei nenhum jogo NFT Que tenha Ó Do PVU Eu não sei nenhum jogo De NFT Que tenha mais players Do que o PVU Se alguém souber Me avisa aí Que tenha mais jogos Que tenha mais O Axie não tem mais Que o Que o Que o PVU Que eu saiba Não tem É tem menos Tem menos do que o PVU Então é lógico Cara Que os caras estão fazendo aqui Assim Cresceu muito Tem muita coisa pra fazer É lógico que eles estão fazendo As coisas Pra poder Mexer no melhor possível O Worms eu conheço O Worms A imagem de não Você nunca viu O Marcelo é mais fraco Na parte de game É Na verdade eu sou mais antigo Eu jogava jogos antigos Você é antigo pra eu Que conheço Eu já fazia com o Restore Slug Não sou esse O Restore Slug Pô cara Mas o Worms O Worms era a raizão O Worms era muito legal Ele é mais formado em computação Ele não jogou muito Eu que joguei mais Jogo mais Vamos falar os jogos Que eu conheço aqui pra galera O Worms Worms Ele é legal Se a gente soubesse A gente faria um jogo Mas isso aí envolve muito trabalho Podemos chegar lá Podemos chegar lá Você sabe Um dia a gente não descobre Como é que funciona certinho Esse mundo traz um jogo pra você Seria legal Não é muito difícil não Eu posso ir atrás Contato a gente tem Com certeza Vamos ver Eles responderam mais aqui Vamos ver a galera Até responderam uma aqui Essa eu já respondi Já traduzi pra galera aqui Que mais galera Que mais Vamos aproveitando aqui Vamos dar uma opinião Eu preciso dar uma saídinha Dois segundos e já vem Por que esse pessoal Falou do Panga Tem alguém que me conhece Esse jogo Não era conhecido Panga Quem jogou Panga Esse jogo era sensacional Eu era moleque Eu ficava na lan house 15 horas jogando Panga Nossa Eu era muito viciado Calculador e tudo Isso é doido Era muito foda Responde as perguntas Eu vou responder Tô esperando Via game é bem fácil Pra mim é trazer Mais de design dele Então Esse é o problema Como é que eu tô na câmera Deixa eu ver Tá, tá bom Cara, eu conheço Gunbound Eu não joguei Gunbound Eu conheço Gunbound Joguei DD Tank Os caras do Panga O Panga é o melhor game É verdade O Panga é muito bom Você é louco Foi comprar PV Não, foi nada Grand Chase Ah, Grand Chase Trouxeram de volta Mas não fez sucesso Não fez sucesso O que aconteceu com ele? Sei lá É um jogo antigo Que tentaram trazer de volta Não deu certo Faltou marketing D-Duel Eu já joguei D-Duel também Ah, o Rafael falou Um jogo que era Um da sua época Que vamos ver se ele acertou Pong, Street Rage Double Dragons Double Dragons? Porra, peraí Deixa eu voltar Cara, Double Dragons Aí sim você tá falando Minha língua No Master System Double Dragons Era muito louco Double Dragons Adorava Double Dragons Adorava de verdade Street Fighter Nossa, eu era Viciado em Street Fighter Vamos ver aqui Vamos a segunda pergunta Aqui Há algum plano Sobre trocar as mamas Sunflowers por semente Ou maybe count as a sapling Ou contar como sapling Nós queremos Que a mama Sunflower Sirva para diferentes Propósitos Comparados As saplings So they will have Their all exchange Mechanism Elas vão ter O seu próprio Mecanismo de troca No futuro Então galera A mama que a gente Tá ganhando lá Nas Sunbox E que você não tem Utilidade hoje Pra quem tem uma Mother Tree Vai ser utilizada Vai ser utilizada Eles acabaram de responder Legal isso daí Legal Não morre porque não plantou Não morre porque não plantou Mas muito legal Olha lá Minhoca Borges Esse aí não é minha Minhoca Borges Eu jogava muito DVD Double Dragon Cara adorava Double Dragon Muito legal Já estamos falando Minha época aqui De jogo Jogava Double Dragon Pra caramba Olha Duas questões aqui Agora da Indonésia Da Indonésia Vamos lá Esse aqui nem puxou o saco É diferente Não puxou o saco Eu começo assim Eu sou Raven E eu sou moderador Da Indonésia Já tem minhas duas questões Como os devs Pretendem resolver A questão da inflação Do jogo We've seen Nós temos visto Nós mesmos No mercado There are too many people Selling plantas Nós temos visto Muitas pessoas Vendendo plantas No mercado Then later When the PVP Quando Depois Quando o PVP For lançado Pode ser pior Que muitas pessoas Flock To sell Plants Eu não sei o que é Flock aqui Preciso ver To sell plants At the farm And continue to move At o PVP Ou seja Deixa eu ver O que é isso aqui Pessoal Flock Cadê o meu Vamos fazer isso mesmo Despejar Não sei o que é Essa palavra aqui Flock Rebanho A number of birds O que vai fazer Com as plantas Do farm Cair Mas meu Isso daqui Eu já entendo Que eles já responderam Vai ter muito mais Coisa no próprio jogo Vai ter o negócio De criar os undeads Vai ter o aquário Vai ter o craft Das plantas Vai ter muitas outras coisas Fora que não Eles estão falando Que a pessoa Vai vender no farm Para ir para o PVP Vai vender E vai acabar Arrebentando Com a inflação Do jogo É isso que eles estão Falando para a galera E aí A segunda A segunda pergunta Eu sei Que we will take Snapshots On our current NFT plant Vocês vão tirar Uma foto Um snapshot Uma foto Da sua planta NFT E copiá-la Para o modo PVP Para o modo PVP Mas no futuro Are there any plans For a new created NFT Eles já responderam isso Se vai ter novas plantas NFT Para ser capaz De fazer um bridge Ou seja Você tirar do modo PVE Para o modo PVP Ou do modo PVP E para o modo PVP E usar Nos dois jogos Em jogos diferentes Bom Eles tinham respondido Já essa pergunta antes Não sei se eles mudaram Eles falaram Que cada um teria As suas próprias plantas E economias E você poderia fazer A troca uma vez apenas Foi isso que eles tinham falado Na primeira vez Que eles lançaram Essa história aí Agora vamos ver O que eles vão responder Agora Aquele salário Que ia poder fazer Apenas uma vez Essa troca aí Vamos ver O que eles vão responder Aí para a galera Vamos lá Quem mais que a galera Estou falando Eu fico Eu fico Acho que eles devem também Sonhar Ele perguntou Quem que fica sonhando Em criar um jogo NFT Acho que seria muito da hora Criar um jogo NFT A ideia tem que ser muito boa A gente criar Quem mais sonha com isso Cara se a gente ganhar Uma grana aqui A gente cria um jogo Mas aí A gente ouve toda a comunidade Cria junto Aqui Se a gente conseguir Arrecadar um fundo Aqui A gente criaria Um jogo foda Obrigado Rafael Eu entendi isso aí Mutirão Pega uma galera Junta E vamos lá Vender as plantas É isso daí É isso que a galera Está pensando BFC Não sei o que é BFC Ah O Block Farm A gente não pesquisou ainda Mas uma galera Falou que era scan Mas eu Eu não posso falar Sem eu pesquisar Está bloqueado o saque Tudo é scan Eu não posso falar Sem eu pesquisar O Elon está falando aqui Que ele deu uma olhada E que é scan O Block Farm Eu não vou falar Sem pesquisar Tá galera Todos os jogos são scan Até que prova é o contrário Sim Ah Eu não concordo Eu não concordo Vou te falar Cada um tem a sua opinião Eu não concordo Scan cara É necessariamente Quando você pensa Em dar golpe em alguém Uma coisa é Eu quero dar golpe Eu faço o jogo Com a intenção De dar golpe Fazer pirâmide Scan bala 4 Isso é scan Quando você faz um jogo Com a intenção De ele crescer E você erra E o jogo quebra Isso não é scan cara Você fez um negócio Mas você errou O jogo quebrou Não deu certo Crypto Kiris Não era scan Quebrou Crypto Kiris Na rede do ETH Não é Entendeu Scan é quando Eu deliberadamente Faço um negócio Para dar golpe na galera Eu vou fazer um negócio aqui Para atrair É na maldade Eu vou atrair uma galera Para poder vender Então eu Scan é isso cara Agora você pega as coisas Que os caras Estão colocando a cara Porque eles devolvem o dinheiro Que ele faz o negócio Eu não vejo Isso aí para mim Não tem nada a ver com o scan Mas sabe o que eu acho Que ele quis dizer Que faz sentido Você tem que pensar Que todos os jogos São scan Na sua cabeça Antes de investir Põe para a cabeça Que o jogo é scan Até que você Pegue um momento Que você fala Isso aqui eles provaram Para mim que não são Não só investirem em qualquer coisa Eu acho que é isso Que ele quis dizer Então na sua cabeça Você põe Esse jogo é scan Se chegar um momento Que eles me provaram Ao contrário Aí eu coloco o dinheiro Eles tem que me provar Eles tem que ter Uma validade Mostrar que aquilo Não é a ideia do jogo Ó Rodrigo Aproveitando aqui Se quiser almoçar Para depois eu sair Aí você fica aqui Fazer aquele esquema lá Então Vem para cá agora Elon Exatamente MaxTi scan É isso aí Cara Dá lucro É pirâmide Lucro, lucro, lucro Mas o cara está sabendo Que vai fazer o negócio Mas é deliberadamente Scan é quando é deliberadamente A intenção De quebrar De fazer o seguinte Ó Eu vou fazer um negócio aqui Para poder roubar a galera Agora Você fazer um jogo Ter a melhor das suas intenções E o jogo quebrar Meu É que nem você montar uma empresa Você já montou Alguém já montou uma empresa na vida? Você pode ter a sua melhor intenção Colocar seu dinheiro Fazer tudo Fazer o que for possível E você quebrar Ou então Você pode montar empresa de fachada Para roubar os outros É outra história Entendeu? Montar uma empresa de fachada Para roubar as pessoas É uma coisa Você montar uma empresa Fazer todo o seu esforço Todo o seu sacrifício Investir seu tempo Investir seu dinheiro Investir tudo E a empresa não ir para frente Não é scan É que você foi incompetente Digamos assim E nem vou te falar Que você foi incompetente Às vezes o mercado mudou Às vezes você não errou Às vezes você teve alguma Alguma situação ali Que não deu certo Isso que é scan Scan é nesse É quando você É quando você faz para roubar Quando você faz Para E perde Não é scan Não tem nada a ver com scan É isso que a gente está falando aqui Bom Eles não responderam a pergunta ainda Eu estou vendo a galera A galera aqui O negócio Agora eu vou falar Uma opinião minha Aí fica cada um Com a sua opinião Quando eu analiso um jogo E eu acredito Que ele é scan Assim Que ele tem indícios De ser scan Primeiro Eu não invisto no jogo Óbvio Mas se eu investir no jogo E eu ganhar dinheiro Com esse jogo E eu ganhar Isso é uma opinião minha Tá ó Marcelo falando E eu ganhar dinheiro Com esse jogo Eu devolvo Eu faço doação Com esse dinheiro Para a comunidade Eu faço doação Desse dinheiro Para a comunidade Por quê? Porque cara Eu ganho um dinheiro Que foi roubado De alguém Então se eu descobrir Que algum jogo Que algum jogo Que eu investir For scan Mas scan é scan Não estou falando Que o jogo quebrou Scan é O cara deu golpe Travou a carteira Roubou a galera E tudo mais Aí é scan Se eu ganhar um dinheiro Desse jogo Eu faço doação Para alguma coisa Aqui Para algum fundo Alguma coisa Para ajudar alguém Porque pelo menos O dinheiro que foi roubado De alguém Vai lá Agora a galera Fala assim Ah não Eu entrei no scan Mas eu tirei o meu Cara De boa Assim Você concorda com isso Que você poderia ter Que outras pessoas Estão perdendo Ao custo de você Estar ganhando É aquela história Do brasileiro Que quer ser espertinho E ganhar em cima Aí fica a reflexão Para vocês Aí fica a reflexão Para vocês Eu não entro em scan Mas se algum dia Eu entrar em um scan Que eu fui enganado E eu ganhar dinheiro Eu não vou sair assim Ah pelo menos Eu tirei meu dinheiro Eu O que eu ganhar de lá O que eu tirar Ganhar O que eu ganhar de lá Eu devolvo para a comunidade De alguma forma De algum investimento Aí Algum fundo de assistência social Não importa Vamos lá Como os devs Resolvem a inflação A gente já falou Quando nós implementarmos A árvore do mundo Nós temos Quando nós implementamos Desculpa Quando nós implementamos A árvore do mundo Nós Levamos em conta Esta situação Somente saiba que Por vender mais plantas No mercado A chance para ambos Novos e velhos players Obter boas NFTs Por um preço mais barato Em preparação Para o PVP É maior Quando o PVP Mode Sair As pessoas que venderam Todas as suas plantas Vão simplesmente Chegar atrasadas lá E não vão ter os benefícios Por eles terem vendido As plantas Vai ter que comprar E provavelmente Não vai vir plantas tão boas Vão ter Vão vir plantas tão boas Lá No mercado É isso que eles estão falando Aqui então pessoal Então o que eles querem dizer É o seguinte Cara Você quer ganhar sua planta NFT E sair do mercado Ganhe Beleza Eles estão falando aqui Ganhe Beleza Vai Venda Porém Porém Entretanto Conto todavia Depois Provavelmente Provavelmente Você não vai ter a vantagem Que você teve agora É isso que eles estão falando É isso que eles estão falando Mas pessoal Isso aqui é tudo decisão De investimento pessoal Por quê? Porque o jogo pode quebrar Nunca tirem da cabeça De vocês Que o jogo pode quebrar Nunca tirem isso da cabeça Os caras podem fazer O melhor possível Mas se todo mundo Para de jogar O jogo quebra Então nunca tirem da cabeça Que qualquer jogo Mesmo o mais correto possível Pode quebrar Então tudo é existente de vocês De repente você quer vender agora Para garantir seu lucro agora Venda cara Faz tudo Agora Cada um tem sua estratégia Cada um tem sua estratégia Se você pensa no jogo a longo prazo E se você acredita no jogo Não vale a pena vender agora Não vale a pena vender agora É isso que eles estão falando Não vale a pena Mas você pode ficar agora E o jogo quebrar Faz parte Faz parte do mercado É aí A pessoa vende agora Aí fica sem planta Aí vai para outro modo No outro modo Obrigatoriamente Você vai ter que ter planta Querendo ou não Aí agora eles estão dando A chance de você pegar Suas plantas daqui Usar lá Aí depois Quando você for entrar Você vai ter que comprá-la de novo Então vocês tem que colocar Na balança Para ver se compensa ou não Com o PVO nesse preço aí Alguém falou assim Não entendo como você Devolveria para a comunidade É simples cara Ganhei sei lá Um BNB Eu pego e dou Para uma instituição de caridade Uma instituição Uma comunidade aqui Eu estou falando Não é uma comunidade de jogos Eu devolvo para Eu dou para uma instituição de caridade Pelo menos o dinheiro vai ser usado Para alguma coisa Algum sei lá Pai Eu tenho contato na Pai Tem contato A gente devolve para a comunidade É isso que eu quero dizer É O que mais aqui Vamos ver se eles responderam Mais perguntas aqui Não Ah não Eles responderam aqui É Ó Eu sei que vocês vão tirar Um snapshot da planta NFT E copiar para o jogo Para o PVE no futuro É Existem planos Para criar novas Plantas NFTs Para ser capaz de trocar Para fazer o bridge Ou seja De um jogo para o outro E usar nos modos Ó A princípio né Não há planos para isso A princípio não há planos para isso O PVP e o modo farm São jogos separados E eles vão desenvolver As suas próprias maneiras Eu já tinha falado isso daqui Até comentei Eles vão fazer a questão Que eu falei A primeira semana Você pode fazer alguma coisa A primeira semana Você pode fazer alguma coisa Depois disso Né Depois disso É Você Vão ser jogos diferentes Eles já tinham comentado isso Com a galera aqui Eles tinham comentado com a galera MaxTi Cara Muito obrigado Pelo seu superchat Muito obrigado Primeiro superchat de hoje Valeu mesmo Valeu De verdade Vamos procurar responder aqui Criptocars e o games Com o dev team mais comprometido Com o roadmap Que está participando no momento O MaxTi Eu sinceramente Aí agora é uma opinião Até então Onde eu tinha pesquisado Criptocars Até onde eu tinha visto O Criptocars Não era um jogo Que eu recomendava investir Não era um jogo Que eu recomendava investir Tá Agora De repente Os caras podem mudar Eu preciso analisar novamente Mas a princípio Não era um jogo Que eu recomendava investir Ele tinha muita coisa Suspeita No Criptocars Se os caras mudaram Ou não Eu não sei dizer Mas eu A princípio Não recomendo Eu acho que quando o cara Começa errado E eles começaram errado Com umas coisas Eu não recomendo É a minha opinião Aí cada um Fica com a sua opinião Eu não recomendo Cada um tem seu sistema Para avaliar esses riscos Que tem no jogo Exatamente Cada um tem a sua situação Para poder investir Aí nos jogos Mas enfim A gente pode fazer uma análise Melhor do Criptocars Mas eu não recomendo Ó Criptocars Cripto Qualquer outro Criptozum Eu não recomendo Investir nesses jogos Não recomendo Eles tem coisas estranhas Lá que não estão bem explicadas A gente já falou Que ia fazer uma live Explicando para a galera Como que funciona E tudo mais Tem coisas que não são bem explicadas Tem coisas estranhas Lá por trás E aí cara Quando começa assim É muito 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 Errado Assim né Então eu não recomendo Criptocars Tá Não recomendo Criptocars Vamos ver o que mais aqui Ó Ele fala que a comunidade espanhola Disse-me algumas coisas Vocês podem responder Essa questão Você não acha que publicar O perfil dos times Ó Isso eu sempre falo aqui né Vai gerar mais confiança Ou seja Mostra a cara né Mostra quem você é Aparece aí Coloca o perfil de todo mundo Que nem o Anaka faz Que nem outros jogos fazem O Axie faz Tudo mais Levando em consideração Que nós Até o momento Quando Ó We are at a time When the confidence of the game Is in doubt Ou seja Levando em consideração Que no momento A confiança no jogo Está em dúvida Você não acha que é interessante Publicar A cara das galeras A cara das galeras né Então ele fala assim De quem está desenvolvendo O PVU iniciou O O que que é isso Falou um negócio errado aqui O PVU iniciou O que que é isso aqui With no vocês Alguém errou aqui O PVU iniciou Sei lá No big backer behind Não Ó Nós somos somente um grupo De criadores de jogos Que vemos potencial Em usar jogos Blockchain Isso dá a nossa liberdade De criar novos jogos Mas nós também E tu also means Isso também significa Que nós Somos muito vulneráveis Nós Não mencionamos Que Alguns dos nossos times Ó Não mencionamos Que algum dos nossos Colegas de times Recebeu Mensagens Ameaçadoras Olha só pessoal Algumas pessoas Do time deles Recebem mensagens Ameaçadoras Por isso mesmo Que eles não querem Divulgar o nome Aqui das pessoas Por isso que eles Estão falando Como resultado We need time Nós precisamos De tempo Para conseguir Aqui algumas coisas Legais Para o time Trabalhar Nós iremos A público Assim que nós Estivermos prontos Por agora Por favor Veja o nosso Comprometimento Com a qualidade Dos nossos produtos Isso é tudo Pela ama de hoje Ou seja Eles estão encerrando aqui Então basicamente Eles estão dizendo Eles estão dizendo Que eles Não querem Aparecer Porque eles estão Se preparando Para poder aparecer Porque eles já receberam Ameaças da galera E tudo mais E eles não querem aparecer Essa é a resposta deles Não é a minha Eu só estou lendo O que eles estão falando A resposta deles Então a princípio Eles não querem Aparecer para a galera Mas eles estão preparando Para aparecer Para dar as caras Por enquanto Só Eles não Eles só falam assim Para a gente Poder ver a qualidade Do que eles estão Fazendo E aí eles estão falando O seguinte Faz sentido para você O que a gente está fazendo Basicamente ele fala o seguinte O que a gente está fazendo Faz sentido para você Faz sentido Se fizer sentido para você Você continua no jogo Se não fizer sentido Fique à vontade Para sair do jogo É isso que eles estão falando Fique à vontade Para vender suas coisas E sair do jogo Eles colocaram aqui um O que é isso aqui? É o Substract Principal deles Não tem nada Aqui por enquanto Eles vão liberar O grupo agora Aqui do Telegram Porque está todo mundo Mutado Sem poder falar Eles vão liberar Daqui a pouco E aí vai vir Uma enxurrada De mensagens aqui Da galera No Telegram E aí pessoal O que vocês acharam? O que vocês acham? Você acha legal Continuar o jogo? Não continuar o jogo? Dá sua opinião sincera Para a gente Aproveita Deixa o like Para a gente Aproveita E se inscreva Nosso canal Ativa o sininho Ativa a notificação A gente tirou Esse tempo Para explicar Para a galera Muita gente Aqui se inscrevendo Muito obrigado Nosso Discord Também A gente agradece Bastante A gente quer crescer Essa comunidade Para um ajudar o outro E sempre o máximo Que possível A gente puder ajudar A gente vai estar aqui Pessoal O máximo Que a gente puder Ajudar Lembrando que Nada aqui Nada que a gente fizer Nesse canal É recomendação de investimento Nada Absolutamente nada É recomendação de investimento A gente mostra Para a galera Só O que que tem De probabilidade E o que que a gente faz Simplesmente isso Já liberou agora o grupo E o que que a gente Está fazendo E aí cada um Tem a sua Visão do jogo Lembre-se Tenha em mente Que o jogo Pode quebrar Qualquer jogo Qualquer Não estou falando Só do PVU A que se pode quebrar Todos os jogos Podem quebrar Todos os jogos Podem Isso não significa Que é scan Simplesmente Significa Que o jogo Não deu certo Por algum motivo Então tenha-se Simplesmente Que todo investimento É de risco E só invistam O dinheiro Da Coca-Cola Nunca o do pão Né Elon De novo Sempre invista O dinheiro Da Coca-Cola Nunca o do pão Para depois não chorar Exatamente Exatamente Vamos ver o pessoal Aqui A galera Vamos ver O nosso Discord Também A galera Que quiser Falar lá No nosso Discord A gente está lá Também A gente pode ir vendo Aqui Vamos deixar aqui O jogo Aqui aberto Então vocês viram aqui Vamos ver aqui O pessoal também Que está fazendo Pergunta agora Gostei bastante Das mudanças Implementações Que viram no Farming Muita gente Não gostou Do Aama Mas no geral São as pessoas Que venderam 2.5 Quem que não gostou Eu não sei Se a galera gostou Ou não Eu a princípio gostei Achei que eles poderiam Ser menos evasivos Em algumas perguntas Em algumas perguntas Eles foram evasivos A questão da auditoria Principalmente Da nova rede Eles foram muito evasivos Então a princípio Eu achei Essa história Que eles foram evasivos Mas aí Eu acho que foi legal A Ama William Sem Fronteiras William Muito obrigado Pelo seu superchat Muito obrigado De verdade A gente vai fazer Mais vídeos de análise De outros jogos A gente vai sempre fazer isso A gente quer fazer Como eu falei Para a comunidade Se puder Entra no nosso Discord Fala para a gente lá Nós vamos colocar lá Um canal no Discord Só para a galera Falar os jogos Que mais Estão interessados Em análise Aí a gente faz a análise É E aí a gente vai publicando Conforme a galera queira Entendeu Aí a gente faz a análise O máximo que a gente puder Mas é muito legal Que vocês entram no nosso Discord E vão falando com a gente lá Sobre isso daí Deixa eu mudar Essa câmera de lugar Cara Que ela está me incomodando Aqui Porque aí eu fico olhando Para um lado E a câmera está para o outro Deixa eu ver se aqui Fica melhor Vamos ver se fica melhor Aqui Enfim Eu gostei Eu gostei Achei que eles poderiam ser Menos evasivos Em algumas Em algumas perguntas Né Achei que eles poderiam ser Menos evasivos Mas a brincadeira Cadê o OBS Aqui Cara Olha o stream Nels Bicho Vai aparecer lá Um pouquinho É Um pouquinho Aí Achei que eles poderiam ser Menos evasivos Em algumas Em algumas Perguntas Mas a princípio Eu achei legal Achei bem legal O que eles fizeram É O Rafael está falando aí De novo Non-disclosure agreement Realmente é Contrato de confidencialidade É Eu não lembro Que pergunta que eles falaram Esse negócio aí Rafael Até é interessante Se você puder mandar Para a gente de volta Mas é Muito interessante A gente acredita Deixa eu ver aqui O que o Rafael falou Aqui para a galera Eu achei que falaram bem Sobre a maior parte das coisas Lembra que tem NDA Muitas coisas eles não podem falar Ah Legal pessoal É isso que o Rafael está falando Eles falaram aí Que tem o NDA Que é muitas coisas ainda Eles têm um contrato aí Que eles não podem falar Sobre isso daí Eles falaram aqui para a gente Também mostraram aqui Para a gente Os novos jogos Que pretendem surgir Eles mostraram Esse jogo aqui Que a gente está falando Que parece o Bomberman É isso né É isso mesmo E o outro jogo Que parece o Angry Birds Que parece o Angry Birds Que vai estar na nova rede deles Do outro jogo também Que eu já não lembro mais Qual que era Que a gente pegou aqui Que é o Dying Cooking É exatamente Do outro jogo Que eles falaram Parece o Overcooker E aquela história né Que eles falaram Que vai ter uma rede A gente vai poder Ganhar coisa em um Vender no outro Isso eles falaram Que a princípio A gente vai poder ganhar em um E vender no outro O que eles falaram Que atualmente O Bridge aí Não vai funcionar Mas a questão de ganhar E vender no outro jogo Ou poder utilizar no outro jogo Eles falaram Que vai poder E isso eu achei bem legal A gente está criando Uma comunidade E mais alguém Mais pessoas Mais empresas Vão poder fazer jogos Dentro da rede deles Que é essa Factory Chain Que aí de repente A gente vai poder trocar NFTs entre esses jogos Então acaba sendo Muito muito interessante Muito interessante Quem está falando aí Do Angry Birds Puro Cuphead 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 O Cuby Bird Você acha que é Cuphead Cara eu não conheço Cuphead Eu só estou vendo a foto aqui O Rodrigo que entende melhor Esse negócio de jogo Mas eu não sei Parece para mim Um Angry Birds Isso aqui O passarinho parece Um Angry Birds É divertido E pelo botão Que nem eu estou vendo Esse botão grandão Do jatinho Certeza que é para celular Isso aí Eu acho que eles estão Tentando fazer um ecossistema Assim de a própria Crochain e tudo E querendo ou não Tem gente que acha Que a BSC é barata Mas ela já está Ficando uma rede Meia cara Então acho que eles Vão criar deles Para poder ter uma Barreira de entrada Bem menor Para quem perguntou Aqui tem uma pergunta Interessante aqui Vocês já conseguem Viver de NFT? Não pessoal Não façam isso O mercado de criptomoedas É muito doido É lógico Se você estiver desempregado Sem alguma coisa Mas toma cuidado também Que você pode investir Um dinheiro lá e perder O mercado de criptomoedas Criptomoedas é de alto risco É de alto risco Então assim A gente tem Muitas outras coisas Que a gente faz aqui A gente tem aqui A loja de informática A gente faz bastante coisa Aqui e tudo mais Mas eu não aconselho Você largar essas coisas Para viver de jogo NFT Não aconselho A gente vê o Axie Infinity lá Cara tinha gente Ganhando 10 mil no mês De repente agora Passou a ganhar Muito menos E assim Pode cair Pode cair muito mais Então eu não aconselho Ninguém a viver De NFT Isso aqui é investimento Investimento conforme Iguais os outros Investimentos que a gente Faz na vida aí Que nem o pessoal fala Você vive de trading Tem uma galera Que vive de trading No mercado de ação Que é trading Compra e venda de ação Tem galera que vive disso Mas é uma pequena Porcentagem que ganha dinheiro A maioria perde Então eu não recomendo Viver de NFT Não recomendo mesmo Não recomendo mesmo Agora vai ter gente Que vai viver disso E vai ganhar dinheiro? Vai Lógico Mas para cada um Que vai ganhar dinheiro com isso Vai ter uma galera Que vai perder dinheiro com isso Principalmente quando você Depende do dinheiro Aí você fica muito mais Desesperado Muito mais preocupado Com essas mudanças que tem no jogo Isso daí vai acabar Com seu psicológico Porque num dia você está ganhando Sei lá Cinco mil E no outro dia você Não ganha nada Estou falando Então não aconselho Viver de jogos NFT Não aconselho Francisco Ele falando que vai fazer Um milhão em NFT E investir tudo em renda fixa Aí sim eu concordo O máximo que a gente puder Ganhar com esse mundo E jogar para a renda fixa Porra Não posso falar palavrão aqui Porra Poxa Poxa Essa é minha estratégia também Viu Francisco O máximo que eu puder Tirar daqui Para jogar para a renda fixa Aí sim cara Você coloca num mercado Um fundo imobiliário Um tesouro direto Aí mais assim Mas um fundo imobiliário Pô Aí sim cara Aí você fica tranquilo Aí você fica tranquilo Aí sim De repente com a renda Que você tiver de um fundo imobiliário Aí dá para viver da renda Do fundo imobiliário É diferente Mas não do jogo Não façam isso Não façam isso Por favor Não entre no jogo Para viver de renda disso Largar suas economias O seu trabalho Não façam isso Eu estou falando bem claro Não façam isso O que mais aqui galera O que mais que a gente está vendo aqui Olha lá Está vendo É verdade Olha o Rafael Guys Estudem o Chumbi Valley Chumbi Chumbi Valley Parece promissor E ainda está no início Parece bem engraçado Fiquem de olho Dica para conteúdo Para canal Também se quiserem Ler e traduzir O white paper Para a galera Obrigado aí Rafael Vamos dar uma olhada Eu já ouvi falar também Mas eu ainda não pesquisei sobre ele Porque aqui cara É impressionante A gente começa a estudar um jogo Aí daqui a pouco O PVU muda tudo A galera fica desesperada A gente fica só fazendo Estudo de PVU Semana passada A gente ia fazer Três lives seguidas Do PVU Porque eles acabam Toda hora mudando E aí a galera No desespero Eu falei assim Cara eu quero falar De outros jogos De outras coisas Mas está difícil Está difícil Está difícil Eu já falei aqui Para a galera Que sexta-feira Nós vamos fazer Uma live com o Breeders Pessoal do Breeders Quem que já viu Falar do Breeders Meu Vejam sobre o Breeders Vamos ver aqui Breeders Para quem não conhece Breeders NFT Para quem não conhece Galera Esse jogo aqui Promete muito E é um jogo BR Os caras são fera O designer deles Trabalhou na Disney Cara Eles vão estar Com a gente Sexta-feira Para conversar Com a gente Sobre esse jogo Esse jogo promete muito Sexta-feira Nós vamos fazer A live com eles Com os donos de jogo Com os devs Então fica ligado aí Que nós vamos trazer E aí a gente quer Trazer outras pessoas De outros jogos Para falar com a gente Tirar dúvida Da comunidade aqui Inclusive pode ser em inglês Cara A gente pode fazer live Em inglês Traduzindo simultaneamente Para vocês Perguntando né Quem sabe né A gente consegue chegar Num grande jogo aí Com a crescente da comunidade A gente chega num grande jogo A gente faz live com a galera E consegue fazer tradução aí Para a galera Deixa eu ver aqui William Sem Fronteiras Mais uma vez cara Muito obrigado pelo superchat Muito obrigado mesmo De verdade Vamos ler a pergunta dele Comecei a seguir vocês Por conta de vocês Serem bem profissionais Em relação ao mercado cripto E não somente de jogos Aprendi muito com vocês Obrigado Cara Você quer melhor coisa que isso O cara Ele deu um superchat Não foi nem para perguntar Nem nada Foi só para agradecer a gente Meu Isso aí de verdade Vale mais do que Muito mais do que os 5 reais De verdade De verdade mesmo Muito obrigado mesmo A gente procura Façar a coisa séria Aqui para a galera Eu repito Não quer dizer que a gente Vai acertar Sempre pessoal A gente vai errar Presta atenção A gente vai errar Por isso que a gente A gente quer trazer A comunidade junto Para a galera Analisar junto com a gente O máximo possível A gente passa A nossa experiência No mercado de cripto A gente passa as coisas Experiência em mercado De ações Experiência em mercado De investimento no geral E a gente fala para a galera Para tomar cuidado E o máximo que a gente pudesse Ajudar galera O máximo a gente vai conseguir Aproveitar Dessa comunidade É isso que a gente quer Que a gente quer Aqui para a galera Chumbivale Pode ser o novo Axie Infinity Ele tem uma pegada De Pokémon Com muitas variáveis Jogo assim Geralmente estoura Muito legal Francisco Vamos pesquisar sobre ele Vamos pesquisar Já vou dar uma olhada Nisso hoje Chumbivale Eu não li o Oxpaper Mas achei bem bonito Superchat de 50 E o Rodrigo Pinta o cabelo de loiro E minha E minha E minha E minha E minha E o Rodrigo Você vai pintar o cabelo De loiro E se alguém Dá superchat De 50 reais E vai virar o Yoda Vem cá Vem cá Vem cá Se alguém Dá um superchat De 50 Você pinta o cabelo De loiro E imita o Yoda Olha lá Olha lá Um superchat de 50 Fechou Fechou Vamos Pelo menos é pagativo A tinta eu pago A tinta eu pago Aí eu ainda te dou O valor do superchat Para você Vamos lá galera Nossa Sacanagem Cara Sobre o Breeders Nós vamos falar Nós vamos falar Sobre o Breeders Nós vamos falar ainda Viu pessoal Mas a gente vai fazer vídeo Também no canal Eles falaram que vão liberar Um material exclusivo Não sei se vão mesmo Mas falaram que ia mandar Alguma coisa exclusiva Para a gente poder Soltar um vídeo no canal Então vamos até perguntar Daqui a pouco para eles A gente vai em contato Direto com os devs Do jogo do Breeders Para poder trazer Para a galera E começou o experimento Esse webchats Gosta de spam Cadê o denunciar Denuncio E já era Webchats Sei lá Mas a moeda De jogo vai ser essencial Cadê Oi Cadê Cadê Vamos lá galera Vamos lá Moeda essencial Não me faça Gastar 50 Os caras querem Vai pintar de loira E pintar o Yoda Aqui Um só galera Não estou nem Preciso de dar Superchat É um só Pode fazer um resumo Do que foi dito No PVO Gustavo Podemos Podemos fazer um resumo Aqui para a galera Do que foi dito Mas tem muita informação Tem muita informação Aqui Mas a gente vai fazer Um resumo geral Fica de olho nas perguntas Enquanto eu falo Aqui para a galera Do resumo geral Aqui do PVO Bom A princípio Eles estão falando Para a galera Vamos voltar lá Para o PVO Porque a galera Vem aqui E vai achar Que é outra coisa Vamos voltar lá Para o site do PVO Cadê Aqui Putz Escrevi tudo errado Aqui Está aqui Aberto Vou deixar aqui No site do PVO Para a gente Falar com vocês Sobre o PVO Galera O PVO O PVO O CEO Primeira coisa O CEO Apareceu Só que ele não Apareceu Pessoalmente E aí ele deu Uma informação No final Dizendo que Eles já foram Até ameaçados Então eles não querem A princípio Mostrar a cara Por causa disso Estão falando Sobre a qualidade Do trabalho deles Então é o seguinte Desde o começo Eles falaram o seguinte Pessoal Presta atenção Desde que Quem estava Na ICO O que é ICO É no lançamento Oficial Do jogo Eu não estava Nessa ICO Mas alguém do chat Já confirmou Já umas 3, 4 pessoas Confirmaram Para a gente Que No ICO Do jogo No lançamento Oficial Do jogo Teve gente Que não conseguiu Comprar E eles devolveram O dinheiro Para todo mundo Então eles falaram Assim Gente Desde o começo A gente mostra Que a gente É honesto Que a gente faz Um negócio legal Teve também A época Lá Quando eles Iam mostrado Farm 2.0 Por 2.5 Que eles colocaram Que só ia poder Converter LE Para PVU Quem tivesse Planta NFT E aí a galera Ficou puta Porque quase Todo mundo Não tinha Planta NFT E aí a galera Ficou puta Achando que Tinha roubado Eles Mas aí O que eles fizeram Voltaram atrás Deram uma semana Para todo mundo Poder converter O dinheiro E falaram o seguinte Gente Quem quiser converter Converta E tchau Depois disso Eles fizeram um evento Para dar Planta NFT Para quem estava No jogo E aí por isso Que inundou O mercado de planta E aí acabou Fazendo com que O preço caia Então assim Desde o princípio Eles falaram Para a galera Que eles mostram Sérios Eles devolvem O dinheiro Quando não tem Dinheiro Eles demonstram O dinheiro Quando não tem E tudo mais Enfim Foi o que eles Falaram inicialmente Cara Tem um cara Falando aqui Que eu passo Pega o pano Lá para mim Por favor Pega o pano Lá Pega o pano Lá Por favor Eu vou passar Cadê o cara Que falou que eu passo Pano Eu vou passar o pano Aqui para você ver Deixa eu passar o pano Aqui É assim Eu passo o pano Assim que eu passo O pano Acho que Cara Passei o pano Às vezes a lente Está suja Eu tenho que passar O pano Enfim Então o que Eles estão falando Aqui para a galera Estão falando Aqui para o jogo Para o jogo Para a galera Eles vão criar Uma nova rede É uma rede Chamada Factory Chain Essa rede Factory Chain Essa rede Factory Chain Vai ser Uma rede nova Uma rede nova Essa rede nova Vai ter uma taxa de gás Muito baixa Muito mais barata Foi isso que eles falaram Para a galera Vai ter uma taxa Uma coisa muito mais barata Para fazer taxas Para fazer Investimento Lá e tudo mais E eles estão focando Desde o começo Em crescimento De players O foco deles É Crescimento De players Ficou azul Eu passei o pano Ficou azul agora Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar Aqui o negócio Eu passei o pano A câmera ficou azul Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Poxa Poxa Aí você vai passar Dispassa o pano Pera aí Deixa eu dispassar O pano aqui O que aconteceu aqui O que aconteceu aqui Não sei Cadê o streamlabs aqui Ah já voltou já Já voltou Já voltou Vou dispassar o pano Aqui para a galera Aqui Beleza Virei o avatar Passei o pano Eu virei o avatar É isso mesmo Então é o seguinte Então vamos lá Então eles falaram Que eles estão focados No crescimento De players Certo Nós estamos voltados Eu passei o pano Ficou pior Desculpa aí Não posso falar palavrão Ficou Eles estão voltados Para o crescimento De players E aí eu comentei Com a galera Que existem mais De 2 milhões De players Na base deles Existem mais De 2 milhões De players E qual jogo NFT Que existem mais De 2 milhões De players Eu não conheço Nenhum jogo De que existem Mais de 2 milhões De players Nesse momento Bom Aí eles falaram Que eles erraram Ele falou assim Olha A gente é suscetível A errar E nós erramos Nós erramos Então o que a gente fez A gente errou E a gente veio aqui Mostrar para a galera Que a gente errou E que isso pode acontecer Inclusive no próximo jogo Pode acontecer De eles errarem novamente Então eles deixaram Isso bem claro Só que eles estão fazendo O possível Para errar cada vez menos Ainda perguntaram lá Se tinha mais gente Participando Quantas pessoas Tomavam a decisão Se era uma decisão Colegiada Ou se o cara acordava Do dia para a noite E trocava Falava assim Não, vamos mudar Como que funciona o jogo Hoje vamos mudar a regra Vamos mudar a regra Eles falaram que não Que eles tem Uma galera lá Que pensa junto No mercado Agora Tem mais coisas Agora eu vou falar Algumas coisas Que a princípio Eu não gostei A princípio Eu vou falar Algumas coisas Que eu não gostei Que algumas respostas Eles foram evasivos Então qual que foi A resposta Que eles foram evasivos Na auditoria Da nova rede Na auditoria Da nova rede Eles foram evasivos Eles só disseram Que vai ter E só Eles só deram assim Vai ter auditoria Sim Eu queria uma resposta Mais completa lá Eu queria uma resposta Mais completa lá E não teve uma resposta Mais completa Isso é a minha opinião Então eu acho que eles Deveriam ter uma resposta Mais completa Outra coisa também interessante Eles falaram Alguém perguntou pra eles Sobre a questão de bots De third party software Seriam softwares de terceiros Que fazem com que muita gente Que ganhou planta De forma Raqueada Ilícita No mercado Ainda consegue vender Essas plantas Ou ganhar seeds E aí eles falaram Se eles estão tomando conta disso E eles falaram também Simplesmente que estão tomando conta disso Não foram muito a fundo Só falaram que eles estão tomando conta disso Mas aí também Eu achei que poderia ter Uma resposta Mais efetiva Pra galera lá Aí O que mais que eles falaram Mais interessante Questionaram sobre o preço do PVU Porque os coreanos lá falando Da moeda que não tinha Cervatia Questionaram também Por que o PVU não tinha Vamos dizer Um propósito pra ele Quando ia ser listado na Barnison Só que eles falaram que Não está pra ser listado nem nada Então não sei de onde vem essa notícia E querendo ou não Eles estão pensando no futuro do game Eles querem ganhar players agora Que nem o Marcelo falou Pra futuramente Lançar esses outros jogos E tudo vai ser um ecossistema junto Que um jogo vai ajudar o outro De alguma forma Você vai poder usar Seus NFTs Eu acredito que os seres mais Passaram o pano Lembrar do passar pano O que acontece é que Querendo ou não Eles ainda Não falaram Quando vai lançar Mas que eles responderam Bastante coisa Eles responderam Mas muitas coisas Eles foram evasivos Como a gente está dizendo aqui Nessa parte da auditoria E agora gente É esperar Querendo ou não O pessoal ainda está falando do pano Não Estou bebezado aqui Foi legal Legal Agora foi legal Então O que mais que eles falaram Ah Eles não falaram o nome da nova moeda Não vai ser possível converter direto De PVU Pra outra moeda Você vai ter que converter De PVU Pra BUSD O STT E aí depois lá Você compra a nova moeda O que mais que eles falaram Eles falaram O que eles bateram na tecla também Foi que Querendo ou não Eles querem E as pessoas continuam no game Quem perder essa oportunidade Agora de migrar Suas plantas NFT Pro modo PVP Consequentemente vai ter que gastar dinheiro lá Eles falaram bem Eles deixaram isso bem claro É Eles estão falando o seguinte pessoal Quem está vendendo agora Vai perder oportunidade Tá Vamos perder oportunidade É isso que eles estão falando lá Eles estão falando lá Nesse momento Que vai perder oportunidade É então Que nem a gente falou O THC Eles estão falando Que eles não podem falar Porque tem o NDI Da Binance Realmente Mas aí Quem é que vazou essa informação Porque eu também As más anguas falaram Que vai ser listado Amanhã Eles não confirmaram Isso eu sei também Que não pode Porque senão Há uma manipulação do mercado Mas vamos ver Eu só acredito na hora que eu ver É Então assim Essa informação da Binance Não é confirmada Eles não falaram nada Porque perguntaram lá Se ele está na Binance Na Coinbase Perguntaram Perguntaram especificamente E eles não falaram nada Eles simplesmente ignoraram Aquela parte da Binance Da Coinbase Eles ignoraram Mas eles falaram Essa negócio do NDA E non-disclosure Como que é mesmo Rafael Non-disclosure Agreement É Contrato de Você não poder falar as coisas De cláusula Cláusula Durabilidade das plantas Ah é Eles falaram como vai funcionar A questão de durabilidade De plantas No próximo No outro jogo Perguntaram como vai ser A questão das plantas Eles falaram que A gente vai jogar lá Com uma questão de durabilidade Então é só Cada vez que você ganhar Quando você ganhar No modo PVP Você vai perder Durabilidade da sua planta Assim De tal forma Que A sua planta Vai durar menos Aí vai ter como recarregar E eles não falaram Como vai ser essa recarregar Mas quando você Não ganhar no jogo Você Não ganha Você não perde a durabilidade Da planta Ou seja Você pode ficar jogando Até chegar lá Então é isso que eles falaram O Rafael está falando Vai lançar uma moeda NFT E vai ser listada Na Baia Nessa semana que vem Quarta-feira Meio-dia Horário de Brasília Informação quente Onde que eles soltaram isso Rafael Se puder mandar para a gente Onde que eles soltaram isso É legal Falem Aqui O Yuri está perguntando Falem Do outros jogos No sistema Como é que vai ser Essa conversão Apesar que eles não deixaram Bem claro Só estão falando Que vai dar para usar O Rafael está zoando A moeda vai se chamar M&M E vai ser vendida A 0, 0, 0, 5 Sem estar próxima Pô é isso aí Rafael Não podia vazar Não podia vazar Putz grilo Eu até entendo O Rafael está falando Que lá em cima Ele está falando Teve um ditado Que eu sempre ouvia Falar até papagaio fala Eu mesmo só acredito Na hora que eu ver Eu também sou dessa Mesma opinião Viu Rafael Tem que ver Qualquer um fala Amanhã vai ser listado Na Bynes Aí o preço sobe Aí você vai ver Não subiu Que nem aquela notícia Que a gente falou Até num vídeo Do Arbuff Comprando a IRB Aqui no Brasil Que depois foi ver Que era falsa Mentira Notícia falsa Ó Tem durabilidade em zero Perde a planta PVP Não, não perde Obit, né Não perde Porém Acontece o seguinte Porém Você Como que chama? Você Não pode jogar lá Até recarregar Agora eu não sei Como que recarrega Eu não vi como que é Eu não vi como que recarrega A situação aí O que mais que eles falaram? Eles falaram muita coisa Falaram muita coisa Falaram dessa parte aí Que Questionaram por que Que o O jogo muda O sistema Econômico dele Tão rápido Eles responderam Gente, vamos quebrar É, eles falaram assim Mercado de criptomoeda É muito rápido A mudança Então eles tem que estar atentos Ah, uma coisa que eles Legal que eles falaram É o seguinte Você acredita que até hoje Tudo que a gente ganhou De IPVU até hoje Só 10% do suplemento Total de IPVU Tá no mercado Só 10% galera Significa que só tem 30 Não, 30 milhões 30 milhões 10% 280 estão bloqueados Então só tem 30, 10% 30 milhões de moedas No mercado nesse momento Então assim Tem muita moeda ainda Pra se soltar no mercado Então isso foi bem interessante Que eles falaram pra gente Que o suprimento A ele de moeda É bem baixo O suprimento A ele já tá pequeno E tudo mais Então O que mais? A gente não pode falar Sobre isso, né? O que? A Ana perguntando aqui O que ela tá perguntando Aqui Acho que o IPVU vai subir de preço Ou compensa sacar já? Ó Essa questão de Astar se o preço vai subir A gente pode até falar Nossa opinião Porque eu não gosto De ficar em cima do muro Eu, o Marcelo Não gosto de ficar em cima do muro Mas lembrando De que Apenas a minha opinião E que E que Eu Várias vezes eu erro Tá? Isso é bem claro aqui Várias vezes eu erro Então apenas a minha opinião Certo? E outra coisa Não é recomendação de investimento Não é recomendação de investimento Nunca Nunca Bom Então a princípio Eu digo o seguinte Eu digo o seguinte É A princípio Eu digo o seguinte A minha opinião É que a gente deveria usar Esse IPVU Nesse momento Para conseguir mais plantas NFT Né? Eu acho Você conseguir mais plantas NFT Por quê? Porque vai ter essa clonagem de plantas Eles já falaram que A gente tá até ganhando plantas Aí parece que melhores A princípio Pra clonar lá pro outro lado E a gente vai ter plantas Nos dois lugares E tudo mais O mercado Já tá diminuindo A derrubada De 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 PVU Porque já tem menos Já tá ficando mais escasso Já tá ficando Ainda não tá escasso Porque ainda tem muita planta Pra vender no mercado Ainda tem muita planta Pra vender no mercado O preço só vai voltar a subir Quando essas plantas Aqui Cadê aqui Deixa eu entrar no marketplace Quando essas plantas Diminuírem Ainda tem muita planta No mercado Pessoal 6.400 plantas Ainda é muita planta Então a princípio Enquanto não diminuir Esse número de plantas A galera vende E queima no mercado Então a princípio A princípio Vai cair A princípio Na minha opinião Não vou falar que vai Tender A cair um pouco mais Eu espero Que ele se estabilize aqui Que ele pare aqui E estabilize aqui E aí ele volte a subir Eu espero Mas você esperando É aquele negócio Eu espero que ele se estabilize Aqui nesse momento Mas A gente viu indicadores Enquanto tem tudo isso De planta no mercado É muita planta galera Cadê caramba Eu tirei daqui de novo É É muita planta galera 6.400 E a Mother Tree Vamos ver a Mother Tree Ah tá Mother Tree Mother Tree ainda tem Mais mil plantas É muito PVU ainda No mercado E aí a galera Agora está ganhando Planta e vendendo Ganhando planta e vendendo Ganhando planta e vendendo Então é difícil Manter o preço Enquanto acontece isso Então na minha opinião Enquanto Não for lançado O outro modo O preço ainda Não vai subir Ele vai ficar meio preso Aqui ó Enquanto a gente ainda Não puder jogar Para outro modo Para poder queimar Essas plantas Para poder fazer os negócios Vai ficar difícil Do preço subir Porque a galera Fica queimando planta No mercado Fica queimando PVU O negócio está alto Eu espero Que ele se sustente Nesse valor E volte a subir Eu espero Eu espero Que ele fique aqui Bender tem uma pergunta Os devolvedores Não vão deixar o PVU subir A meta é deixar barato Para novos jogadores Eu acredito que não E se eles quisessem Fazer subir o PVU Eles já tinham aumentado Mais ainda a taxa Tem isso também Eles não estão queimando O PVU no mercado Eles não estão queimando O PVU no mercado Eu não acho Que eles estão fazendo isso Eu não acho Que eles estão fazendo isso Rafael Posso mostrar Minha farm é basiquinha Eu posso mostrar aqui Hoje eu peguei Uma seed Deixa eu ver aqui Deixa eu conectar aqui Para mostrar Deixa eu só conectar aqui Eu já Já mostro Minha farm Minha farm é basiquinha Eu tenho uma Eu tenho uma Aylan Rodrigues Uns dias atrás Estava com mais de 15k de plantas Acho que 6k de plantas É pouco para a quantidade De jogadores Que dizem Que tem no jogo Mas muita gente Não vai vender também Aquilo ali É no marketplace Então É isso que eles estão falando Espera-se que a galera Entre no jogo E com isso Faça com que o preço E com isso Faça com que o preço Estabilize Hoje eu ganhei uma seed Estou esperando aqui Já vi já Vai vir uma water Em comum Até depois eu mostro Vai vir essa planta aqui Para quem gosta de ver Eu ganhei essa planta aqui Mostrar para a galera A minha farm Deixa eu mostrar aqui Inclusive já tem um harvest Aqui para fazer Veio o harvest De onde? Esse daqui Deu o harvest? Já deu Já deu o harvest Deixa eu pegar aqui Ficar na live aqui Não dá tempo De eu cuidar Da minha fazendinha Aqui galera Jackson É isso mesmo Mas entenda Que há 3 dias atrás Tinha 9 mil plantas A cada dia Está caindo mais E mais atualmente E atualmente Só tem 6.464 plantas Está caindo quase É queimando mil plantas Por dia Provavelmente é Para os novos entrantes Ah eu converti Eu converti Hoje eu converti De 100 sapiens Então eu estou Sem sapiens Vou ter que comprar Duas sapiens Aqui no mercado Por que? Porque eu estou Sem sapiens Eu converti hoje A minha Até sexta-feira Eu já monto mais uma Também Eu vou colocar a minha No lugar dessa daqui A outra que está dando Está crescendo lá Cadê aqui Nesse Breeders A moeda vai lançar Sexta Não vai fazer o staking Vai ter o staking Não mas já tem a moeda Eu acho sim Que eu saiba sim Mas eu preciso pesquisar Pedro a gente vai fazer isso A gente só ia fazer uma live Com eles para ver Como vai ser o jogo Tipo de coisa Mas eles queriam lançar O staking Não é Má? Isso Eles estão querendo Lançar o staking Cadê Cebolo O problema é confiança Os devs fizeram mudanças Repentinas Sem aviso prévio Em menos de 24 horas Fez o mercado reagir mal Cara Mas ele continua Com 2 milhões de players Teve gente que saiu Saiu Mas teve gente Que aproveitou Para caramba Para comprar Eu concordo com você Todo investimento Tem que ter confiança Está tendo uma crise De confiança Eu não vejo crise Porque se está aumentando Aumentando o número de holders Está aumentando O número de holders 100 mil em uma semana Como a gente estava vendo aqui 100 mil em uma semana Vamos ver se aumentou 700 mil 466 mil Olha lá Cara Toda vez que eu atualizo Isso aqui Aumento o número de holders Ou seja Mais pessoas entrando no mercado Então não faz sentido Entendeu? Não faz sentido Assim A princípio está muito bom Esse negócio Então o rapaz está falando Que está em manutenção Não está em manutenção não Limpa o cash É não está em manutenção Se você está com manutenção Está dando problema Cara eu já fiz duas vezes Resumo aqui Cara Eu vou ter que cortar Para a galera Depois no próximo vídeo Já fiz duas vezes Resumo para a galera Mas assim Vai acompanhando Que a gente vai continuar Falando aqui Sobre as coisas E tudo mais Mas eu já fiz resumo Aí pessoal O que foi? O que está rindo? Leite e leite São as melhores plantas Custo-benefício Para a pobre Qual a melhor planta Com os benefícios Para a pobre Para a pobre Para a pobre Galera Tem 25 PMU Estou cheio de coisa Que é aberta aqui Cara Então A gente tem que fazer Uma análise A gente fez um vídeo Aqui Mas vamos falar sério Agora O cara está brincando Mas vamos falar sério A gente fez um vídeo Que a gente fala De É esse vídeo aqui Deixa eu pegar o vídeo aqui Que a gente fala Uma análise das plantas Não do tempo Lá Do weather E tudo mais Deixa eu pegar aqui A gente fez esse vídeo aqui Pessoal Cadê o vídeo? É esse aqui Não é esse? Não É esse aqui Cadê? É esse aqui Esse aqui Vamos tirar o melhor proveito Esse aqui Nós vemos esse vídeo aqui E aí a gente faz Uma discussão Lá Deixa eu colocar aqui o vídeo A gente faz uma discussão Sobre Sobre as plantas Se ela pagar tanto Ali é bom Se ela pagar menos Ali é ruim Aí cara Você tem que ir no mercado E procurar Porque aí você tem que procurar A questão também Se ela é afetada Se ela não é afetada Então Quem quiser ver esse vídeo aí Nesse vídeo tem um bom resumo Para você procurar por plantas Para você procurar por plantas Boas Ou plantas ruins Aí tem que fazer a conta No mercado lá Para a gente poder ver Se vale a pena ou não Marcelo Augusto Não liberaram data de nada Mas aí eu acredito Que no meio de outubro Saia Porque novembro e dezembro Tem lançamento de jogo Então Querendo ou não Eles vão Fazer o PVP Aí logo É Vamos ver Quero uma opinião de vocês Eu tenho uma NFT metal Ela demora muito 480 horas Seria boa Eu trocar por alguma Com ciclo mais rápido Ou cebola Mas se você puder mandar A sua planta aí Só que você tem que mandar No nosso Discord Ah não O número Se você mandar o número A gente pega aqui Assim A análise é muito A gente pode fazer a análise Junto Mas assim A metal Ela paga bem Pelo que eu lembre A metal Ela paga bem Não é Ela só demora muito Mas ela paga bem Ela paga bem Então assim Cara Você tem que ver também Essa questão do ataque Esse tipo de ataque E tudo mais Mas a metal É uma planta Aí vai depender De quanto você vender ela Porque como ela paga Bastante ali Às vezes não vale a pena Às vezes não vale a pena Então é Na minha opinião Na minha opinião Você Você tem que ver no mercado Vamos colocar Eu não gosto de cair em cima do muro É sempre assim Eu gosto da minha opinião Mas lembrando que não é recomendação Você tem que ver Se você acha mais barato O preço que você conseguir vender no mercado Em compensação à planta que você compra Só que a metal A metal é uma planta que normalmente paga bem Então eu acho difícil você querer vender ela O melhor é você ganhar outras Tá barato pra comprar a PVU Tá barato pra você conseguir outras NFT Então a princípio Eu não sei se vale a pena vender Viu Quem perguntou aí Ó 11LE por hora é ótimo É ótimo 11LE por hora LE ruim é abaixo de 5 É Abaixo de 7 Que a gente fez a conta lá Mas 11 tá bom Tá bom O negócio Ama significa Ask me anything Pergunte-me qualquer coisa Pergunte-me qualquer coisa Vamos lá Vamos lá Eu tenho uma planta NFT Que faz 1.201 por 48 E ela tá com Greenhouse Porém quando eu colhi ela Só consegui 980 LE Sabe se mais algum Tá dando bug com a Greenhouse Porque não tem só a questão da Greenhouse Tem a questão do corvo Tem a questão da hora que você regou ela Então tem esses detalhes aí Cara a minha hoje foi ao contrário A minha hoje deu um buff Nossa deu muito Você acredita? Ela é pra dar 1.180 Eu saquei hoje Ela deu 1.600 e pouco 1.600 Deu mais de 16LE 50% da cabeça Eu ganhei buff pra caramba Só que hoje eu tô tomando a cabeça Hoje eu não coloquei Greenhouse E ela tá tomando menos 40% Hoje Hoje ela tá tomando a cabeça Mas cara eu ganhei pra caracas Ganhei Porra De 12 foi pra 16 Ganhou muita Não que 50 50 não Seria mais É Mas cresceu pra caramba Deu interessante Paulo Esteves 10TVU dá pra começar? Dá Full Farm né Que a gente fala O que é o Full Farm? Plantar todas as plantinhas lá Sem NFT Sem NFT Sem NFT Todas as plantinhas lá né Ah deixa eu falar a planta que eu ganhei pra vocês né Que eu falei ó Eu ganhei essa planta aqui ó Eu já vi né Hoje eu ganhei uma seed Hoje Hoje de manhã Antes de abrir a live Eu ganhei uma seed né ó Essa seed aqui E eu já vi o que que é A minha seed é essa planta aqui né ó Deixa eu mostrar pra vocês É uma Water Em comum Essa aqui ó Não tá aqui Não tá aqui Cadê? 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 Cadê minha planta? Cara não tá minha planta aqui? Tá valendo bem então hein Cadê minha planta? Não tem igual? Não tem Aqui ó Eu ganhei uma igual Eu não sei quanto que ela faz né Mas eu ganhei uma igual a essa aqui ó Venenosa né? É Não venenosa? Water Ela é Water Eu ganhei uma dessa aqui hoje Mas eu não sei ainda Eu não sei ainda Os LE certinho dela É a planta que eu ganhei Muito bom Ela quatro dias e meio Ela vai me dar mil cem Ela dá pelo menos dez LE Acho que tá bom Acho que ela dá bom Não tem que falar Minha planta dá vinte e oito LE por hora Porra Que quap Pra que ter cara? Nossa não pode falar Cara essa aí você não vende nunca né Se você vender por muito caro né Porra vinte e oito LE por hora Mas o Greenhouse é pro dia seguinte gente Não é pro dia Ah é O Greenhouse é pro dia seguinte A gente sempre fala aí Ô Júlio Eu troquei por uma Assim Eu troquei a Sapling Ganhei a Seed Aí com a Seed Tá dando grow aqui Não é ó Tá dando grow Só que eu já sei que planta eu tenho né Porque a gente faz aquela analisezinha lá E eu já sei que planta eu tenho Então eu troquei E eu falei que eu ganhei essa planta aí né Tá dando grow Eu já sei que é aquela planta lá Destroyer999 Cara muito obrigado Pela sua super chat Muito obrigado por ajudar Você é Luciano Hulk cara O que é a minha metal que dropei? Vamos ver já Pra já Vamos ver a metal dele Que ele droppou PH dos games A gente Ah Mother 3 Eu também queria ganhar uma Mas é difícil hein Recomendo o que? Mother 3 Ah se eu for escolher pra comprar Depende do preço né Que é Mother 3 É um pouco mais caro Ele não tá abrindo aqui cara Ele não tá abrindo aqui ó Você não ganhou ainda? Ele não tá abrindo ó 1, 0, 1, 2, 2, 6, 1, 5, 2 9, 9 É essa né Tá certo Só que ele não tá abrindo ainda cara Acho que você não Não droppou ainda né Quer dizer Ela tá em growing ainda né Ele não tá mostrando aqui Olha o seguinte Manda pra gente o nosso Discord A gente pega aqui ó Se você puder mandar no Discord O link lá da Cid Ou o link lá dela né Da verdade A gente já pega aqui E abre aqui pra abrir pra galera É O Veno perguntou A gente não sabe O Julio Ah tá é que tu Diz que ganhou É verdade Às vezes o jeito que fala É estranho né Mas na verdade eu troquei Eu troquei as saplings E aí eu ganhei né Eu troquei as saplings Mas foi trabalhando Vai ganhei trabalhando Ganhei trabalhando Troquei as saplings lá Pela minha plantinha lá Pela minha plantinha Diego Veno pergunta Amigo Uma NFT com durabilidade zero Quando vendida no market Outra pessoa que comprar ela Terá durabilidade restaurada Para uma Para usar novamente no PVP Não sabemos Aqui vamos lá de novo Diego Veno Amigo Uma NFT com durabilidade zero Quando vendida no mercado A uma pessoa que compra ela Terá durabilidade restaurada Para usar novamente no PVP A gente não sabe Eles também não falaram né Não foi falado Tem coisas ainda Que eles ainda não falaram Exatamente como vai funcionar né Mas cara Qual que eu falo Que é a minha estratégia aqui O máximo que você ganhar De planta NFT Você vai ganhar o clone dela No outro jogo Eu vou fazer de tudo Para chegar em quatro plantas NFT Aqui ó Eu não sei se eu consigo Três eu tenho certeza Que eu consigo Quatro talvez Quatro talvez Se eu ganhar quatro Antes de Vou ganhar mais quatro No outro jogo Quatro Vou ter oito plantas NFT Então eu vou fazer de tudo Para fazer isso É minha opinião aqui Minha opinião O Rafael ganhou uma Com dezesseis Ali é hora Porra Muito bom Pô dezesseis Quem que foi o Rafael Nosso Rafael Cadê Aqui ó Rafael Correa Gonçalves Mother Tree Fazendo dezesseis Ela é hora É boa Pô eu acho boa A minha faz doze Cara Muito boa A minha faz doze Dezesseis Tá bom Aqui tem uma Mother Tree melhor Mas é Mas excelente Agora você tem que ver Da Mother Tree A questão para o PVP A questão de quanto ela ataca Que ela defende a vida A minha não é muito A minha Mother Tree É meia boa A minha Mother Tree Vou falar que ela é meia boca A minha que eu ganhei Meia boca O Cebola falou Que tá com medo De pegar essa planta Com vinte dias Porque ele tem medo Dos desenvolvedores Mudar o jogo No meio tempo E ele não pegar os ali Deve ser isso O Cebola E pode acontecer E pode acontecer Tá De você Eles mudam o jogo Pode acontecer De eles mudarem Mas assim Risco 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 a gente tem que A gente tem que aceitar No mercado Faz parte do risco Coloca no Plant Unlock Que dá pra ver a semente Lá que ele mandou Plant Unlock Qual que é Você sabe Não sei Não pusei Manda o link aí Pra gente Plant Unlock Que a gente vê Plant Unlock E coloca lá Que talvez mostre PVU Sei lá Alguma coisa assim Aqui não tá mostrando Cara Manda aí o link Pra gente Direto Então Denis Falamos sim Sobre a atualidade Só que não vai aparecer O link aqui Manda o nosso Discord Manda o nosso Discord Aqui E a gente pega Entra no nosso Discord Manda aqui no bate-papo A gente pega Aqui e manda Coloca lá Comprei 5 PVU ontem Por onde que vocês Recomendam começar? Já vai começar agora Farmando tudo O que você puder O que você puder O que você puder O que você puder O PVU O PVU Extra Tool Acho que faz isso também O PVU Acho que Extra Tool Também faz Não vou pesquisar aqui agora Porque a gente precisa Falar com a galera Mas se vocês mandarem o link Eu já clico lá direto Isso é bem fácil Só pegar o link lá Mandar pra mim aqui Eu coloco aqui pra galera Quem manda link aqui No YouTube Ele não aparece pra gente Ele não aparece Aparece só pra você Ele bloqueia link Exatamente como eu disse Então no nosso Discord A gente consegue pegar o link E colocar aqui Ele não aparece pra ninguém O Discord Tá fixado Aqui no nosso canal E também está Aqui no nosso Na descrição do chat Aqui né Se alguém mandar Aqui pra gente A gente pega Aqui pra galera Aqui pra poder mandar Tá aberto aqui Nosso Discord No bate-papo Quem mandar Aqui a gente pega Aqui pra galera Vamos ver lá Ó Um risco muito previsto Esses devs são desmiolados Ô Christian É aquela história Né É aquela história Que eu já comentei Eles não esperavam Esse crescimento tão grande Assim Ó Mandaram aqui Da Mother3 Vamos ver aqui Da Mother3 Ô Christian É complicado Cara Essa questão dos devs Eles estão aprendendo Com o jogo Né Cara Não está ainda Mostrando aqui Pelo menos Eu estou pegando o link Aqui não está abrindo Aqui no negócio Então assim Se tiver o link Lá do Unlock Lá Acho que tem um PVU Extra Tools Ele faz né Mas é que eu não vou Abrir aqui agora Porque eu estou Respondendo a pergunta Da galera aqui Então a gente já Se mandarem o link Aqui direto A gente já coloca Aqui PVU Hub Vamos pegar aqui PVU Hub PVU Hub Some quick example Test to build on the cart Tito and make up Simulator Qual deles aqui O lookup Ou o simulate Simulate or garden Plant ID Vamos pegar aqui Não tem data ainda Mas acreditamos No meio de outubro Viu a data Para o farm 3.0 O pessoal está perguntando Aqui está mostrando Está mostrando aqui Já mostrou Uma Mother3 Fire Que faz 895 por 48 Cara muito boa Pelo menos parece Tem bastante 895 dividido por 48 A vida não dá para saber Aqui né 18 18,74 Só que a gente não sabe O life dela ainda Dá para saber o life Cadê aqui Não mostra Não mostra né Depois tem que responder Aquela do rapaz Mas muito boa Muito boa Quem é o outro Que tinha mandado Para a gente Eu vou dar uma olhada Aqui no cara Vamos ver a dele Vamos ver a do Destroyer O Luciano Huck PVU Hub Vamos dar uma olhada Aqui Eles vão anunciar Viu o Vinicius Fraga Quando vai poder Eles vão migrar O servidor lá Essa aí Essa aqui não está aparecendo Nem essa cara Isso aí é complicado Nem aqui está aparecendo Essa daí Ela tem uma parasita Mas pô 1315 por 68 Excelente Está ruim? Como está ruim Ela dá 7.8 É Pela conta aqui Não é das melhores Mas também Não é ruim não A parasita é boa Porque ela só recebe buff Se eu não me engano Era isso A parasita só recebe buff Então é interessante Mas Mas espera aí A sua não é metal não O Destroyer Ela é parasita Cara É Está parasita aqui Vou colocar de novo Esse link aqui A sua não é metal não Pelo menos o link Que você mandou A sua é parasita Viu O Destroyer Muito boa Ela é razoável Ela dá buff Mas ela não faz Muito LE lá não Pelo que a galera Está falando Olha o Luiz Felipe Estou aproveitando Para comprar plantas Metal e elétrica Pois a metal tem muito buff E a elétrica Não tem problemas Com os corvos E todas com Mais de 3 LE Ora É uma grande Olha a galera Está falando para eu entrar aqui Look up Tá Vou colocar aqui É parasita Mas de qualquer forma Ele mostra igual Só que ele não mostra A planta aqui No look up É a mesma coisa Que ele estava mostrando lá Só que ele não está mostrando Deixa eu ver Ele é perdeu Mas ele não mostra a vida Aqui nada Ele mostra a mesma coisa Do outro lado Acho que ele mostra a mesma coisa No outro ele mostra mais opções Ele mostra a mesma coisa Aqui no look up Ele mostra a mesma coisa Vamos ver outra Vamos ver outra Da galera Que a galera está falando Peguei uma elétrica rara Nossa elétrica rara Tem? Elétrica rara Tem Claro Tem para a galera Vamos ver galera Vamos responder mais Algumas perguntas Aqui da galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ei Rafael Gouveia Estou com 170 PVU Na carteira Cadê? Aqui lá embaixo Estou com 170 PVU Na carteira Lê aí Aqui Estou com 170 PVU Na conta O que vocês fariam? Tenho duas NFTs Eu comprava o resto de NFT Me grava Qualquer coisa Eu tirava 170 PVU Da outra conta É o que eu faria Ficar com esse PVU Agora sim Pera aí Deixa eu só responder aqui Do Agora é metal Do O cara que mandou O superchat para nós Agora sim Beleza Dá para ver aqui Ela é metal 4200 Pera aí Deixa eu ver 4200 Dividido por 336 12,5 É bastante Bastante Só que é 4200 Cara É questão do tempo Que está falando Então a galera está falando A galera está falando Do risco É 4200 Dividido por 336 São 12 dias e meio Então a galera está falando Aqui Do risco Dos devs mudarem Alguma coisa no jogo O pessoal fala Olha Eu quero a história De novo Não é recomendação Eu vou te falar O que eu faria O que eu faria Eu manteria essa planta aí A não ser que eu conseguisse vender Para um valor caro Se você quiser tentar Colocar no mercado Para um valor caro Para vender Só que você não vai conseguir Farmar Então você está vendendo Então não vale a pena Não vale a pena Eu colocaria para farmar E deixar lá Para ganhar a LE Na minha opinião Eu deixaria lá Fora que ela pode ser Uma planta boa Para a questão do Do PVP E eles falaram também Que o LE Vai ter utilidade Na 3.0 Tem isso também Então guarde a LE Eu coloquei errado aqui Deixa eu fazer de novo Não 336 4200 Aí coloquei 4200 É 4020 Dividido por 336 Dá 11 É 12 Dá praticamente 12 Ela é boa Ainda mais porque É uma planta comum Não é uma planta Nada É uma planta boa Eu não venderia Essa planta Você vai vender Muito barato Eu não venderia Essa planta Eu ficaria com ela Eu ficaria com ela Para a gente poder Ganhar bastante Mas você sabe Que tem esse risco Sabe Que tem o risco Deve mudar o jogo Você tem que sempre saber Eu ficaria Eu ficaria Mara você está com 170 PVU na conta Deixa eu ler Essa pergunta aqui de novo Cadê onde que está a pergunta Aqui Cara estou com 170 PVU na conta O que você faria Eu tenho duas NFTs Vamos pensar Lembrando de novo Que isso não é recomendação De investimento É que cada um Tem a sua estratégia 170 PVU Eu tentaria Ganhar um pouco mais De NFT Um pouco mais De NFT Por que? Porque se você ganhar Mais NFT Você vai ter o clone dela Certo? Você tentaria O clone dela Mas você fica Com uma quantidade Eu tentaria Pelo menos A 6 NFT lá Eu estou te falando Eu tentaria Por que? Se eu tiver 6 NFT Eu ganho 6 No clone E depois disso E depois disso Eu guardo Os PVUs Lá possíveis Só que eu não converto Agora Espera Eu não converto agora Continua na minha opinião Continua até próximo Da data que eles falarem Que vão fazer a clonagem Por que? Porque nisso você vai Ganhando 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 E você só vai Converter Depois Depois Para poder juntar A 6 NFT Juntou a 6 NFT Você vai lá E faz o clone Mas tem uma outra questão Também Se você converter agora Você também vai ganhar Mais rápido as NFTs Então precisa fazer uma conta Talvez Colocar pelo menos Mais uma NFT Você fica com 3 Com 3 você ganha rápido E aí você junta Até o dia 3 ou 4 talvez E aí você junta Até o dia Que der lá Para fazer a clonagem E aí nesse dia Fica com 6 NFT Para clonar Minha opinião Provavelmente eu faria isso Preciso pensar melhor Preciso fazer conta Mas provavelmente Eu faria isso Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que mais Que a galera está falando aqui O Rodrigo Cadê ele? Chama ele lá Por favor Porque de repente Fica você Ou fica Ou fica você aqui Pessoal Vou responder mais umas perguntas aqui E vou colocar Você fica aqui Enquanto eu vou lá Vou responder mais uma pergunta aqui E aí eu vou sair para almoçar E vai ficar o Elon e o Rodrigo aqui Vamos ver aqui Mais uma galera Mais uma galera Deixa eu responder uma aqui Minha Fire Mística Vamos ver a Fire Mística Do Marcos Marcos Paulo Vamos ver a Fire Mística Do Marcos Paulo Caraca Fire Mística 1100 Dividido por 72 3 dias Pô Esse estourou Caraca 15.27 Ainda faz em 72 horas 3 dias Pô Boa pra caramba Hein cara Boa pra caramba Essa aí você não vende né Ou vende muito caro Ou vende muito caro Muito boa Muito boa Show de bola Show de bola mesmo Bem que eu queria uma planta dessa Galera Eu vou sair para almoçar Vou deixar aqui o Elon e o Rodrigo Eles Cada um tem sua visão aqui do jogo Também é bem legal Daqui a pouco eu volto Eu almoço rapidinho Daqui a pouco eu volto A gente continua debatendo aí com vocês E trazendo mais coisa Deixa o like aí E pessoal Tem muita gente Se vocês quiserem que a gente faça uma análise melhor A gente tem que fazer via superchat né Porque não tem como a gente olhar para todo mundo Infelizmente Mas o máximo que a gente puder responder A gente responde aqui Beleza pessoal Muito obrigado por estar acompanhando a gente O Elon e o Rodrigo Vão continuar aqui dando a opinião deles para vocês E já já assim que eu almoçar Eu volto aqui para a gente continuar Valeu Bora Esqueci de levar minha loucita Vamos ver aqui o Cristiano Otasico Cito Qual a melhor forma de fazer trade Nessas altas e baixas do PVU Cara você realmente tem que saber O que você está fazendo né Tem isso também né Porque o PVU Vamos ver aqui como é que está o PVU Mas aí você vai o que Você quer fazer trade com o que você já tem Ou você quer comprar a moeda via dólar E ficar fazendo trade Tem isso também né Ó 3,28 Caiu bastante hein Do que a gente ganhou hoje Do que estava hoje de manhã né Bateu 4 e 4,50 Sei lá Vamos esperar carregar o gráfico Fica lá 4,36 Bateu Vem a planta do jovem Mancebo ali ó Cadê Essa última aí Essa aqui Ah a de cima na verdade Destrói 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 Vocês que querem uma Estão perguntando Essa planta de vocês é boa É só vocês verem o seguinte Se ela fizer acima de 12 L por hora Ela é excelente 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 Muito boa mesmo Ela é muito boa Tem que ver se não vai esconder a gente da Acho que não Vamos ver aqui Tá bom Tá bom Vamos ver lá pessoal Minha mulher ganhou hoje de manhã Uma box Caramba Uma box Uma seed Dá uma olhada aí Se ela é boa Porra meu Eu nunca ganhei uma seed Eu também não Caramba Eu sou louco pra ganhar seed Eu vou pular Gravar É igual a minha É igual a minha Só muda a cor Muito boa essa planta E as plantas elétricas Elas só se beneficiam com o tempo O planta elétrica é a melhor tipagem que tem Ô rapaz Aqui o Ted Acabou de aportar mais de 14 PVU Para adiantar a segunda NFT Você acha que foi uma boa? Você adiantou como? Com LE Você comprou o PVU E tinha PVU E comprou outra planta no mercado Depende muito Como é que você fez esse aporte aí? Chittercrawl Quando vocês falam A clonagem do NFT é literalmente duplicar? Sim Porque eles vão mudar né O jogo de uma hora De PVE Farm né E PVU Então PVP né É uma rede nova E vai mudar pra lá As plantas que você já tem Eles vão fazer a rede deles E vão clonar as suas plantas Pra você ter nos dois Uma vez só isso tá Não é sempre É uma vez só Opa Pulou aqui Se vocês verem minha NFT Eu ganho o dia Olha lá Esse Pro de Felibitz aí Cadê? Essa aí ó Debaixo 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 Essa aqui? Não, debaixo Essa aqui? É Vamos ver Isso aí Não tá copiando? Tá certo isso aqui? Metal Metal 10L por hora Tá certo isso? Ah, não é ruim Mas não é O problema das metal É que elas demoram demais né Sim Teve um rapaz Que teve uma Que ele tava querendo vender A dele Que ele achou que demorava muito Ele tava meio com aquela Receio E referente aos desenvolvedores Mudar o jogo É, a minha demora bastante também Mas eu não vendo A minha é a sua A minha é a metal rara Eu não vendo não É que nem a gente falou Mano, eu ficaria com ela Não é, Itália Enquanto não existe trocar NFT P2P Eu acho que não Ainda não E eles responderam essas perguntas Lá também no AMA Falando Ah, você Por que o NFT do PVU Não tem como vender em outras Plataformas A não ser por lá Eles falaram que não tem Nenhuma implementação Pra mudar isso não Vai continuar só dentro do jogo mesmo Uma Mother 3 aqui Preciso de uma Mother 3 também Pra o próximo jogo Preciso ganhar uma aí Pra ter sorte Nossa Essa aí é Nossa Essa aí é 19 por hora 19 por hora É forte hein, Marcos E eu gostei dessa No PV Eu gostei da Mother 3 de fogo Achei ela forte É Eu acho que é aquela mesma Que a gente jogou naquele modo Não é? Que ela fica soltando um foguinho É Parece ser bem legal Uma mama de fogo rara Muito boa hein Muito boa mesmo É Cadê? Mandem perguntas Não só plantas É 10 por hora Tá muito boa Nossa Parece que ela é cortada no meio Isso aqui é um den? É um tronco cortado no meio E a outra Mother 3 Nossa As pessoas só ganham Mother 3 É? Porra, não ganhei nenhuma Tô precisando de uma Senão vou ter que ir no mercado Comprar uma Porra Nossa, planta forte cara Tem uma dúvida de liga É possível clonar NFT Uma Veja Não Não tem como Viu Cebola? Porque Que nem a gente Tava falando aqui Esse NFT Não está Vamos dizer Cadastrado na blockchain Pra você vender lá fora Que nem o Whats Os outros jogos Então você tem que manter ela Dentro do jogo Vamos dizer que Só o jogo vai abrir ela Pra você verificar Entendeu? O PVU pode passar o Axe? Já passou o Axe E número de plays passou O nome de play já passou faz tempo É que o Axe Ele está mais consolidado O PVU está mudando muito Eles ainda estão ajustando Muita coisa Eles estão com muito problema Mas em questão de base de play Já passou faz tempo Boa tarde Como falaram em NFT Se eu ativo Você compra E ela deixa de ter função Dentro do jogo Isso ainda está Numa área Meia nebulosa Viu César A gente não sabe O que vai acontecer Com as plantas William Sem Fronteiras Muito obrigado Pelo seu superchat Dois reais Veja a planilha Que está no Discord Valeu por apoiar a gente Mas que planilha? Qual planilha? Esse fight sheet Aqui provavelmente Ai, fechei Ai meu Deus do céu YouTube Não, está ali Está ali Ali A aba do lado ali A outra Isso A outra A outra A outra Isso Qual a planilha? Solicitação enviada Agora a pessoa tem que aceitar Viu William? Para a gente poder abrir ela Tem alguma possibilidade De no modo PVP E PVE A minha ter Alguma utilidade? Porque no farm Eu estou ferrado demais A gente não sabe ainda Viu Patrick? Em relação a A esse fator De como vai mudar Cadê agora? O que o Marcelo Estava usando aqui Cadê? Não sei Está aí por aí Em algum lugar Aí está Meu Deus Aqui Não tem como a gente saber Você está preocupado Com esse novo modo Assim Se a planta Assim Ter alguma Ineficácia Em relação a você Poder jogar Com ela Ou não Aqui está dando Cinco PVU Por um Eles já falaram Que você vai conseguir jogar Você vai conseguir jogar Mesmo sem a planta NFT Mas que Qualquer NFT Já vai te dar Vai acelerar Para caramba Tem que ver Como é que vai vir Moraes De boa Uma dúvida que tem Qual a vantagem De jogar esse tipo De jogo Tipo PVU Mobox Entre outros Não seria melhor Botar a grama Em uma pool Ou farm Da Pancake Swap Esses jogos estão pagando Muito O começo dos jogos A valorização E a praticidade Que tem É muito É muito boa É um boom Muito grande Está dando muito dinheiro Agora É então Tem isso Porque a Pancake Swap Querendo ou não Ela paga 90% ao ano Aí se você Colocar um jogo Do Qual Token Que nem o PVU Que foi lançado A Muito barato Que se não me engano Lançou a 8 centavos Alguma coisa assim E ele subir tudo isso Olha isso aqui É 1 centavo 8 centavos Ele lançou E bateu 25 dólares Imagine se tu compra 100 dólares Ou 200 dólares Aqui você está Dentro do jogo O Moraes Que nem Eu vi um vídeo O cara comprou 200 dólares De PVU Aqui embaixo Bem baratinho Ele conseguiu Muitos PVU Ele comprou Uma terra E comprou Um monte de semente Por mês Ele tirava Muita grana Então Querendo ou não Jogos Querendo ou não A rentabilidade dele Quando você entra no começo É muito maior Muito maior ainda Do que Pancake Swap Fora que Esse negócio de farm Para você ter uma Uma renda Uma renda Você tem que investir Muito dinheiro Muito dinheiro Para retornar Uma boa grana Sim Prod E Felbets Tem 2 milhões De players No PVU E no Axe Se não me engano Tem 1 milhão E 200 mil players Só que no Axe A barreira de entrada Era muito maior Era muito mais cara Para entrar Leandro Henrique Vocês acham que vale a pena Comprar uma planta Hoje Quais parâmetros Deve analisar Para fazer uma boa compra Qual parâmetro Você usa O único parâmetro Que a gente tem agora Porque não tem os outros modos É a produção de LE Se ela produz Mais ou menos LE por tempo Mas Tem que esperar Lançar o PVP E o PVE Para ver se a planta Vai ser boa Você pode testar ela No beta do PVE Mas pode mudar A qualquer hora Isso Tem que ver Porque depende muito Hoje Que nem você falou O parâmetro Que a gente está usando É a produção de LE Porque querendo ou não E uma coisa Que vocês não estão contando É que LE Para o próximo farm Que nem falaram No AMBA Vai ter mais utilidade Vamos ver Eu vou juntar LE E semente Tudo que eu puder fazer Eu quero a minha Segunda NFT Antes de começar E ser uma Mother Tree Tomara Que massa mano O PVP já deixou o Axe Então Quando lança Quando lança mesmo O oficial Vai demorar Demais o plant Acredito muito no projeto Sim A gente também Acredita Vamos esperar Para ver Eles estão tentando Evoluir Devagarzinho Mas está evoluindo Bem o jogo Vamos ver Olha o Cesar Rasterd Esse é o problema Ele responde em uma pergunta E cria um 20 Derrubaram o mercado Dentro do jogo Como plantas Custando menos de 30 PVUs Mas é a lei Da oferta e da demanda Eles não estão fazendo isso Esse é o ponto Ali são pessoas Voluntariamente Colocando o preço Que elas acham Que vale Esse é o ponto O que você acha Dos preços das plantas É os players Que fazem os preços das plantas Se os players Tivessem colocado Cada planta A 2 mil PVU Ia ter ficado assim Só que com muita planta Tem que ir abaixando Sempre O preço Abaixando Não tem jeito O problema é que O PVU Ninguém mais está convertendo Olha uma dark aqui Se a taxa de conversão Tivesse igual Antes de 150 Pronto Ia estar todo mundo Cheio de PVU Comprando planta Certeza Eu mesmo ia ter PVU Até umas horas Comprar umas plantas No mercado agora Com a alta Dessa conversão A galera Que prefere Converter semente Do que fazer PVU Matheus Nobre A gente já respondeu Essa No PVU Temos Quantos players No total Falaram Cerca de 2 milhões Opa Pulou aqui Nossa Olha lá o Ted Minha namorada Dropou uma Mother 3 Nossa Hintz em BR Vale a pena comprar 500 reais de PVU Para esperar subir Isso não é uma recomendação De investimento A gente Vamos dizer Que essa Eu não respondo O que você faria Com 500 reais Eu não faria isso Até porque Eu não tenho esse dinheiro Mas sei lá Se investir em moeda de jogo Na minha opinião É um bagulho muito instável Muito, muito instável Muito A não ser que você pague Muito barato Só se for muito no começo Muito no começo Mas a gente não pode recomendar Porque o que a gente fala Eu jogaria o jogo Para poder Esse dinheiro valer mais Não comprar a moeda do jogo E deixar ela parada Esperando a boa vontade dela Subir ou descer A gente Pelo menos eu e o Marcelo Acho que ele também A gente investiu no Doge Ball No Doge Super Ball Doge Super Ball E Tipo Eu paguei Eu comprei na pré-venda Eu paguei 0,5 centavo Em cada moeda Comprei umas 15 mil moedas E ela valorizou o triplo Só que eu não quis vender Eu falei Cara O triplo para mim Pô Ajudaria Mas eu prefiro Apostar no projeto Ou esperar mais tempo Para ela valorizar Cada um sabe o que faz Com certeza Você tem que ver A porcentagem que você quer Como é que o jogo está andando Entendeu? É difícil falar Com o que vai acontecer Com a moeda Nossa Nossa senhora Ô Globes Ô Globes Você é doido Com essa planta Você está pensando em vender? Está de brincadeira? Olha essa planta 26 LE por hora Em dois dias Você pega 1300 LE Porra, cara Eu não venderia De verdade Eu não venderia Ficaria com ela Só fazendo mais sementes Você não precisa comprar semente Você vai ficar dropando semente Não dela Mas você vai ficar ganhando Produzindo mais LE Compra sempre E faz uma Uma sementinha Se for ruim você vende a outra Entendeu? Mas eu acho que no futuro Acreditando no projeto Você tem que ter plantas boas Produzindo bons LEs Ali Para você sempre ter um caixa Para comprar os itens que aparecer Porque vai ter uso para o LE Entendeu? Eu concordo com o Cebola Cadê o Cebola? Ali ó Ô Cebola É verdade O PVU tem muito mais player Do que o Axie Porque o PVU é muito mais barato Para você começar Muito Nem se compara Sim O Axie ele é mais conhecido Se fosse mais acessível Para começar Teria mais gente Mas É por isso que a galera gosta muito do PVU Porque é barato para entrar E fácil de jogar Sim Isso mesmo Um negócio que é bom do PVU Que ainda não tem Mas vai ter no PVP Por exemplo Eu vou jogar Axie Aí eu gasto 10 mil reais num time E meu time é uma bosta Porque eu não soube escolher os Axie Entendeu? E não vou ganhar dinheiro Pô Eu gasto 10 mil para não fazer nada Aí o Elon Com quem não entende mais do que eu Vai lá Gasta 7 mil E faz o triplo que eu Esse é o problema Desses jogos PVP Sabe? Quando você gasta muito dinheiro Você tem que saber o que você está comprando Você tem que estudar Meta Não sei o que Piriri E aprendeu como é que é o jogo Para isso aqui não Você compra uma planta Ou a semente E espera ela produzir para você Hinsberg Queen to Fish Lança a moeda amanhã Vai comprar a moeda? Não Não vou Eu nem sei o que é isso Também não sei Não compro o que eu não leio antes Tudo bem Eu tirei meu risco Comprei 19k Pré-venda E vendi 7k ontem Fiquei no 0x0 No DSBall Tainan Cruz Ele entrou no Superball também É então Cadê? Eu ia fazer isso também Eu ia vender uma parte Mas pô Eu tenho 15 mil moedas Segundo eles Para comprar 4 cards de NFT Vai ser 12 mil No começo Eu comprar as 4 cards de NFT E deixar o restinho lá Para essa moeda valorizar Vê a moeda Quanto é que está aí Para a moeda valorizar Se a moeda valorizar com o tempo Cara Porque olha o que aconteceu Se eu estivesse desesperado Vamos ver o que aconteceu DSG É DSBall Ball WL DSBall Isso Isso tem duas Esse aqui Eu sei o final A moeda está 15 centavos Coloca o gráfico em 15 minutos 015 Presta uma moza Olha o que aconteceu com a moeda Aqui ela lançou Para a galera comprar Certo? Ela bateu aqui Ela bateu Cadê? É 1,3 centavos Eu poderia ter vendido aqui E ter tirado meu lucro Mas eu preferi esperar Olha quanto está agora Ela está 3 vezes mais Ela está aqui Ela passou Do dia que ela Do pico que ela bateu Se eu vender essa agora Se eu vender agora Eu tenho mais lucro Então você sabe Eu prefiro esperar Se esse jogo der bom E valorizar muito Essa moeda aqui Pode chegar a 1 dólar Entendeu? Eu não estou com pressa Esse dinheiro não está me fazendo falta É isso que eu estou falando Vocês tem que ver Analisar Analisar Na coisa de vocês Na carteira No bolso de vocês O que é melhor Porque por exemplo Sei lá Você investe 500 dólares aqui Por exemplo Com a moeda aqui Nesse preço Sei lá Aí ela valoriza até aqui Por exemplo Aí você fala Pô Se eu não pegar esse dinheiro de volta Eu estou lascado Eu não preciso do dinheiro Eu prefiro confiar no projeto Então eu estou deixando Se num momento Tipo O jogo for bom Mesmo tal E eu quiser continuar Ou vender Eu decido que eu faça mais pra frente Ontem chegou a 0,22 2 centavos É cada um que sabe O que faz com o próprio dinheiro De acordo com a sua situação Eu gastei aqui Mais ou menos Uns 70 dólares Pra comprar minhas 15 mil DSBall É um dinheiro Que estava sobrando Entendeu? Ó E lembrando Que isso aqui não é Uma recomendação de investimento É claro Eu estou falando aqui É isso que eu estou falando Você tem que pensar O que é melhor pra você Desculpa pelo assunto Fora da live Vocês vão fazer mais vídeos Sobre futuros novidades Do DSBall? Sim, vamos A gente está com uma parceria Com os caras Inclusive Segundo eles Não sei se isso vai se manter Mas segundo eles Nós aqui Vamos ser os primeiros A testar a gameplay do jogo Eles vão liberar o acesso Antes pra gente Lógico Sem ganhar nada Sem valer nada Pra gente testar o jogo O bug Essas coisas Mostrar pra vocês em vídeo E mostrar como o jogo funciona Mas Por enquanto Inclusive o Breeders também O Breeders A gente conversou com os caras E eles falaram Que vão dar conteúdo Pra gente fazer vídeo Também que a gente está fazendo Uma parceria com eles Não estou garantindo nada É tudo Conversa que a gente teve Com a galera E lembrando Pra você ter mais informações Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa o like na live aí pessoal Por favor Pessoas que estão entrando aí Deixa o like aí Teve um rapaz Que perguntou aqui Aqui O João Igor Comprava mil reais Em Axe no início E hoje estaria Com cem mil reais O negócio é pegar O projeto no início Sim É sempre melhor pegar no início Só que pode ser que o projeto afunde Você compra E o projeto afunde Tem um risco Se é scan Ou se não dá certo Pode ser que afunde Mas no início Quanto menos você pagar Melhor Porque você perde menos E se valorizar Você ganha mais Olha o Hudson Pergunta Estou com 3.5k de Axe Vale a pena entrar Com as novas Atualizações Acredito eu Que estão vindo É Tem atualização Então Eu não sei se eu entraria Eu não sei também Eu não acompanho Quem acompanha Axe é o Marcelo É o Marcelo que joga Axe A gente Dessas atualizações Eu não sei A única atualização que eu sei Que deu uma valorizada no SLP Porque eles deram Um propósito pra moeda Que é ajudar no bridging lá Aí aumentou o valor dela O Marcelo já respondeu Já respondeu essa Greenhouse é só para dar um dia Só posso usar dia sim Dia não Não sei Eu só usei uma vez Eu acho que você pode usar Todo dia uma em cima da outra Aí o que você usar hoje Vai pra amanhã Eu acho É assim que funciona Porque ela só vale Por dia seguinte Ups Vocês vão fazer o trabalho Que a analista de teste Cobraria pra fazer Não cara Não é assim Não é assim que funciona Tipo Ah os caras estão Abusando Não eles estão dando Uma oportunidade pra gente testar Trazer o conteúdo pra vocês Fazer parceria e tal Não vejo desse jeito Eu vejo como A gente vê como oportunidade De jogar o jogo primeiro Cara É muito bom É divertido A gente gosta Esse tipo de coisa O foda é que esse DSBall é brasileiro Certo? Sim É brasileiro Acho que a gente já falou Onde comprar a DSBall Na PancakeSwap Ou aqui na Pucoy Na Pucoy É só pegar o contrato certo Não vai pegar o contrato errado Pelo amor de Deus Isso Entra no site deles Tem tudo lá Gente DSBall.com Não é isso? É Não sei Acho que é DogeSBall.com É DogeSBall.com DogeSBall.com Ah é DogeSBall.com 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 Aqui ó pessoal O contrato já vem na cara ali Só pegar o contrato PancakeSwap Ou Pucoy O Ivan do Breeders O Ivan do Breeders Jogava futebol americano Eu mostrei Pra ele o DSBall Ele gostou Faz a ponte entre ele E o Dev do DSBall O Cebola tá falando O Ivan Você tá falando com quem Do Breeders? Então Ele tá falando aqui ó O Ivan do Breeders Jogava futebol americano Eu mostrei pra ele o DSBall Ele gostou muito O cara foi super gente boa A gente conversou com ele Mandou mensagem CryptoCars Está saturado Pra entrar no dia de hoje Eu estava olhando Pra que o investimento Leve um mês Pra voltar Então Você tem que analisar Tudo isso Viu Hudson Sempre 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 Antes de entrar Antes de botar seu dinheiro Para Pensa e analisa Porque você tem que saber Onde você coloca O seu dinheiro Pra depois Amanhã Ou depois Não analisei primeiro Não faz nada ocorrendo Espera E faz tudo com calma Já tem alguma informação De quanto vai precisar Investir pra entrar Onde? No Dodges Ball Se for no Dodges Ball Um baúzinho com carta Vai custar 3 mil moedas Você pode ter no máximo Você precisa de uma Para jogar Então 3 mil É o mínimo De moedas E o máximo Entre aspas É 12 Porque só pode ter 4 NFT Mas se você quiser ter mais moedas É com você Mas se você tem no máximo 4 NFT por conta 4 NFT por carteira Farmei muito Consegui entrar no PVU Sem gastar nada E agora estou Pegando 1.8 PVU por dia Tá vendo a escova de dente? A pessoa quando pega E tem uma estrutura Escova de dente Eu vou fazer uma piada Mas deixa Quando a pessoa se estrutura E fala Pô, um jogo ali ajudou o outro Quando você menusei Você tem uma série de jogos No qual te dá uma renda É o que aconteceu comigo O único jogo que eu investi Dinheiro do bolso Foi o PVU Mas foi muito no começo Foi o único O resto Tudo que eu estou comprando Em jogo Em moeda Que eu quero para mim É tudo do PVU Nunca mais tirei 1 centavo do bolso Nada, nada Zero Tudo que tem em jogo agora E investimento que eu tenho É tudo do PVU Olha o inovato Comprei agora Uma NFT de 35 PVU Faz 10.3 LE por hora Por 37 PVUs Tá vendo? Agora se você juntar O novato Uma NFT agora Outra depois Quando você menos ver Você vai estar com 6, 7 plantas Produzindo mais de 80 LE Por hora Isso aí Querendo ou não Por dia vai dar muito LE Futuramente vai te estruturar Para aumentar o valor Das suas moedas E que amanhã depois Que nem eles deixaram Assim a entender Que amanhã depois Pode se trocar A porcentagem de troca A conversão de LE Para PVU A gente só não sabe Se vai abaixar Ou aumentar mais Caramba 840 LE por dia Que moeda Deve ser um monte de planta É um monte né No PVU No PVU a Baby Gera LE A cada 3 dias Como ele tira Todo dia Ele falou que faz 840 LE por dia Não que ele tira É não que ele tira Se ele faz 840 por dia E demora 6 dias Para tirar Você faz 840 vezes 6 Simples Só fazer a matemática Essa pergunta é para você Michel Medeiros Mais cedo vi vocês comentando Sobre um jogo chamado Breeders Podem falar mais sobre Cara é um jogo Que a gente estava estudando Muito bonito Parece ser Uma ideia muito legal Uma mecânica do jogo Muito legal Cadê Acho que está aqui No meu negócio Breeders Assim né É Isso NFT Brasil É um jogo que parece Uma mecânica muito legal De conquistar planetas Sabe esse tipo de coisa assim Parece ser bem legal Ainda não tem Tipo muita coisa A gente conversou Com os caras É um jogo brasileiro A gente conversou Com os caras Com os desenvolvedores Do jogo E a gente marcou Para eles Tem que confirmar ainda Mas a gente marcou Com eles uma entrevista Igual a gente fez Com a galera do Dodgeball Para sexta-feira 8 horas da noite Então quem quiser Se inscreve no canal aí Que aparece Eles vão responder As perguntas Que puderem responder Lógico Tirar as dúvidas Falar mais como é Que o jogo vai funcionar Para a gente Isso mesmo Cebola Esse mercado é bem Bem, bem volátil Não dá Que nem as pessoas Perguntaram agora Mais cedo Pô, dá para viver Se a gente vive de NFT Cara, é difícil Você tem que ter muito ali Para muito tempo ali Você vendo no mercado Que a gente também Está vendo essa data Assim, 2017 A gente está vendo Que é bem volátil Então tem que tomar cuidado Porque tem gente que fala Ah, eu vou entrar hoje Ganhar muito dinheiro E vou ficar vivendo disso Você tem que saber Que é volátil Você pode ganhar um valor Ou mais você pode ganhar outro Que nem o Marcelo Falou que no AXE No começo estava dando 10 mil por mês Aí depois foi baixando E hoje Para a pessoa ganhar Uma boa grana Tem que ter um bom dinheiro Lá dentro também Para quem quer estar Nesse mercado Não vê É o que o Marcelo já falou Não vive disso Não, não, não Toma isso como renda Aproveita que está no boom Se você quer participar Se você quer entrar nisso Lógico Sempre sabendo Que você pode perder Seu dinheiro A gente não está recomendando Que vocês façam Mas se você quer fazer Estudou e quer fazer Aproveita agora Junta o máximo De dinheiro possível Põe Investe em coisas seguras Mercado imobiliário Esse tipo de coisa assim Ou então, sei lá Compre o que você quer comprar Mas não dependa disso Para viver, sabe Porque isso aí Pode morrer amanhã E acabar com tudo Verdade Olha o Neox NFT Vocês acham que o AMA Com os DEVs Vai fazer com que o PVO Seja visto de uma maneira Positiva de agora em diante? Cara, quem é hater Vai ser hater a vida inteira Não adianta eles falarem Responderem a galera Pode ser que alguns mudem a cabeça Mas Mas assim Eu sempre acredito No projeto Toda atualização Que a gente vê aqui A gente tenta A gente tenta entender O que está acontecendo Antes de sair jogando Por que eles estão fazendo isso E é Cara É cada um Não adianta Eu gosto do projeto Desde o começo Toda atualização A gente vê Vê certinho Bonitinho Antes de sair Falando coisas Sabe Eu acredito Que vai melhorar muito A mecânica Vamos dizer que eles Participaram desse AMA Amanhã eles podem vir Com o outro Eles vieram esclarecer Algumas dúvidas Sempre vai ter dúvidas É que nem um rapaz Falou que Às vezes eles respondem Uma pergunta E vem 20 questões É assim que funciona Gente Não tem como responder tudo Apesar que eles ficaram Duas horas ali Respondendo a todo mundo O que o outro falou Lá embaixo é verdade O Moraes É lembrar de usar Só o dinheiro Da cerveja Da cachaça Só da cachaça Da cerveja Não Cerveja Guarda um pouquinho Para a cerveja Mas é verdade É um dinheiro Que você pode gastar Você pode perder Quer dizer Estou com 60 PVU Que tirei do jogo Vender Ou comprar Outra NFT Estou com 3 NFT Já Eu Rodrigo Eu Aproveitaria Que eles vão clonar As plantas Para conseguir o máximo De NFT agora Eu Para você Se você tiver 5 plantas 6 plantas NFTs Quando eu clonar Você vai ter 12 Ah não gostei do jogo Achei ruim Quero sair Vende as 12 Pelo menos você tem o dobro Agora Matheus Oliveira Alguma informação Sobre o que é preciso Para o PVP Tipo quantidade mínima De plantas É necessário Para possuir Uma modder Ou não A única coisa Que a gente sabe Do PVP É que Vai ter É um limite Se eu não me engano Limite de 6 plantas Porque você Você vai usar Em cada batalha Você não precisa Ter planta NFT Para duelar Você vai ganhar Umas plantas Deles lá Que não são NFTs Em cada duelo Só que elas vão ser Muito inferiores As NFTs Então tipo assim Eu não sei se é o máximo De 6 Ou é todo mundo Usar 6 Então por exemplo Eu tenho 3 plantas Eu duelo com o Elong Que tem 3 Ou então se eu tenho 3 Ele tem 6 Eu duelo contra ele Só que com 3 do jogo Não sei como é que vai ser É a gente precisa Para ver Eu sei que eles vão Quem tiver planta NFT Vai ter muita vantagem Sobre quem não tem Vai gastar bem menos tempo Para retornar Do que quem não tem Ó Gil Sou aqui Sou engenheiro Civil Recém formado Minha meta é trazer Fazer um capital Para investir na construção civil É ótimo Todo mundo tem um propósito Ótimo Aqui a ideia do Marcelo Que ele passou para mim Eu acho legal É investir em fundo imobiliário Você compra uma moedinha E faz 3, 5 mil reais Investe em fundo imobiliário A diferença de porcentagem É muito abaixo Do que está hoje em dia Dos NFTs É Só que é mais seguro É bem mais seguro Daqui para frente Você vai 8 plantas É para o PVE Não é Rafael Isso aí é no PVE Não no PVP E aí Aos pouquinhos Você vai construindo Um mercado mais sólido E é um negócio Que vai durar Para a vida inteira Sim Um dia você coloca 1 milhão de reais No mercado imobiliário E começa a formar 10 mil por mês 15 mil por mês Depende da porcentagem A casa vai continuar lá É Você vai continuar lá É seu dinheiro Manuel França Vai ter MMR No ranking Vai Provavelmente sim Vai Já falaram MMR é aquele negócio De equilibrar ranking Ah sim Então vai ter Já falaram que vai ter sim É porque seria desvantagem Você lutar com alguém Muito mais forte que você Vai ter O cara só ia ganhar Você só ia perder E você ia ficar frustrado Por exemplo Suas 3 NFTs Ele está falando do PV Ele confundiu Ah sim Tinha uma pergunta aqui Aqui ó Do Cesar Rasteld Eles já provaram Que são honestos Mas eles não são Transparentes E objetivos Nas respostas Teve umas que eles Foram bem enfáticos Eu acho que é coisa Que eles podem falar Porque eles não podem Sair respondendo tudo Senão eles dão muito spoiler Ou sei lá Não sei Mas tem coisa Que é mistério Tem que deixar para o jogo Mas que eles estão Sendo muito honestos E devolvendo as coisas Dando oportunidade Para a galera sair Eles estão sendo Muito transparentes Com isso Se você não quer participar Porque eles falaram Agora só vai poder Converter PVO Quem tem planta A galera já ficou desesperada Aí o que eles fizeram Estenderam o tempo Você quer sair do jogo Tchau Vai embora Mas a gente Não recomenda fazer isso E olhando lá Se você for ver no grupo Antes mesmo de começar O AMA Eles falaram Esse daqui vai ser Um questionamento Para vocês decidirem Por conta própria Se vocês vão continuar No jogo Ou vão sair Simples Eles sempre foram claros Deram várias oportunidades Se você quiser continuar Continua Se você quiser sair Saia Entendeu Esse é o ponto Quando vão clonar Não deram data Só falaram que eles vão Anunciar Ah a gente vai Por exemplo Eles chegam hoje E falam A gente vai clonar as plantas Já sei lá 10 de outubro Por exemplo Aí você tem esse tempo Para conseguir o máximo De planta que você conseguir Aí clonou uma vez Não clona mais Tem que comprar a moeda No outro jogo Isso E comprar as plantas Lá para você usar Tem isso também Moeda sobe a 5 doll Tomara Tomara Querendo ou não Eles estão estruturando Para a moeda em si Ficar escassa E escasseia E gera valor Quando esse valor vai vir Não sei Porque querendo ou não O mercado é feito de pessoas Se as pessoas Estiverem em um hype E comprar a moeda Claro que ela vai subir Porque uma hora Para as vendas E começam as compras E quando a compra Entra no mercado Meu amigo Segura Olha o Leandro Henrique Valeu Leandro Pelo superchat de um real Você não fez pergunta Foi sem querer Foi errado Mas se foi só uma ajuda Muito obrigado É o teste do 50 Para você pintar o cabelo Será? Mas se você tiver uma pergunta Manda aí embaixo Que a gente dá uma prioridade Para você Mas se for só de contribuição Também Muito obrigado Valeu mesmo Escova de dente Será que pega um NFT Até dia 27 Como no farm normal Só com baby mama Eu não sei quando você começou Mas dá para pegar sim Dia 27 do que? Ou 27 do mês que vem? O mês que vem com certeza O mês que vem dá Todo mundo está fazendo O maior esforço Para bater aquelas 4 Samplings diária Se você fizer as contas Ou escova de dente Dá 120 Aí você já ganha uma Ainda sobra 20 Se você pegar E pegar E dar harvest Nas suas plantas E comprar sampling Possivelmente Dá para você pegar Até duas Se vocês começassem Hoje com 100 PVO Não, pera Se vocês começassem Hoje com 100 PVO Comprariam quantas NFT? 4 Depende do preço Aqui ó Essa aqui está barata Dá para comprar 3, 4 no máximo 4 não dá Porque não tem nenhuma 25 Depende cara Porque você pode vir Aqui ó Por exemplo A minha planta é essa aqui Dá para pegar 3 Dá para pegar 3 E melhorar A minha planta é essa aqui Donde estás? Aqui ó A minha planta é igual a essa aqui Produz 10 a menos Mas é igual a essa Se você quiser comprar É igual a minha Você compra uma Tem que olhar A produção E escolher A estratégia talvez Seria comprar 3 Produzir LE Produzir, produzir LE Porque com 3 Dá para você ganhar Até 4 sementos por mês Depende da planta É muita coisa Então O que que nem A gente estava falando Nas outras lives Futuramente A renda do PVO Consequentemente Vai vir da venda Do mercado Não vai vir mais Você ficar produzindo ali E ficar trocando E vendendo Até quando será liberado Clonar? Gente Não está liberado Para clonar Não está liberado Para clonar Não é assim que funciona Você vai acumulando NFT Eles vão chegar E vão falar assim Dia X de tal mês A gente vai clonar As suas plantas Eles vão fechar Os servidores do jogo Não sei por quanto tempo Eles vão fechar Já avisaram isso Não se desespere Esse jogo ficar offline Eles vão fechar Eles vão fechar os servidores Do jogo Para clonar As suas plantas Para a rede deles Para a rede deles Então se você tiver Três NFTs Eles vão clonar As três Exatamente a mesma coisa Tudo Para o PVP E isso vai acontecer Uma vez só Lógico Eles podem mudar isso Mas por enquanto É uma vez só Então vamos clonar amanhã Suas plantas vão ser clonadas E já era Uma vez só Não é você que clona Quando quiser Vinícius Vicente pergunta Uma dúvida Eu tenho três NFT na conta Compensa eu vender uma E tirar meu investimento Que foi de 600 reais Ou continua assim Que provável Que teria um retorno bacana Não Provável Essa palavra Não existe no mercado variável Na verdade Provável É a palavra No mercado variável É Improvável Porque você não sabe Amanhã pode subir Pode descer Depende muito O que você faria? Assim Vinícius É o que eu falei Das moedas do dodgeball Mesma coisa Cara 600 reais Está te fazendo falta agora? É você que tem que responder Essa pergunta Você tem que analisar E ver Você tem que analisar Você pode dormir mais tranquilo Vou falar Não vou apostar no jogo Isso é uma coisa Que você tem que perguntar Para você mesmo Você está confortável? Se os 600 reais estão de boa Está faltando Você precisa pagar conta com isso Se estiver faltando Você vende Mas você também tem que saber Que pode perder Sim Só quero que você saiba disso também Está te fazendo falta Ou vai te fazer falta Por exemplo Mês que vem Eu tenho que pagar a conta Com 600 reais Se tiver que pagar a conta Com 600 reais É melhor garantir o retorno Se não Espera Eu estou com 3 NFT E 85 samples Fica tranquilo Para fazer full farm NFT? Com certeza Depende Para fazer com certeza Agora a clonagem Depende Será que dá para fazer mais 3 Até o final do mês que vem? Ah dá Mas a gente não sabe Se vai ser final do mês que vem Pode ser no meio Pode ser no meio Tem isso também João Vieira Dá para tentar Falar que vai dar para fazer Já não tem como saber Esse Dodgeball é projeto legal A gente gostou A gente analisou A gente fez live com os donos O CEO do projeto mostrou a cara Pedro Tem uma live gravada aqui no nosso canal A gravação da live com ele e tal Nossa isso aqui é sortudo hein Rodrigo Rodrigo Cara eu acho que 3 NFT Tá bom né Depende do que ele ganha Ô porra As NFTs vão ser descartáveis? Isso não falaram Falaram que ele vai ter Vamos dizer que vai chegar num modo Do qual vai zerar E você não vai poder usar em outro modo Agora como vai funcionar Se vai recarregar ou não Ficou meio incerto Ó o Xelon mandou o contrato certo Da Dodgeball é esse aí mesmo Pode confiar que é esse mesmo Eu sei pelo finalzinho O Coin tem gente O Coin tem Desceball Já lançou PVP e PVE? Não Eles disseram que o PVE vem do meio para frente de outubro E o PVP só mais para o final do ano Eu mesmo vou tirar 11 PVU Quando subir e deixar 4 NF 4 4 PVU 4 2 NFTs Eu tenho 8 Eu tenho o suficiente também para fazer mais 2 NFT Eu tenho 8.1 PVU na carteira Então E eu vou deixar lá para fazer mais 2 NFT Aqui ó Matheus Godu né Eu dei a win no PVU Investi 1k Mil dólares na alta De 20 dólar do PVU Ainda não tirei meu investimento E estou nas mãos dos devs Estou com 5 NFT E torcendo de tudo para dar certo no PVE E aí? Cara, eles estão se mostrando Ser um projeto consolidado Sabe? Eles estão se mostrando Que é um projeto duradouro E que eles querem manter É questão de tempo Na minha opinião E com os outros jogos né Agora eles vão lançar outros jogos Talvez dê para vender essa planta Ou usar no outro mercado Talvez ele ganhe uma utilidade a mais Talvez suba de preço Acho que a clonagem vai demorar um pouco Pois como eles já mostraram Mostraram Pensa muito no próximo Vai esperar a galera que entrou agora No final do evento Pegar no NFT Sim, possivelmente né Eles querem que mais pessoas tenham NFT E cada dia entra mais gente Viu pessoal? Cada dia Entra mais gente É porque assim A clonagem vai ser para o PVP O PVE vai ser vinculado ao farm As plantas que você tiver No PVU né Vai ser no PVE Então se você ganhar mais semente E plantar Mesmo sem clonar Você vai poder usar no PVE A clonagem vai ser PVP O PVP vem depois Vem mais tarde Então acho que vai um tempinho mesmo Imagino eu né Aqui o Vinicius lá Do 600 reais O 600 está tranquilo no meu orçamento Acho até que eu vim dessa semana Eu pego a A quarta A quarta com 100 e meios Aí vejo certinho Estilo investimento Eu fico com as 4 NFT Valeu pessoal Tamo junto É isso O seu dinheiro é você que tem que Você que tem que Manusear né Manusear Como é que fala? É Gerenciar É Gerenciar Ó o Lucas Será que eu consigo Comecei Há uma semana Será que consigo uma NFT Até o lançamento do próximo modo? Não sei Não sei Tem que ver quando vem o próximo modo É Pode demorar 15 dias Se demorar um mês Você consegue Com certeza Agora se demorar Do as de bola não tem jogo ainda Eles disseram na nossa live Da semana passada Que vão lançar daqui Um mês Dois meses no máximo O jogo já Mas já foi a pré-venda Olha isso aqui O André B. Rodrigues Tenho duas contas Seria uma estratégia interessante Vender duas NFTs de uma E focar Em todo o retorno Na outra conta? Cara Depende do seu tempo O que você faria Se você tivesse duas contas? Hoje em dia Eu manteria as duas contas Porque como eu falei Eu já retornei investimento Nesse jogo Já lucrei Então pra mim O jogo já foi muito bom Mais do que eu esperava Pra mim Não preciso Não preciso ter medo mais Entendeu? A pessoa que tem que ficar Meio ligeira e preocupada É a pessoa que não tirou Investimento ainda Entendeu? Quem não tirou Investimento ainda Tem que ficar preocupado Se o dinheiro fizer falta Mas como eu já retornei Investimento Já tirei dinheiro Não investir em outros lugares Pra mim O que o jogo continuar Eu vou seguindo Eu vou surfando no jogo Enquanto pra mim Tive bom Se um dia eu olhar Uma atualização E falar assim Cara Que atualização ruim Eu não quero mais Aí eu saio Mas por enquanto Não tem porque sair Yuri Coles Se puder ganhar NFT de outros jogos No PVU Pra poder começar A jogar nos outros Não sei como vão Implementar isso Mas parece muito interessante Provavelmente Dê Porque vai ser Tudo na mesma chain Provavelmente Eles podem fazer Uma interligação Eu também não sei Como vai ser A gente vai ter que ver Como é que vai ser Essa implementação Yuri Já dá pra saber Por status Qual as plantas Vão ser boas No PVE No PVP Não Ainda não Não dá pra saber Ainda não João Não tem nada Pra testar No PVE Dá pra você imaginar Porque tem o O beta Pra baixar Mas no PVP É impossível Britadeira mental Como esse PVE 3.0 Irá valorizar As NFTs Como você acha Nem como É com Ele perguntou Se vai valorizar Ah é Com Ah cara Esse tipo de coisa É difícil Não dá pra saber Valorização de moeda Valorização de NFT Não dá pra saber nada Se eles falassem assim Se eles falassem assim A partir de amanhã Não dá mais pra trocar Sem sementes por NFT Só vai ter as NFTs do mercado Com certeza Porque enquanto a galera Estiver fazendo NFT Vai ser difícil Vai ser difícil O preço Aumentar Porque ninguém Eu por exemplo Hoje em dia Eu não troco Com a taxa de 500 pra 1 Eu também Eu não troco Com a PVP Pra comprar planta No máximo Comprar a PVP E comprar planta Mas A taxa de troca Tá mais barata Então eu prefiro Fazer uma semente Ah mas semente é risco Tudo bem Mas é mais barato Verdade O Indies Silence Vai ter um aumento De 5% Da conversão de LE Para o PVP Mesmo custando 500 LE Não é 5 É 10 Vai ter 10% Por semana Até lançar O próximo model Eles falaram Hoje também isso De vários grupos De comunidade O único que vejo Mais bagunça São os do PVP É o Soares Mas você fala bagunça Em que sentido Ah o povo reclama De tudo Uma coisa que você tem Que pôr na cabeça É que isso aqui Não é coisa pra te deixar rico Você pode ganhar Um negócio caro Mas não é um negócio Você vai investir 400 reais Esse mês E sair daqui Com 20 mil Entendeu Cara É investimento Os investimentos Padrões de hoje Levam anos Pra se pagar Anos Isso aqui Se paga em meses Só que não é negócio Pra te deixar rico É negócio pra Você ganhar um dinheiro Jogar Tira a ideia De ficar rico Da cabeça Mesmo que você ganhe Uma planta De sei lá Mesmo que você ganhe Uma terra Não sei como Num sorteio Que você vai ganhar 100 mil reais Pô Uma grana Legal Só que é uma vez só Uma vez na vida Eu tô na morte Você não vai tirar isso Todo mês Verdade Olha o Jackson Souza O PVU está parecendo Uma box Com diversos minigames Dentro do principal Pode ser uma ideia Bem interessante Uma proposta Pro futuro O Jackson Vamos ver Como eles vão implementar isso Os jogos que vão lançar Vai ser bem interessante É legal essa variedade Cada um foca No que quer focar Eles já falaram Que vai ser equipes Diferentes Pra cada jogo Pra cada modo Do PVU lá também A gente só tem Que esperar o tempo A única resposta Que a gente tem agora É esperar E ver O que vai acontecer Estão segurando o preço No 3 e pouco Porque já é 3 vezes Que bate no 4 E cai o valor É a galera desesperada Quem movimenta o mercado São as pessoas Então sei lá Eu vou dar exemplo O Elon tem 1000 PVU guardado Que ele não quer vender Porque tá barato Por exemplo Porque tá 3 dólares Pra ele tá barato Ele não quer O negócio bate 4 dólares Que não bate faz tempo Ele fala Pô Tá no pico Vou vender agora Aproveitar alto Aí ele vende os 1000 PVU dele O negócio afunda de novo Se a galera é só deixar Isso aí sobe Mas ninguém faz isso A galera aproveita alto Pra vender Aí ó Tá vendo O Cesar Rasteld Tá lembrando Axie Eu recuperei 33% Em 2 meses Tá vendo Querendo ou não Ele vai ter que ficar 6 meses Pra recuperar tudo Aí tem gente Que entra no PVU E quer ganhar Na primeira semana Agora né Nos níveis antigos Era uma coisa Agora depois desses farms Tudo mudou gente Tem que lembrar disso também As habilidades das NFTs Funcionam mesmo Não sabemos Não tem como saber Ainda não sabemos Não tem o jogo Não tem o jogo É Tá escrito Mas não tem o jogo Pra gente testar Tem que esperar É eu penso assim Que nem ele falou aqui Dos 3 Bateu várias vezes Num 4 E caiu Cara Se você for ver A diferença entre 3 Pra 4 É grande Você prefere vender a 3 Ou prefere vender a 4 Tem isso também Pra um ativo Que você viu valendo 2 e pouco É só você ver aqui Olha o dodgeball Mesma coisa Cara É a mesma coisa O que aconteceu Dodgeball lançou aqui A galera da emoção Deixou subir um pouco Deixou subir Deixou subir Bateu aqui A galera falou Pô Triplicou o valor Pronto Já começaram a vender Aí voltou pra cá E caiu pra cá Aí nessa aqui Como já tava abaixando o preço Ninguém mais queria vender Porque já tava barato Aí a galera começou a comprar Comprar Aí compraram um monte Vem pra cá De ontem Então É que eu lembro Que eu tava acompanhando O que acontece Quando você vai comprar aqui Quando a galera tá comprando muito O slippage fica muito alto Você tem que pagar taxas muito altas Porque o preço tá variando muito Chegou aqui Caiu Porque a galera começou a vender Aí aqui estabilizou Aí o slippage já ficou normal Aí a galera aproveitou Pra não pagar muita taxa E começou a comprar de novo Comprou 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 Aí chegou aqui Os caras que tinham moeda Falou Pô Tá caro de novo Vende Aí venderam Absurdo Aí a vela faz isso Pra baixo Aí parou aqui De novo É mercado Comprou Aí embaixo Gente vocês tem que entender Que isso aqui é feito por pessoas Pessoas compram e vendem o tempo todo Não é só porque A gente deseja Ah eu quero que Que nem o rapaz aqui Tá falando O Tiago Carvalho Mano eu vou sustentar Até passar dos 5, 6 Então todo mundo Pensa de uma forma Entendeu A gente tem um rapaz aqui Falando aqui em cima Que ele pagou Aqui ó Pê vou investir 75 dólares Eu fiz 200 dólares No farm 2.0 Tá vendo É o que a gente tá falando Aqui meu Dá pra você ganhar dinheiro Dá Mas tem gente que ia ganhar No primeiro mês Isso não dá pra ganhar mais Ó o que aconteceu O PVU quando a gente entrou Eu e o Marcelo O Elon entrou depois É Mas quando eu e o Marcelo Entrou o PVU Tava quase 11 dólares Foi lá na farm 1.0 Tava quase 11 dólares Quando eles foram trocados Do farm 1.0 Pro 2.0 Eles fecharam o jogo Por 3 ou 4 dias Não lembro quanto tempo foi Mas eles fecharam Ninguém mais vendia O que aconteceu? Ninguém vendia Não tinha como Abaixar o preço Se não tinha ninguém vendendo A galera começou a comprar Pra entrar no jogo Comprar pra entrar no jogo Pra qualquer motivo que for O preço foi subindo 3, 4 dias Sem ninguém vender Só a gente comprando Vai valorizando A moeda em 3, 4 dias Passou de 11 dólares Pra 22 Não tinha Entendeu? Dobrou de preço Por quê? Porque não tinha ninguém vendendo Se eles fizerem isso de novo agora Fecharem o jogo Por uma semana agora Esse negócio vai Pra mais de 10 dólares Fácil Fácil Porque não vai ter Ninguém vendendo Eu entendi essa pergunta Do Elton Guedes aqui Eu tirei uma NFP No PVU Mítica que dá em média 12 ele por hora Estou pensando em vender Por 100 PVU, né? 100 Pra comprar Duas com média de 10 Vocês acham que seria Uma boa ideia? Gostaria só de saber A opinião de vocês? Cara, assim, ó Talvez nos dias Dos dias de hoje Beleza Porque Eles vão querer clonar As plantas Né? E fazer E fazer, tipo Vão clonar as plantas E vai ter mais plantas Pra doelar Só que Tem que ver o seguinte Será que no PVP Essa planta mítica Não vai ser absurdamente Mais forte E te fazer bater Colocação alta E ganhar mais dinheiro? Não tô falando Que isso vai acontecer, tá? Não sei Mas por ela ser mítica Talvez ela seja mais forte Não só pela produção de LE Mas pela força dela No PVP e no PVE E considerar isso Ó o Rafael aqui Dando um adendo Realmente, Rafael O sleepage é quando Você está disposto A pagar a diferença Entre o preço Que você mandou Comprar E o preço Na hora da compra É isso mesmo É o que você tá disposto É, mas acaba Querendo ou não Acaba sendo, né? Você pagando Eu falo taxa Mas Eu sei, eu entendo É mais fácil de explicar Que o quê? Você aceita Você quer pagar um valor E acaba pagando mais caro Porque o preço Tá subindo muito Muito rápido Mas muita gente Perde dinheiro Nesse sleepage, cara Você tem que tomar cuidado E sempre ver lá A tolerância Que você está disposto E na PooCoin mesmo Tem um Que a gente aqui não vê Qual é a porcentagem Que a gente tá interferindo Na Poo ali Pra poder Ver O quanto ela vai subir Qual o tamanho Do seu peso Da compra, né? Porque às vezes você Sozinho Depende da quantidade Que você compra Você já faz o preço Subir 2, 3% Não tem data Não tem data, gente Data nenhuma Caleb, não tem Nem Caleb Reviews e vlogs Não tem data A única coisa Que a gente sabe Mais ou menos É que o PVE Não o PVP O PVE Vai ser Depois da metade de outubro Mais ou menos Eles podem adiar Mas por enquanto é isso É isso mesmo, Rafael Olha o que o Rafael Tá dizendo aí, gente Pra vocês entenderem O que é sleepage Vocês tem que olhar Muito isso Porque às vezes O sleepage Uma moeda que você compra É alto Ou deixa no automático Quando você menos vê Você sozinho Interferiu no mercado Em 5, 10% Depende da quantidade Que você entra Você vê muito isso No sleepage Que a gente falou Do NFT11 Teve pessoas Que não viu Provavelmente Não é possível Porque uma moeda Que vai ser lançada É 1,70 Alguém pagar 780 dólares Tem algo de muito errado Provavelmente Entra nesse produto Do sleepage Vamos ver Querendo ou não Interfere demais No preço dos ativos Você tem que tomar cuidado Esses bots de compra e venda É a maior sacanagem Que existe, cara Mas a gente não tem controle Sobre isso Mas é muito sacanagem Você quer comprar uma planta O bot vai e compra É sacanagem É, realmente Porque lá no mercado Tem plantas lá Eu nem sei se tá dando Pra comprar essas plantas Que estavam baratas Aqui, ó Clica em cima, João Vai dar Isso aí dá Tá dando Só não tem o PV o suficiente Nossa, ele ia comprar direto não, né? Eu sei Pera Aí vai e compra Pô, tinha uma dark Muito boa, barata Aqui, já vendeu Ontem no DSBall A galera tava botando Sleepage de 60% É, eu vi no Discord Eu tava acompanhando A public sale Eu comprei na private sale Então não me preocupei Não Public sale Eu comprei na private Na pré-sale É, eu comprei na pré-sale Public sale é a primeira Aí na public sale Eu tava vendo a galera Falando no Discord Que só tava conseguindo comprar Com sleepage de 49% Abaixo disso Eu não comprava É isso mesmo Tá vendo? Sim, ferra muito, Rafael Realmente tem que tomar Muito cuidado, gente Manda aí mais perguntas Aí, gente A gente vai ficar mais um pouco Aqui Porque a gente tem que fazer Uma série de coisas ainda Não sei A gente tem trabalho Entrei num jogo russo Pagan Goats Investi 30 dólares Do PVU lá Ainda Também não tem PVE e nem PVP Mas acredito no hype É, eu não conheço esse jogo Não Pagan Goats Já ouviu falar? Esse jogo Pagan Goats Como é que você fala russo Se o jogo é russo Tá em inglês também, né? Eu comprei essa Dark Cadê? Quem falou? Ah Olha o avonso aí Já tá raspando o tacho Lá no mercado Comprei essa Dark Tava muito boa mesmo Tava barato 26, PVU não tava É, a minha planta metal É 14 dias Demora muito Não passa nunca 14 dias Parece que tem uma Igualzinha sua aqui Não passa, cara Nossa, eu tô num ódio Porque quando eu coletar Eu já tô quase fazendo A minha segunda NFT E ainda não deu Não Eu acho que quando eu coletar A minha planta de metal Eu vou conseguir fazer Duas NFT de uma vez Tem que fazer assim Porque, querendo Não vai dar 40 e pouco Mas 40 e pouco São 80 Vai dar mais de 5 mil Porque eu já peguei Dois dias de buff É, então Me refiro aos bots De compra e venda Dos tokens Qual a opinião de vocês? Cara, isso não tem como controlar Qualquer bot é sacanagem, né? Porque o cara Acaba com o mercado Mas Fazer o quê, cara? Eu acho sacanagem, né? Eu não compro Quando vocês Compram esses Hypes Aí vocês tem que tomar Muito cuidado Porque os bots Lançam os preços pra cima E você aceita comprar ali Quando você menos Comprou lá em cima E ficou preso Então no hype lá Do lançamento de moedas Você tem que tomar Muito cuidado Muito cuidado mesmo Olha lá Entrei no Axis Esperando tirar um investimento Em 4 ou 5 meses Onde espero tirar um investimento Tão pouco tempo É o que a galera não entende, cara Os caras investem 300 reais Tudo bem Às vezes 300 reais faz falta Mas quer tirar esse dinheiro Em 2 dias 3 dias E fica desesperado Porque não consegue Não é assim, gente Tem jogo que dá pra fazer isso Tem momento que dá pra fazer isso Eu fiz isso Mas foi num momento diferente Entendeu? Hoje em dia, cara É você entender o jogo E saber esperar Olha esse Riffo Games Não vejo a hora De começar a plantar Uns Undeads No cemitério do game Colocar uns Undeads Pra arrancar a corvo Pra mim Eu quero ver Como é que eu vou pegar Um Undeads E fazer ele roçar o mato Lá pra mim Colher um Pescar um peixe Eu quero ver Como é que vai ser isso Comprei 5.000 DS-Ball Vou postar que ela vai subir Ela tá subindo, né Ela tá subindo Tá subindo Tá subindo, ó Tá subindo Ah, eu comprei ali embaixo Lá no final Tô felizão Se eu quiser vender agora Eu já tenho um puta lucro Mas eu não quero Eu quero jogar o jogo Não por enquanto, né Quem sabe Se ela não bateu um dólar aí O S3BR tá perguntando Como funciona o buff Como funciona os buffs É com climas, cara A gente fez um vídeo A gente tem um vídeo É... Do... Como é que tá passando moto Eu não consigo concentrar A gente tem um vídeo De como pegar o melhor proveito Das suas plantas NFT Que explica certinho Isso Dá uma procuradinha no canal É... Que ou aumenta a porcentagem Da produção da sua planta Ou diminui Ou não faz nada E aí você tem que ver esses dias E... E... E ver o quanto que a sua planta Vai aumentar ou diminuir Basicamente É por dia E por estação Diego R. Silva perguntou É... Comprei uma planta Que não tem como vender Diz que não tem um token Vocês já passaram por isso? Não Nunca comprei planta Eu só tenho uma planta E foi a ganhada de evento É, então Estou com uma eletro De 700 por 600 Eu só peguei buff Nossa É, a eletro só pega buff A eletro só tem buff Toda na estação Não todo dia, né? Mas as eletro só tem buff A melhor... Ou é, o melhor elemento Pra você ter em produção de LE É eletro É Não tem muito que possa fazer, né? Apesar que a planta Viu de graça Então, querendo ou não Tem gente que fala Que injeção Até injeção De graça Até injeção na testa Então, querendo ou não Vamos dizer que uma elétrica Hoje Você entra no mercado E paga Vai Não sei quanto Tá uma elétrica no mercado 51 vezes Quase 3 e pouco São 160 dólares Então, querendo ou não Eu penso que você ganhou Um presente de 150 dólares Nenhum jogo NFT deu isso pra você, né? Então Eu penso dessa Dessa forma Nossa, Diego A gente já fez uns 4, 5 resumos, Diego Depois você pode assistir a gravação, cara Foi bem curtinha Mas falaram muita coisa A gente não lembra É, você pode voltar aqui A gente não lembra Foi tanta coisa A gente tá aqui faz Quanto tempo? Cadê? Vixe, faz umas 4 horas já Que a gente tá aqui Não lembra A gente tá aqui Peguei uma light com 1.015 de dano Pra farm Digo uma porcaria Mas para o PVP O dano Ela acha que vai Me chamar Olhando aqui É o que a gente falou, cara Assim, você olhando os números Aqui em cima, né? As plantas Do dano E tal Tem que olhar só por número, né? Porque não dá pra ter ideia Se é bom ou se é ruim, né? É por número Mas Você tem que ver Se É que a gente não sabe Como é que vai ser É igual a minha Essa elétrica Viu? Hugo O que que acontece? A gente não sabe Pra que aquelas habilidades Lá das plantas Vai servir Então não tem muito Como a gente possa dizer O que que aqueles números Representam, entendeu? Então agora é esperar Eles mandarem mais um Uma notícia lá Falando como é que vai funcionar Esses modos, né? Eles vão lançar lá no substrat Como é que vai funcionar Cada habilidade Tipos de coisa Aí a gente vai lutar E você vai ver o mercado de plantas Movimentar mais ainda Pessoas querendo comprar Plantas que tem vantagens Eu vou ser sincero Eu, na minha opinião Não agora, tá? Na minha opinião Eles tem que tirar Muita gente vai me xingar Por causa disso Mas eu vou falar Eles tem que tirar A conversão de 100 saplings Pra uma coisa Só que se eles fizerem isso Diminui essa taxa de 500 ali Porque tá muito Tá muito É muito alta Não compensa Mas eles tem que tirar Essa troca de 100 saplings Pra uma NFT Porque isso não valoriza As plantas do mercado Não roda moeda Ninguém compra moeda Porque ninguém quer Comprar planta Todo mundo quer fazer a planta Todo mundo quer fazer Se tem a possibilidade de fazer A pessoa vai fazer Muito mais barato Então a moeda Não só por causa disso Mas a moeda só cai Porque a galera Só vende PVU Ninguém compra Eu tô pensando aqui Eu acho que Quando eles fizeram Farm 3.0 Vai acabar esse negócio aí Eu acho que tem que acabar Dá oportunidade pra todo mundo Avisa com antecedência Avisa um, dois meses antes Acho que um mês Eles vão falar Avisa hoje Em janeiro de 2021 A gente vai tirar essa troca Entendeu? Avisa antes A galera que quiser entrar Quiser sair Quiser se preparar Já se prepara agora Entendeu? Tem que avisar antes Não vai pegar e fazer isso amanhã É Porque a galera que investiu no jogo Tá lascada Entendeu? Verdade Na minha opinião Mas eles tem que tirar isso Pra valorizar a moeda E o mercado do jogo Diego Trindade Boa tarde Ao lado de vocês Está ótimo Parabéns Vocês acham que Pra quem tá começando agora E jogar Vale a pena Comprar direto no marketplace Uma NFT Ou farmar as plantas Bebês E fazer uma seed Obrigado 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 pelo elogio Eu acho que compensa Comprar Se você tem condição Compensa comprar uma NFT Primeiro porque a moeda Tá muito mais barata Do que ela já foi Isso Tem muita planta Que custa pouco No mercado E E não corre o risco De você pegar uma seed Ali e vir qualquer planta No mercado Você escolhe o que você quer comprar Mas É o dinheiro que você tem Que você tem que gerenciar Isso Não vão tirar Porque No próximo Atualização Como as plantas Sendo queimadas A geração De plantas Será uma necessidade De toda forma Mas eles falaram Que o modo casual Vai dar itens Pra carftar novas plantas Então vai ter Outro método De carftar planta Sem ser Com a da seeds Então pode ser Pode ser Quando entrar Esse modo agora Eles tirem o modo Das happens De Fazer novas NFT Essa é a oportunidade Para as pessoas Criarem o maior Número de NFT Possível vender Quem quer Exatamente É um negócio Que eles não podem fazer Agora Porque a galera Vamos supor Eu investi hoje Eu quero o meu NFT Aí o cara faz isso Pô sacanagem Mas eu acho Que eles Têm que fazer isso sim Mas avisaram bem antes Tipo um mês antes Desde a última live Que a gente fez Do PVU Entrou mais 102 mil pessoas Querendo ou não Essas pessoas Comprou o PVU Ou pra entrar no jogo Ou pessoas que venderam Trocaram Mas tem muita gente Entrando no jogo Ainda Então eu acho Que eles estão Dando oportunidade Realmente Para as pessoas Fazerem as plantinhas Deles E ver Onde vai dar E eles já falaram Que a principal forma De ganhar PVU Com as atualizações Vai ser no PVE Vai ser no Tower Defense Acho que essa coisa De 500 pro 1 Vai manter Porque vai ganhar Muito mais PVU No Tower Defense Então eles fazendo Tirando a conversão De Sapling Deixando os LEs Para as funções Do jogo Que é cuidar Dos undead Dos negócios lá E fazer você Ganhar PVU Com o PVE E comprar a planta Com isso Eu acho que Ia fazer o mercado Movimentar muito mais Eu acho que é a ideia Deles Porque eles falaram Que vai dar Uma nova utilidade Para o LE Que você farma E realmente Se você for ver 500 pro 1 Não compensa Você trocar Não compensa Literalmente A não ser que você Queira muito tirar E virar PVU No mercado Mas eu não venderia PVU nesse valor Se eu tivesse assim Comprei DSBall Comprei DSBall também Estou me dando muito bem Ainda vai subir muito Cara, tomara que suba Quem comprou na Prece Igual eu, Marcelo Elon Cara, se deu muito bem Está muito valorizado Mas eu não pretendo vender não Não agora Tiago, pau de língua Eu não conheço Esse jogo Pagando O rapaz falou Que é um jogo russo Eu não conheço Então não posso falar Deixa a gente fazer Não, é o que eu estou falando Tipo, eles tem que fazer isso Mais pra frente Avisar a galera E tal, entendeu Deixa eu mandar o contrato Do DSBall pra galera Aí Ah, está no site deles É só pegar aqui Ele está indo embora Ó, o contrato do DSBall É esse aqui Esse aqui é o contrato certo Mas entra no site deles Que tem o contrato lá Bonitinho Mas é esse Que é DSBall O DSBall é um jogo Que está vindo aí Que os caras fizeram A gente fez uma live Com o CEO do jogo Está nas gravações aí Do canal Quem quiser assistir É um jogo De futebol americano A gente não tem ideia De como é a gameplay ainda Porque não lançou Mas o CEO veio Falou com a gente Falou sobre o jogo Explicou como é Que vai funcionar Reveja uma live Tem que ver se é um jogo Bem legal Explicou Reveja uma live É No Outlist Eles mostraram Que qualquer pessoa Pode entrar E ter uma NFT Investindo 5 PVU Acha que a troca De simples Por uma semente Deve continuar Pra ter uma semente São 10 mil Você colocou 100 mil Aqui Acho que quem colocou É um milhão Não foi não? Não, 100 mil Ah, 100 mil é 100 mil ele Eu não sei Pra mim Na minha cabeça Eu acho que eles vão tirar Esse modo Pra mim Acho que eles vão tirar Esse modo de sempre Se eles quiserem Que a moeda Tenha mais utilidade Eu acho que devem tirar mesmo Mas é a minha opinião O que é decibel Pedro Lima É pra ele que eu tava explicando Ah, tá Nossa, tem mais perguntas Aqui pra baixo Vitor Fábio Vitor Mas se parar pra pensar Pra subir 10% Por semana Por semana Então daqui a pouco Vai chegar A 1000 LE Por um PVU Então acho Que se for pra trocar LE por PVU A hora é agora Eu prefiro comprar Samplings Pra fazer seed Eu também prefiro Eu prefiro Eu não trocaria Eu também Eu não troco Por isso que eu tô fazendo Cada vez LE que eu vou farmando Das minhas plantinhas Lá eu vou comprando Mais sampling Pra fazer seed Esse é o meu Esse é o meu trato Também no jogo Porque trocar Não compensa Cara, eu não entendo Esse preconceito Futebol americano Feito por BRs Cara, o que que tem, mano? Entendeu? É um jogo Pra começar um joguinho É um jogo de NFT Não tem nada a ver Com coisa E cara O cara O cara É feito por chinês Os caras que tão fazendo NFT 11 de futebol Brasileiro São, sei lá Lá do outro lado Do outro planeta Lá de mar Cara, a coisa que é a seguinte O jogo pode ser bom O cara pode ser estudado Ele vão E se ele estudou Futebol americano A vida inteira Jogou, sei lá Ele ama o jogo Se ele gostar do jogo Vê o jogo primeiro Tá? Vê o jogo primeiro Ou se você não gostar, cara Não joga, mano Entendeu? É simples Não tem muito o que falar Marcos Volta mais ou menos Uma hora atrás Na live Que você vai ver Que a gente falou Todos os resumos da Ana Todos No comecinho da live A gente falou Tipo, por quase duas horas Eu acho Todas as perguntas É mais fácil assistir Porque a gente vai dar Informação errada Esqueceu Então Eles tiraram Os 10% adicional No custo de conversão Vai ficar só 500 ali Por um PV Onde você viu isso? Você viu isso Kurt Lester Do farm 3.0 Do farm 3.0 Que eles iam tirar Eu sei que eles iam Vem mais 10% Parece que eles voltaram Essa ideia agora Vamos jogar no Discord deles Vamos ver no Discord deles Você não acha que compensa Muito mais gastar 10k de ali Comprando 100 sandboxes Dropar? Não Não, porque eu falo por mim Eu não droparia Eu também não Eu sou muito azarado Não vale, não vale Não vale A gente já viu o vídeo De uns caras abrindo Tipo umas 100 caixas E não tirou uma, cara Teve um vídeo Que eu vi de um rapaz Que ele comprou também Cara, não pagou Nem os itens que ele ganhou Eu falei, mano Prefiro trocar a Cid Teve um cara Que ele abriu Quantas que foi, Marcelo? 40 e 20 plantas Não, não Aquele que dropou duas sementes Lembra que você viu O vídeo dele? Foi 10, né? Teve um cara Teve um cara Que se eu não me engano Ele abriu 11 caixas Ele dropou duas sementes Em 11 caixas E no outro dia Uma das plantas Dropou, outro dia não, né? Um dia depois Da planta estar plantadinha lá Ele dropou uma semente Da planta Em uma semana Ele fez 3 NFTs Aquele era rara É Então, cara Você tem que Deixa eu ver no discordo dele Se tem essa informação Mestre careca Boa tarde, meus queridos Mestre careca Boa tarde, meus queridos Por conta O máximo de troca De 100 repolhos Por uma semente É 5? Depois só podemos Comprar De onde você tira Essa informação Mestre careca? Você pode ir farmando Lá as suas plantinhas Trocando Fazendo NFT Até eles trocarem O modo lá Pro 3.0 Entendeu? É assim que funciona Não tem limite Quando você conseguir fazer Você vai fazendo O bom é que Quanto mais você fizer Você vai migrar Pro outro modo Eles vão clonar Suas plantas daqui E vai colocar No outro modo E você vai poder Jogar os dois modos Sem Um custo adicional Que seria comprar As plantas No modo PVP Ricardo Balista Brasileiro Não pode entender Futebol americano Agora a gente Entende futebol E a origem dele É inglês É bem isso Ricardo O que uma coisa Tem a ver com a outra? É a mesma coisa Amanhã a Coca-Cola Falar Ah, eu quero vender água Apesar que eles já vendem água Eles vendem suco Eles não vendem só refrigerante Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Como que faz Pra ganhar seed Com a NFT plantada Toda NFT Qualquer uma Qualquer uma Tem 1% de chance Por dia De dropar uma semente Mais um vaso E se você colocar O vaso grande Que é o Acho que na minha opinião O único que compensa Colocar em NFT Vai mais um por cento Você pode colocar dois vasos Só que não aumenta a porcentagem Só dura 60 dias Porque cada um dura 30 Se você colocar dois Ele dura 60 Mas a porcentagem Continua sendo um a mais Então você fica com 2% por dia De dropar uma semente Aparece Moraes Compra em DSBall na Pancake Que era essa parada É um dólar Até o final da live Então compra É o que a gente Tá falando do mercado Clica lá no coisa Cara Estão começando a vender Porque bateu mais caro Se ninguém vender agora E deixar assim Mesmo que ninguém compre Cara Esse negócio vai valorizando Daqui a pouco Tá 1.7 centavos Excelente Você tava falando Da troca de 100 simples E concordo que Eventualmente tem que tirar Mas será que o objetivo Deles não é Baixar o preço da NFT As místicas ainda São uma fortuna Por que? Qual que é a probabilidade De você tirar uma? Sei lá cara Eu sei que eu tirei Uma vermelha Uma rara E quase fiquei pelado Em casa Fiquei feliz Eu saí mandando foto Pra todo mundo Caralho Tirei uma planta rara Nossa Aí fiquei feliz Mas cara Imagina você tirar uma mítica O Sandro Se você for ver Olha o mercado Qual as plantas Que mais saíram Esse é o ponto Você vai vendo lá Que as plantas Que mais saíram Foram quase todas iguais Agora quando você Tem a probabilidade De tirar uma planta melhor É óbvio que ela vai valer mais Por que? Há uma demanda muito grande Pra ela E isso gera valor Agora uma planta Que tem demasiadamente Demais no mercado Vai valer menos É simples Não adianta você falar Eu vou tirar uma planta Ela vai valer 50 Pra você Eu não sabia nem Que planta você vai tirar Então querendo ou não É uma questão de sorte Sorte Cadê? Curse list Se você comprar 100 caixas Ganhar várias mamas E eles tirarem o modo farm Você vai ficar no prejuízo Ou que vai terminar muito Pra tu usar elas Acho que no máximo de 10 E gasta as mamas Pra ganhar Eles falaram já Vai ter uma queima Vai ter uma utilidade Pra mama Eles falaram isso No ama Isso No ama Eles falaram no ama Que a planta Eles falaram no ama Que a planta mama Vai ter uma utilidade Diferente Nesses modos de jogo Só não sabemos qual Eles falaram que vai ter como você Destituir a planta E ela virar um item Pra você usar em outra coisa Resumidamente Pra quem tem mother Pra quem tem mother tree A planta mama Não vai ficar lá Parada no inventário Ela vai ter uma utilidade Isso Vai ter uma utilidade O bom seria Se você pudesse trocar Por LE Porque ele vai ter mais utilidade Ainda no próximo modo Quando eu entrei Duplicou Ao transformar os LE Ao invés de ganhar 350 LE Com 5 PV1 Ganhei 700 E dropei 3 babies Regando as Não tem como responder Não Regando as plantas Dos outros terrenos Eu fico com o pé atrás Com os devs Daqui pra frente Hello Cara O jogo mudou muito Desde essa parte Eu acho que era 1.0 Né Marcelo Que eles Que você tinha que Regar os fiscinhos Não era 1.0 Era 1.0 Mudou muita coisa Viu Hello Pode mudar? Pode Tem previsão? Não Saiba que você sempre Tem que ficar com o pé atrás Esse é o negócio do jogo Fique com o pé atrás Que ele pode mudar Pra melhor Ou o dev Pode fazer alguma coisa E atrapalhar seus plantos A vida é assim também Em que momento Que dropa a planta A semente Então Parece que ela é igual É um curvo Você acorda assim Ela tá mexendo assim Do lado da sua planta Aí eu não sei Se você só consegue Ela quando colher Ou se você clicar em cima Você pega Mas ela fica lá Aí você ganha semente Sai correndo pelado De cueca Eu saio correndo de cueca Se for uma mística Eu saio correndo pelado Olha o cara Tirou uma mística Agora eu quero ver Essa mística do Firefox Tirou uma mística Agora Caramba Começou de novo Aquela porcara Você não copiou Você copiou a coisa errada Copia a coisa errada Banda esse maluco aí Pelo amor de Deus Coisa chata Deixa eu copiar Cadê Esse aqui Ocultar o usuário Nesse canal Pronto Boa criada É depois você Dê uma Nossa 1172 horas Mas ela tá dando 14.5 PVUs É muito igual Mas quem tá falando Que é Fire Tá errado Alguma coisa Ele tá falando Que é Fire Mítica Mítica aqui É roxo Ah roxo Tá a cor Entendi A raridade Tiago Balderlin Balderlin Não Não tem Se você não tiver planta Eles vão completar o seu time Com plantas não NFT Só que elas vão ser Muito Inferiores Às plantas NFT Quanto mais plantas NFT Você tiver É melhor seu resultado Isso Tirei foto aqui Sobe Cadê Tirei a foto da live Postei lá no chat Do PVU Oficial Pô Muito obrigado Valeu Valeu Andrei Telechea A semente que você Pega De uma NFT Gera uma NFT Aleatória Ou tem relação Com a planta Que dopou a semente Aleatória É aleatória Toda semente é aleatória A probabilidade A semente é uma caixinha Qual a probabilidade De tirar uma mística 0.01 Não faço Nem ideia Então Também não sei Não sei Só sei que se eu tirar uma mística Eu fico muito feliz Muito feliz Eu guardo ela Tiro um molduro Tiro um print da tela E faço um quadro Já disseram o limite Que cada NFT tem pra jogar Não Ainda não foi falado Falaram que vai ter durabilidade E cada partida Que você ganhar Vai tirar um de durabilidade Você perder Não perde nada Só não ganha nada também Felipe FF É muito ruim Entrar com 5 PVU Hoje e depois Colocar mais 4 PVU Depende Se o preço baixar É bom Se subir é ruim É subir é ruim Eu já É que a gente Tava no jogo antes A gente pegou nosso PVU Os LE Trocou pro PVU Deixou na carteira Pra quando precisasse demais Gerar NFT E gastar os 4 A gente já tivesse ele Depende da sua estratégia Se você quiser começar o jogo hoje Não ter dinheiro pra colocar os 4 a mais Começa com 5 Vai farmando 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 E amanhã depois Você compra os 4 Mas você tem que saber Que amanhã pode subir o preço O decibol não dá pra comprar com BNB? Dá O decibol Ele tá listado na Pucon e na Pancake Você pode BUSD e BNB Qualquer moeda que tiver na Pancake Você pode fazer a troca direta Qualquer moeda que você troca na Pancake direta Ou na Pucon Só que você já tem que estar na rede da BSC Essa moeda Clannins Vocês acham que o valor das NFT Do PVP Será mais caro? Cara Lei de mercado Se for igual aqui Não, cara Entendeu? Se começarem É que eu acho que no PVP Não vai ter como você multiplicar planta Ficar fazendo planta Atrás de planta Então talvez Traga uma escassez no mercado Que faça ficar mais caro Mas não tem como saber Essas coisas de valor Gente A gente não tem como saber Não dá pra saber Principalmente em jogo Que depende mais das pessoas Do que do próprio mercado Em todo mercado é pessoa Existe análise gráfica Mas normalmente não funciona Em gráfico de jogo É É porque é muito sentimental É que nem a gente fala Todo mercado é sentimental É feito por pessoas Se as pessoas Precisarem do dinheiro Eles vão vender a mercado Há uma série de fatores E convoenças Que uma se mistura com a outra Pode derrubar o preço Ou a pessoa pode estar muito otimista E fazer o preço subir Entendeu? Tem tudo isso Tem data pro lançamento 3.0? Não Não tem data Pra nada Olha o Diego Trindade Essas sementes que dropam Tem probabilidade de vir mama Ou planta bebê Ou já é garantido Uma planta NFT 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 Toda semente Era uma NFT Todas Todas Tem como dizer qual que é o site Você usa pra ver as plantinhas Manda o site pra ele ali Esse aqui Tô com uma moda 3Dark 3060 dividido por 216 Porra, tá dando bastante Uma elétrica 662 por 60 Tá dando 10 e pouco aqui Será que mando tudo pro farm 3.0 Quando começar Vai valer a pena mudar a moda? Não sei Não sei, cara Não tem como a gente saber isso A gente não sabe Como é que vai funcionar o PVP Todo jogo tem meta Isso você não tem como negar Todo jogo sempre tem um negócio Que tá mais forte do que outro Tem uma planta Ou um boneco Que tá mais forte do que outro A gente só vai conseguir saber Esse tipo de coisa Quando lançar o jogo Lançou o jogo Falou, pô É igual o Binemon É igual o Binemon Quando lançou Cara Titã Titã sempre foi bom Mas viram que Titã Era absurdo e forte Depois de um tempo Eu mesmo não vendo Eu deixo lá É esperar o jogo E ver o que vai tá forte E o que vai tá ruim Eu não vejo Fala moçada Voltei E vocês viram, né? Minha equipe aqui é fera, né? Será que eu saio aqui Fico tranquilo Porque assim Às vezes a gente Tem uma diversa estratégia e tal Mas de valores Vocês viram O que é aquele negócio Que a gente sempre fala Investir apenas O que você pode perder Sempre 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 o dinheiro Da Coca-Cola Que o Elan diz Nunca o do Pão Procurar Procurar sempre A melhor informação A gente está sempre buscando Coisas importantes Pra mostrar pra vocês A gente Não vem mostrar aqui O que que dá mais like Pelo contrário, né? Tem uma galera Que chega aqui e fala Ah, vocês passam pano Você não sei o que Cara, a gente tem a nossa opinião Cada um tem a sua opinião Quando a gente acha Que não é bom Até deram um super chat aqui Falando de um jogo Que a gente não acha bom Aí a gente pegou e falou Crypto Cars Deram um super chat aqui Falando do Crypto Cars E a gente falou Que não acha bom Aí cada um tem a sua Tem a sua visão A gente passa O que a gente acha Que é interessante aqui Do jogo O que não é interessante E o PVU Desde quando foi lançado Aí eles tem se mostrado Bastante Consistentes Eu até estava falando aqui No começo da live No começo da live Que eles falaram E aí eu até pedi Para o pessoal comentar Eu conheci o PVU Dia 10 ou 11 de agosto Foi quando eu entrei Dia 10 ou 11 de agosto Só que teve uma galera Que participou do ICO ICO Que é a oferta pública inicial Quando o jogo vai lançar É aquela pré-venda lá E teve uma galera Que não conseguiu comprar No ICO Não conseguiu comprar O que os caras do PVU fizeram? Eles devolveram o dinheiro Para todo mundo Que não conseguiu comprar Eles devolveram Para todo mundo Que não conseguiu comprar E aí eu não estava Eles falaram isso Eu perguntei para a galera Tinha alguém aqui no chat A gente estava com Mais de mil pessoas ao vivo Aqui no chat E eu falei Tinha alguém nessa época Que pode confirmar essa informação Pelo menos 3 confirmaram Essa informação aqui no nosso chat Que eles devolveram o dinheiro Então mostra que Eles são pessoas sérias Depois também Quando foi mudado o farm 2.0 Para o 2.5 Eles colocaram aquela história De que você precisava Ter uma planta NFT Para você poder trocar E aí a galera ficou putaça Foi dia 1º de setembro Isso eu lembro bem A gente tem um chat aqui A gente tem um Também era aniversário Da minha irmã Estava fácil E a gente fez Uma live Nesse dia E a gente explicou Para a galera Como que estava acontecendo E eles foram lá Ouviram a comunidade Voltar atrás Falar assim Não faz o seguinte A gente vai mudar De qualquer forma Porém Você que não gostou Saia do jogo Você tem uma semana Para sair do jogo E aí a galera Podia ir lá Converter No valor normal E sair do jogo Então assim A princípio Os caras Os caras Os devs Eles têm mostrado Que são pessoas sérias Eu sempre me incomodei Um pouquinho Por eles nunca terem aparecido Eu acho Eu falo Não é obrigatório Mas é uma baita credibilidade Quando o cara aparece E dá a cara a tapa Ele mostra assim O que ele está fazendo Quando a gente fizer um jogo Vocês vão conhecer nossa cara Exatamente Dá muita cara a tapa Eu prefiro Falei Não é obrigatório Mas que é legal Quando eles fazem isso É legal E hoje eles deram uma explicação Para isso Eles deram uma explicação Para isso Falando que eles já foram Até ameaçados Então por isso Por enquanto Eles estão tomando Algumas providências legais Para depois aparecerem Mas que eles vão aparecer No futuro Foi isso que eles falaram hoje Aí fica a questão Eu não sei Se foi desculpa deles ou não Mas fica aí O que eles comentaram Sempre quando mexe No bolso da galera Com bolso Com dinheiro Sempre tem uma galera Apaixonada Que nem a gente A gente não tem nada a ver Com o jogo A gente não consegue nem Falar com o Júlio A gente quer falar com o Júlio Para fazer uma live com ele A gente está conseguindo De outros jogos Fazer lives muito legais Aqui entrevistando a galera A gente quer fazer com o Júlio Também A gente não consegue nem Falar com ele Mas a gente está aqui Mostrando a nossa opinião E mesmo assim A galera já fica puta Porque a gente Às vezes defende o jogo Assim A gente fala o seguinte O jogo Cometeram erros? Cometeram Fizeram erros Cometeram vários erros Mas eles estão explicando Eles estão se mostrando Que não são um scan Eles ouvem a comunidade Que nem no caso E muda alguma coisa Então assim Não estou falando Eles mesmos falaram Que estão errados Eles mesmos falaram Que erraram no jogo Erraram Eles mesmos falaram Que erraram Mas cara Tem que ter muita coragem E ser correto Para você admitir Que você errou E fazer o possível Para melhorar Porque errar Todo mundo erra Enfim Eu gosto de investir Em projetos Que eu vejo Que as pessoas São sérias E aparentemente Até agora Os caras do PVU Se mostraram Bastante sérios Bom, vamos lá Já falei bastante aqui Um pouco A galera vai responder A gente tem que procurar Saber que tem muita gente Falando aí É o tal do Pagan Gods É um jogo Que a gente podia dar uma analisada Vamos dar uma analisada Des Pagan Gods Tem aquele Tetan Arena Também Que a galera falou Que é muito bom Parece LOL Pelo que me falaram Parece LOL Eu não pesquisei direito ainda Falaram muito bem dele Tem o outro lá Como que é? Chubi Sei lá Que falaram aqui Chubi Sei lá Alguma coisa aqui Que falaram aqui também Para a gente olhar Chubi Chubi Se alguém está aí E aí Qual é o que eu acho Com C C-H Chubi Alguma coisa assim Falaram para a gente Analisar também A gente, cara Tem muito jogo Para analisar E a gente está procurando Aqui oportunidades Para poder trazer Para a galera E O que mais? O que mais? O que a galera Está falando aqui? O Miriam Eu joguei O Rodeiro jogou Fala aí Joguei muito pouco Não gostei muito É um jogo de celular É muito ruim de jogar Não gostei do estilo do jogo Não achei legal E eu ouvi muita gente Falando que gasta Olha lá Chubi Tem muita gente Gastando muito tempo Para ganhar pouco Mas é um jogo Que você não gasta nada Para começar E se você tem tempo E paciência Não tem por que não É de graça Olha lá Pega, pega mais Pega, pega mais Pega mais O que que é? Fala de detalhes Show de bola Então galera O que a gente está falando Aqui para vocês? O que a gente está Mostrando É que A gente procura projetos Que se mostram sérios Que se mostram sérios Não significa que os caras Não podem errar Eles podem sim errar Obrigado Eles podem errar Eles erram Mas a princípio são sérios Agora tem jogos Que a gente não acha Que é sério o projeto E aí a gente não Recomenda o investimento O Peter Sobre o Doge Superball Doge Superball Lembrando que a gente Não pode fazer Recomendação de investimento Aqui E a gente não faz A gente fala O que a gente está fazendo O que a gente fez? Os caras entraram Em contato com a gente E aí a gente pegou E eu falei assim Não, peraí Eu quero saber tudo Sobre esse cara E aí eu peguei O CEO lá O Pedro Peguei o WhatsApp dele Liguei pra ele Conversei E aí troquei várias Perguntei várias coisas Pra ele Aí ele apareceu No chat Nossa Ele fez uma live Com a gente Explicou A gente perguntou Tudo que ele queria perguntar Pra ele Ele explicou Dando a cara O Instagram dele é aberto Tem a família dele lá Você vê O cara aí do PVU Não quer mostrar a cara Por medo de ameaça Ele já foi ameaçado Ele já foi ameaçado Agora você imagina Se o cara faz uma coisa errada Aqui no Brasil E o cara deixou tudo aberto Tudo aberto No Instagram dele E tudo mais Tá no próprio site Do Dojo Super Bowl É um cara que tem muita vontade De fazer um negócio certo Na minha opinião E eu tô botando fé Eu tô botando fé Eu investi o meu dinheiro lá E até agora Tô me dando bem Eu também Mas sempre lembrando Que independe se o cara Ele é bom Ou quer fazer o correto Ele pode errar Ele pode errar Pode cometer erros no jogo Pode cometer outras coisas Enfim Ele pode fazer Mas o projeto Parece ser muito interessante Eu dei uma pesquisada No projeto E o projeto Parece ser muito interessante Desde a parte do token Que queima 11% A cada vez que você compra E vende Desculpa Que tem uma taxa De 11% E queima 2% Do valor Ontem ele tava falando Numa live Ele não foi uma live Que ele já tinha arrecadado 25 mil dólares Só de taxa Você viu isso? Só de taxa Pra desenvolver o jogo Tipo assim Ele não precisou queimar moeda Nem nada Só a compra e venda Do Tolkien Dojo Super Bowl Ele tem uma taxa Que vai pros desenvolvedores Ele já arrecadou 25 mil dólares Só com a venda ali Na venda pública 25 mil dólares Agora deve ter arrecadado mais Pra poder desenvolver o jogo Então assim Tem muita Muita coisa interessante A história dele O negócio de taxa Pra você poder Sacar Nos primeiros 18 dias Se você não esperar No primeiro dia Se você ganha A recompensa do jogo E se você quiser vender Ela no primeiro dia Você pode Mas você pede 50% Na hora de converter Esse negócio do contrato Desses 11% Então assim Eu tenho achado Um projeto bem legal O Dojo Super Bowl Mas que pode acontecer De não dar certo Galera A gente tem que saber Que não pode Eu investi Investi até uma grana boa Pra falar a verdade Mas que pode acontecer De não dar certo Pode acontecer De não dar certo Pode acontecer De não dar certo A galera tá pedindo Bastante o site Do Dojo Manda pra eles Vou mandar aqui Então Galera 974 likes Quase um K Será que bate? Vocês ajudam a gente nisso? Quem não deu o likezão ainda Dá um likezinha Se inscreve no canal A gente tá tentando ajudar vocês Aqui falando dos projetos Falando sobre o que a gente Gosta de fazer Então quem tiver aí Um coração Aquele coração maravilhoso De mãe Pra dar um likezinha aí Falta 26 Pra gente bater nos mil aqui Muito bom Então aí tá do Dojo Super Bowl Lembrando que eu sempre falo Que isso não é recomendação de investimento Lembrando Fica bem claro isso Fica bem claro Ó Aqui tá o número do contrato deles Cuidado pra não cair em scan Ontem tinha uma galera Comprando scan Comprando contrato scan Tipo Não era o contrato deles É com o mesmo nome Porém Um contrato falso E há muita gente Comprando contrato falso ontem E a gente falou Pô Complicado né Tanto que eles colocaram No site aqui Qual que é o contrato Verdadeiro Eu acho um projeto Bem legal E tudo mais A gente pesquisou aqui E a gente já tá falando Pra galera Que sexta-feira A gente vai fazer uma live Com o pessoal do Breeders Breeders Outro jogo brasileiro Já ouviram falar do Breeders? Quem ouviu falar do Breeders? Aqui? Quem ouviu falar do Breeders? Outro jogo brasileiro Muito bem feito Muito bem feito Já tem stake já? Eles tão falando Que vão fazer né Eles falaram Que iam fazer a live Com a gente Depois do stake É Chegamos a mil então É Muito bom galera Muito obrigado Muito obrigado E ó Nós vamos fazer uma live Com os devs do Breeders Os caras Na sexta-feira à noite Oito horas da noite E essa que é a nossa ideia A gente quer trazer esses caras Pra dar a cara a tapa aqui Pra mostrar Pra falar Pra falar O que eles tão fazendo Qual que é a pretensão Eles se apresentarem Pra galera Pra gente poder Tirar dúvida mesmo Se a gente quer investir Ou não no jogo Se vale a pena Se não vale a pena Então A gente tá querendo A gente queria falar Com o Júlio lá Quem sabe o canal Começa a crescer agora A gente consegue chegar no Júlio Lá do PVU E a gente troca uma ideia Com ele Coloca ele aqui Pra galera Descer-lhe a pergunta No Júlio lá Do PVU Pra ele poder discutir Com a galera aqui Grande Júlio Mod Brasil É o Júlio lá Do PVU Até vocês podiam ir lá No Discord Falar Dá uma entrevista Para a gente Coloca ele lá Para ele poder chegar Para a gente poder Descer Um monte de pergunta Para a gente poder fazer Enche o saco do cara Se ele vai ficar com raiva Da gente Pelo amor de Deus Nunca mais Pois é Nesse sentido Lembra muito o esquema De pirâmides Precisa Precisa de novos usuários Entrando para pagar os primeiros Não digo que é internacional Intencional Não tem como saber isso O qual Léo De que você está falando Léo Dos NFC games Ainda nem são jogos Só stack 90% dos jogos Sim Tem muito jogo Que está em desenvolvimento Você paga Para você entrar No desenvolvimento Agora Eu vou entrar Em alguns detalhes Aqui Se você quiser falar De economia Eu falo bastante Eu gosto de economia E tudo mais Pega o Elon Musk O cara mais rico Do mundo atualmente O cara mais rico Do mundo atualmente A Tesla Por muito tempo O Elon Musk Foi colocado Como um cara ridículo Que ele estava Arrecadando muito dinheiro E não produzia nada A Tesla demorou Até começar a produzir Os carros Que agora estão virando sucesso Agora todo mundo Está pagando pau Para o cara Mas por muito tempo O Elon Musk Foi considerado um cara Que só arrecadava dinheiro E não produzia nada E não produzia nada O Elon Musk Era o mais rico do mundo E o cara O Elon Musk É um cara Assim Muito Ele é um cara Muito arrojado Porque assim Ele ganhou dinheiro Com o Paypal Ficou rico Ele podia ficar quieto Ele ganhou dinheiro Com o Paypal Quem não sabe do Paypal Ele era um dos donos Do Paypal Ficou rico E ele podia ficar quieto Sabe o que ele fez Ele pegou o dinheiro Dele inteiro Que ele ganhou do Paypal E fez all-in Na Tesla All-in O que é all-in Colocou todo o dinheiro lá Ele podia perder tudo Zerar Ele começou a arrecadar Um monte de dinheiro Com um monte de coisa Para produzir uma empresa Que não existia Então é a mesma coisa Os jogos NFT agora A gente está trazendo um paralelo Para o mundo de criptomoedas Os caras estão de financiamento Para os jogos Então os jogos não existem Realmente Muitos jogos não existem Então é fase beta E tudo mais Investe quem quer O que a gente investe A gente investe no projeto Na seriedade do projeto É sempre assim Que a gente procura investir Na seriedade do projeto Qual que é Eu não sei se vocês sabem A Netshoes ficou 12, 13 anos Sem dar lucro Você acredita 12, 13 anos Sem dar lucro Sem dar lucro E foi vendido Para o Magazine E o Luiz Acho que com prejuízo Certo A Netshoes O Uber Uber eu não sei Se está dando lucro agora Mas ficou muitos anos Dando prejuízo Uber Uber Prejuízo Mas pode dar uma olhada Que eles não tinham lucro Até pelo menos No final do ano passado Que não tinha lucro Então lógico galera É a mesma coisa Todo projeto Todo projeto No começo Eles estão de financiamento Eles estão lá O jogo não existe É verdade Não tem como produzir Agora Agora A gente tem que ver Se o projeto é sério Ou não Quem quiser entrar agora Tem maior chance De ganhar mais dinheiro Mas maior risco também O retorno do investimento ROI É proporcional Ao lucro que você tem É proporcional Ao risco que você tem É proporcional ao risco Então se você está investindo agora Que o jogo não foi desenvolvido Saiba que você pode não ganhar nada Que você pode perder tudo Mas isso é falar do tempo todo Aqui O tempo todo Aqui Para a galera É falar do tempo todo Agora O que a gente analisa São projetos Quem está por trás Pessoas e tudo mais O PVU até então Era um dos poucos jogos Que não tinha nada A gente não sabia Quem era o dono Não sabia Quem era nada Mas eles estavam Só se mostrando certos Pelas atitudes deles Mas pelo jeito Eu acho que esse PVU Começou com um grupo de cara Estou falando a minha opinião Falou assim Cara vamos fazer um jogo aqui Vamos Mas a gente não tem Porra nenhuma de dinheiro Não tem nada de dinheiro Não tem nada Mas a gente tem boa vontade A gente sabe fazer um negócio Vamos fazer Vamos Aí jogaram lá Para ver o que dava E bombou Na minha opinião Bombou o negócio Entendeu E os caras não davam conta Tanto que eles não tem Eles não tem um investidor por trás Eles falaram hoje Eles não tem um investidor E nem pretende ter Eles não tem um investidor por trás Forte Eles não tem um monte de coisa No PVU E até então Não tinha mostrado a cara Nada e tudo mais Agora É muito mais interessante Quando a galera Dá a cara tapa Então assim O PVU pelo menos Eles mostraram Bastante boa vontade Toda vez que Que nem no começo Para financiar o jogo Quem não conseguiu comprar Eles devolveram o dinheiro Cara já começaram Correto Já começaram certo Devolveu o dinheiro Para todo mundo Que não conseguiu comprar Durante o jogo Mudaram Aí a galera achava Que não ia conseguir tirar o dinheiro Eles não Tá aqui ó Quem quiser pode tirar o dinheiro Foram lá e mudaram Então assim E agora eles estão fazendo E agora eles estão fazendo um monte de coisa E eles falaram ainda Eles falaram assim Pessoal A gente vai responder um monte de pergunta E aí vocês vêm Para vocês Eles falam desse jeito Se faz sentido para vocês Continuar com a gente ou não Tá na ama No começo da ama deles No começo da live deles Que é na live eles falaram Ó Nós estamos aqui para responder E depois disso aqui Vocês decidem Se vocês querem continuar com a gente ou não Opinião Vocês que decidem Se quiser continuar com a gente ou não O Breeder Já dá para comprar? Cara Eu preciso pesquisar esse negócio direito Eu preciso conversar com os caras Eu preciso conversar com o cara Eu vi perguntando do Super Bowl Super Bowl dá É Você entra no site deles No Dodges Ball Pega o contrato certo Pelo amor de Deus Pega o contrato certo Não vai pegar o contrato errado Tá E você pode comprar na Pancake Ou na Pocon Se você quiser Mas vai no contrato certo Entra no site deles Não pega o contrato errado Breeders a gente vai conversar com os caras Para eles explicarem certinho A gente sabe que vai ter Vai ter staking da moeda Só não sabe quando vai ser isso Mas vai ter Cara Mas esse Breeders É um jogo fenomenal O Rodrigo Quando eu vi a primeira vez Ele começou a pesquisar Aí ele falou assim Meu que jogo legal A ideia do jogo De conquistar o planeta Fazer batalhas travadas Entre guilds Sabe Essas coisas assim Raça de clonar genes Parece ser muito Muito legal Um jogo bem Star Wars Bem galáxia E os gráficos do cara Ele falou pra gente Que o designer dele Trabalhou na Disney Por isso que a qualidade Do jogo É bonito pra caramba Olha a qualidade Do jogo Do design Entendeu Então assim E eles vão estar aqui Conversando com a gente Acho que eles não fizeram Nenhuma live até agora Conversando com a galera E eles vão estar com a gente Ele ainda marcou Com a equipe dele Ele marcou Ele falou assim Me passa uma sugestão de horário Que eu tenho que ver com a minha equipe Quando vai poder Falar com vocês E eles vão vir falar com a gente Tirar dúvida Falar sobre o jogo E tudo mais Eu tô botando muita fé Nesse Breeders aqui Viu galera Tô botando muita fé Nesse Breeders aqui Tá parecendo o Star Atlas Eu ainda o Star Atlas É outro jogo Que eu boto muita fé Muita fé também Principalmente pra ele Tá na rede da Solana Solana é uma rede Fenomenal E a gente tá achando Muito interessante A ideia Do Star Atlas Pra quem tá perguntando O que é ama Ama significa Ask me anything Ou seja Pergunte-me qualquer coisa Então Pode ver que agora Eles tem soltado Isso né Pergunte-me qualquer coisa É muito Por isso que o pessoal Tem feito né Coloca as lives aí Quando eles estão apresentando Eles colocam Ama Tal Quer dizer Você pergunta qualquer coisa aí Seria em inglês né AMA Português ama mesmo A gente A gente ama A gente ama Ama O artista fez trabalho Pro Coppola Aquele do cinema Olha isso cara Olha isso O artista dos caras Do Breeders Não é um baita De um projeto Muito legal Esse Breeders Um baita De um projeto Mas legal É que os caras São super humildes Chegamos pra conversar Com eles Não beleza Vamos fazer a live Vamos fazer O cara falou assim Ainda pra gente Se quiser a gente faz Até só tamp Pra divulgar pra galera Cara muito gente boa Muito gente boa Vamos trazer eles aqui Pra trocar uma ideia Pro pessoal conhecer aqui E ver sobre esses jogos É isso que a gente quer A gente quer trazer jogos aqui Que tem oportunidades E que tem projetos sérios Se o jogo vai dar certo ou não Galera A gente não tem como ter certeza Não tem como Ninguém vai ter certeza Se o jogo vai dar certo ou não Vai depender Às vezes o cara faz um negócio Puta Um negócio fodido E o jogo não vai pra frente Acontece Faz parte da vida Faz parte Agora o que a gente analisa É projeto O cara tá fazendo um negócio direito Tá fazendo um negócio bonito Tá fazendo uma coisa com Correta Entende É nesse ponto que a gente vê É nesse ponto que a gente vê Ó O link do Breeders Eu vou mandar pra vocês Vou mandar aqui No coisa pra vocês Vou mandar aqui O do Breeders E não esquece De seguir a gente Sexta-feira vai ter live Com os caras Cara E jogo brazuca Eu boto tanta fé Pra mim Principalmente quando fala Que é brasileiro Aí que eu animo O pessoal fala o contrário Aqui Fala brasileiro Aí que vai dar scan Vai dar problema Meu Brasileiro é requisitado Em tudo que é lugar do mundo Sabe Eu já trabalhei Em empresa multinacional Eu sei quanto que era valorizado Lá fora Tipo Verdade É Eu já trabalhei em empresa multinacional Já viajei em vários lugares do mundo Eu sei como é valorizado E aqui dentro do Brasil A gente fica nessa frescura Que Ai Brasil Porra mano Vamos valorizar o que tem aqui Tem muito cara sacana Que tem Mas como tem em outros lugares também Tem muito cara sacana em outros lugares também Faz parte Mas assim Tem muita gente boa Aqui no Brasil Muita gente boa Muita gente com cabeça Muita gente que desenvolve coisa fera Muita gente quer fazer projetos bons É isso que a gente tá mostrando aqui pra vocês Esse projeto bem interessante mesmo Olha aqui cara Que bonita as cartas E tudo mais Cara É O site Cara Eu acho que é o site mais bonito Que eu vi até agora O do Breeders Acho que é o site Acho que é o site mais bonito Que eu vi até agora Do Breeders Ó Já tem parceiros aí Tudo mais Enfim Então São muito legais Muito legais mesmo Muito legais mesmo Galera Eu acho que A gente já falou bastante né Falou bastante Ah Deu quantas horas aí de live Deu umas 6 horas de live A gente tá pra encerrar aqui A gente tá pra encerrar A gente agradece pra caramba A galera que ficou com a gente A gente era pra falar só do PVU E acabar na AMA lá Mas ficamos mais quantas horas aí Além de terminar da AMA Ficamos mais umas 3 horas aqui A gente tem coisa pra fazer aqui Tem coisa pra fazer aqui Com Na empresa também A gente agradece bastante Todo mundo Todo mundo Que Ficou aqui com a gente Todo mundo Que Continuou aqui na nossa live Que elogiou a gente Que deu like Que se inscreveu no canal Que acompanhou Super chat A gente agradece pra caramba A gente tá No nosso Discord Nossa comunidade tá crescendo Nosso Discord Já tem quase 1.100 pessoas lá Já passou de mil né É passou Muito bom galera Muito bom A gente tá sempre que possível lá Trocando ideia com a galera E assim Tamo montando uma comunidade Bem legal Pra gente poder discutir Todas as coisas lá O Rafael tá aí Moderador da nossa Nosso Discord lá também Ajuda pra caramba A gente lá E Agradeço vocês De verdade mesmo A gente não esperava Bateu 1.100 pessoas Simultâneas Aqui nessa live A gente falou Muita informação legal Esperamos aí Que a gente continue Crescendo a comunidade E que possamos Achar projetos bons Pra gente poder ganhar dinheiro Pra gente poder investir Ainda estamos no aguardo De um superchat De 50 reais 50 reais Não foi dessa vez Que o Rodrigo Virou Yoda Prometeram Falaram aí Que perguntaram Se dessem um superchat De 50 reais Que eu ia pintar O cabelo de louro E imitar o Yoda Ainda dá tempo Ainda dá tempo Mas não faz isso comigo Olha o Sandro Só vou ler essa mensagem Do Sandro Que ele falou Exatamente O desenvolvedor BR É super cotado Em vários países Nosso mercado É bem competitivo Aqui e gera bons profissionais Exatamente Como eu disse Eu sou formado em computação Eu fiz mestrado em computação Eu fui professor de universidade E eu fui Viajei pra fora do Brasil Trabalhei em grande multinacional Como desenvolvedor Então eu sei muito bem Do que eu tô falando Desenvolvedor brasileiro É bem cotado E é muito Eu posso falar com propriedade disso Só que a galera Tem esse pé atrás Com o que é feito aqui Então não valoriza O que acontece aqui Beleza pessoal Muito obrigado aí Muito obrigado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Ativar a notificação E aí estamos juntos Aê Agora faz o esquema De string ending Hã? Coloca no string live String end Cadê? Vamos lá Aqui Vamos terminar Aqui em Charles Embaixo 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 Se inscrever